Salve, salve família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Foi mal. Aqui do meu lado tá o Monarcão. E aí, galera? Verdade, essa é a minha câmera. Tudo bom com vocês? Aqui na minha frente o merda do Maurício Meirelles. Cara, se eu falar, comecei com um coronavírus. Essa aí era se bateu. Porque eu peguei a água do Igão achando que era a minha. E ele tossiu sete vezes antes. Sim, sim. O Igão é conhecido por... E do lado do Maurício aqui é a putinha do Flow. Isso. Vamos lá. De novo. Vamos embora. Vamos embora. É engraçado que dá pra ver que o Petri é o cara que é chamado quando não tem convidado. E hoje ele foi chamado comigo. Ou seja, vocês me consideram um não convidado. Pior que eu. Por isso que eu falei, o merda do Maurício. Tipo, o Maurício não vai render. Põe o Petri lá. Põe o Petri porque aí dá uma segurada. Eu tapo o buraco e tu não sei o que tu é. Eu não sou nada. Ele é o buraco maior. Ele é o buraco. Tá abaixo do buraco. Ah, você... Eu tapo o buraco. Tu vem atrás de mim. Ou seja... Não, você veio... É, você veio pra salvar algo. Você veio pra salvar a minha merda aqui. Eu sou pior do que você. Sim, então é o pior do que o buraco. O buraco é ruim. Cara, e se na verdade é o contrário? Tipo, caralho, o Petri já veio cinco vezes e não tem o que falar. Vai lá, Maurício. Dá uma força porque ele fala sempre a mesma coisa. Dá uma merda de suicídio, depressão. Vai lá. Entendi. Dá um help lá. Vai junto pra animar um pouco. Traz umas mulheres pra ouvir. Traz um público um pouco mais aberto. Uma galera um pouco mais tolerante. Porque sempre que ele vem é o mesmo cara. Cara, sempre quando ele vem, nossa audiência acaba porque a gente se mata. Não precisa de um outro cara. Na verdade da audiência. Você se mata. Então tu é o... Como é que é o novembro amarelo? Como é que é o nome? Tu é isso. Você é o novembro amarelo. Cara. Tu é ele inteiro. Eu sou o novembro amarelo. Pronto. Esse foi o início do podcast. E agora a gente tá falando de nossa... Monaco, fala aí da Twitch, vai. A Twitch é uma incrível empresa de streaming na internet, né? Se você quiser ver o Flow ao vivo, na íntegra, primeira vez que todo mundo na Twitch é que acontece, ok? Então vem aqui, twitch.tv.flowpodcast. E parte dessa parceria inclui você poder mandar 300 bits pra gente e mandar uma pergunta, mandar uma exclamação, mandar o Petri tomar no cu, qualquer coisa que você queira. Só o Petri, né? Só o Petri. O resto também. E o Petri tem o direito de mandar você tomar no cu de volta. Pagando. Se ele pagar... Mas eu quero 500 bits. Se o Petri pagar, cara. Se o Petri pagar. Você tem que pagar. Se ele pagar 300 bits. Ah, eu pago 300 bits. Então toma aqui. Tira 300 bits. Caralho, será que o futuro vai ser uns grandes superchat acontecendo ao vivo? O cara fala assim, tá pago, pronto. Imagina, os caras olham e falam assim, eu converso com você por 400 bits. É, exatamente. Essa resposta você quer é 300 bits. Eu achei ele justo. Porque tem os caras que... Onde é que é a rua das palmeiras? É 20 bits. É 20 bits. Exato. O cara do Uber. Quer que eu siga o Waze 20 bits? Não sei mais o que eu tô falando. Vai ser o futuro, velho. Tudo vai ser tipo, pra pegar o Uber até um lugar, é 10 reais. Agora, se você quiser ir por outro caminho, se você quiser que eu vire essa rua, mais 5. Nossa, aí vai ficar ruim. Vai gamificar o mundo. Se você quiser conversar comigo, tu me paga, né? Eu também. A corrida. Exatamente. Eu recebo pra conversar contigo. Exatamente. E aí a gente tá rindo, mas no futuro a gente vai pegar essa conversa e vai ver que foi isso mesmo. Caralho, os caras criaram um puta aplicativo. Isso é muito Black Mirror. A China já é assim, cara. Aquele WeChat dos caras, eles estão caminhando pra esse lado. Eles pagam tudo no WeChat. É tudo no WeChat e tem umas coisas malucas rolando lá, mano. A gente só não sabe porque a gente tá aqui. E lá é tudo fechado. Sei lá. Bom, mas tem o Cortes do Flow também, que é o canal que pega as melhores partes da conversa e joga no YouTube pra você ver. E tem também o nosso querido patrocinador, a Exit Lag, que é uma plataforma de melhoramento, de conexão. Se você tem uma conexão porca nos seus jogos online, você pode só pegar a Exit Lag pra lá te salvar. Você tem três dias grátis pra testar sem ter que colocar o cartão de crédito. E aí se funcionar, você assina, coloca o cartão de crédito lá e pega a mensalidade e joga um jogo liso, liso, liso. O melhor jogo que você vai jogar na vida, possivelmente, se o seu problema for conexão na internet. Funciona pra torrent? Baixar filme pirata? Eu não sei te dizer, cara, mas é possível que sim. Eles podem... É que eu sei que eles têm que otimizar o serviço pra o jogo específico, né? Ou eles fazem isso. É, tu meio que seleciona o jogo, correto, Jean? Eu tenho que selecionar numa lista lá. Provavelmente a gente não tá na lista não. É. Eu só que sacaneei mesmo o Merchan aqui. Eu ia falar isso, cara. É maravilhoso. A gente tá atrapalhando o Merchan que você tem que fazer pra ganhar uma grana, pra sustentar isso. E a gente imagina o RH. Na verdade, você não atrapalha nem um pouco, sabe por quê? Porque você adiciona um pedaço de conteúdo no meio dos nossos propagandas, então as pessoas vão ver isso, e então frequentemente elas vão ver as propagandas na expectativa de pegar esse pedaço de conteúdo. Vamos fazer duas horas só falando do Merchan. De Exit Lag. Só de Exit Lag e Twitch. Só de... Se alguma empresa quiser pagar nós todos aqui na mesa pra fazer isso... Só conversar durante duas horas sobre a tua marca. Tua marca. Contato arroba arturpetri.com É maravilhoso. E o novo pomarola? E os caras... Porra, o tomate, duas horas. Por que não? Isso é genial. Cara... Nestlé, tamo aí. Cara, vamos fazer uma pizza com esse pomarola. Estamos criando aqui agora, ao vivo, um novo mercado. É o Flow, Petri e Meirelles só falando sobre o patrocinador. Exato. O programa é três horas sobre uma marca. Sobre uma marca. E a gente vai... Fala qualquer coisa. Foda-se por uma merda a marca. É, não, mas tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Você vai pagar pra ouvir coisas que a gente acha sobre você. A gente vai tentar usar e vamos falar o que a gente achar sobre o negócio. É, chama-se pesquisa isso, na verdade. Se você quiser que a gente fale da BMW, você tem que mandar a BMW pra cada um. Isso. Senão é foda. Não, o AB. A gente vai ter que falar do AB, o Petri botando. O fluxo. É, mas todo mundo tem namorado aqui. Você dá pra namorado e dá o check-up. Pega o maluco e fica olhando, ó. Ah, parabéns. Tá absorvendo bem o sonho. Aí depois vai lá e faz um frango ao molho pardo. Eu posso só começar... Foi ruim essa, né? Não sei o que é isso aí. Eu posso começar a falar um negócio? É. É, foi bem ruim mesmo. A gente perdeu a ideia. O cara do patrocínio tava, mano, essa ideia é... Não, não, os caras vão falar. Não, frango ao molho pardo. Melhor não, deixa pra lá. Alô, Porchat, tô com uma ideia. É você falando duas horas. Só não pode falar frango com molho pardo. Só não chama o Igor, foto. Pior que a gente... Bom, deixa eu falar um bagulho aqui. Tá bom, tá bom. Não, sabe o que eu queria falar? Primeiramente, muito legal estar aqui e tal. Eu e Petri... Isso que é isso? Calma. É o horário eleitoral? Não, calma. Eu e Petri, a gente se falou durante nove horas. E a gente apagou o Metaforando do nosso canal. Ah, é? É guerra contra Vitor Metaforando. A gente não quer mais Vitor Metaforando vivo. Caralho! Isso aí. Pode ler a minha expressão, o que é verdade. É verdade, ó. Ó, eles estão assim. Tô bravo, mano. Não, eu tô brincando. Não, eu tô brincando. Porque assim... O cara é o Batman, não tô nem zoando. Não tô nem zoando. Cara, o cara não tô zoando. Cara, tem uma lasca aqui nessa mesa. Aí você... O que que fez essa lasca? Um baterengue. É? Ah, eu tô ligado. É, mas um de verdade, não é um de mentira. Ele fez um, ele jogou e ficou preso aqui. Cara, ele jogou... Sim. Não sei, eu acho que tá... Não, esse daí foi o outro cara. Foi um gamer que também tem essa... Ele jogou um raio. Esse foi o da Dona Bela, esse aí. Ele tá com... Ele tava com o Shuriken do Naruto. Tá ligado? Kunai, é. Não, mas ele é fodido. Eu tô brincando só pra explicar, porque a gente tava... O Petrinho tava muito preparado pra vir aqui. É, eu sei. Oito horas da noite. É muito triste. A gente fez um roteiro. Não, é muito triste. A gente descobri pela internet. Eu me senti tipo os caras da Globo que tão sendo demitidos, tá ligado? O cara vê pelo UOL. Caralho. Oi, minha mulher tá namorando um... Outro. O outro? O Rodrigo Santoro. É uma merda os tempos de hoje, porque você descobre pela mídia. Não foi vocês que me ligaram. Ai, não. O melhor de tudo dessa história... A gente viu pelo Twitter. Foi o áudio que ele me mandou, cara. É o seguinte. Eu e o Petrinho aqui, é uma dúvida aqui que surgiu, cara. Porra, a gente não tinha combinado hoje aí as três. Calma. Vamos fazer a timeline? A timeline foi. Petri postou assim. Galera, hoje eu tô no Flow. Vai ser demais. Aí eu dei um RT. Eu gastei um RT com essa informação. De um milhão de seguidores. De um milhão de seguidores. O tipo, galera, vou tá eu e Petri. Aí se criou uma expectativa em suicidas. Caralho, vai ser legal o meu dia. Talvez... Quarentena, não aguento mais. Não aguento mais. Vou me divertir. Vou me divertir. Aí daqui a pouco, da Agenda Flow, o Vitor Metaforano. A gente olhou e falou... Ah, os caras devem ter um cara, um estagiário. Ele é louco. Ele é louco. E o foda é que, como era vocês, eu não sabia se vocês estavam falando sério. É uma merda. Se eu realmente tinha errado essa porra. Que é tenso pra caralho. Aí rolou eu e Petri assim. Cara, acho que os caras se confundiram. Não, não é possível. Pera aí. Oi, Igão. Tudo bem? Ele mandou o áudio maior doce. Tá ligado? Tranquilão. Não, porra. Sem me zoar nada. Tá ligado? E sabe onde é que eu vi que deu merda? Porque eu vi que você ouviu e não respondeu. Eu falei, deu merda. Porque ele foi... Certeza que ele ouviu e ligou pra uma galera. Caralho, caralho. Ô, os caras tão lá... Quem é que tá no dia 8 aí mesmo? Qual é? O dia 8 é quem mesmo? É exatamente isso. Mas tem uma vantagem. Mas tem uma puta vantagem quando isso acontece. Que assim, você cagou. Legal pra caralho. Monarco. Não, e hoje vem uns carros de Uber. É mó bom me pegar assim. Porque os caras tão muito se preocupados. É, vem um Toyota Corolla. É, vem um Corolla. Vem um Carolla. Foi um fixe pra tu, foi um Corolla. Foi um Corolla. Eu vi. Eu vi um puta Uber foda. Eu falei, certeza que os caras tão se sentindo muito culpados. Vai vir uma cesta de maçã pra gente daqui a pouco. Cara, o pior é que eu marquei contigo. Mano, dia 3 dá pra mim. Aí eu falei com o Petri. Porra, dia 3 dá? Não dá, pô. Beleza, dia 3 é tranquilo. Aí, ok. Aí sentei ali no sofá ali, porra, de um tempo. E falei com a maior certeza do mundo. Dia 8, não foi? Ele chegou dia 8, 8 horas. O Petri merece. Pode marcar, pode marcar. Por que que eu falei dia 8? Eu não sei. Porque eu falei 8 horas. Eu acho que... Deve ter sido. Pode ser. Qual horário que você pode? Eu falei 8. Aí o Mongo... Dia 8. Ou mês 8. Deve estar marcado agosto. Agosto inteiro. Eu e Petri. Era pra eles estarem aqui agora, não é verdade? Não. Aí você toca a campainha. E aí o Victor metaforando entra aqui. Vem o metaforando. Não era eu, meu? Caso o PC se queira pronto. Ele, puta, tá bom. Veio amanhã. É uma merda pros convidados do Flow, cara. Os caras faziam uma puta fila, aglomeração. É hoje. Tem um grupo no ar só dos caras. Eles conversam. Hoje é tu ou sou eu? Não. Hoje sou eu. Eles marcam e a galera conversa entre si pra quem vai. Pessoal, recebi o convite do Flow. E você? Quando você pode? Quando você pode? Ó, tô na de fora. Sou o último filha. Tô na de fora. E vocês ficam aqui esperando. É uma agenda que se automarca. Exatamente. E pior que essa não, foi a pior cagada que a gente já cometeu aqui no canal. Cara, a gente já teve cagadas de muito mais... Ó, pra você ter uma ideia. É uma agenda que automarca é muito bom. É um grupo de WhatsApp que fica falando, mano, acho que não sou eu não. Metaforando. Vai você, o cara vai de cobaia, o cara... Ô, hoje eu não... Ele mesmo manda. Hoje eu não posso não, tem como alguém me cobrir. Aí eu vou no teu dia e tal. A gente tá cobrindo alguém hoje. É. A gente nem sabe quem é. A gente tá aqui por sorte, Petri. Quem chegar primeiro, entra. Daqui a pouco a gente sai e tá lá o Cid Moreira e... Ah, caralho. Com a Bíblia. Com a Bíblia. Hoje eu ia ler o versículo 2. Mas fala aí se ia falar da merda que vocês fizeram com o Maicon. Cara, então, essa cagada aí é um... Se a gente for colocar na escala monárquica... Essa é o que define a escala monárquica, inclusive. Não, calma, calma. A minha cagada, na escala monárquica, ela tá uns 6, mais ou menos. Era 10, tá ligado? Porque a cagada monárquica nível 10 é a seguinte. E eu vou relatá-la. Ponto por ponto. Távamos sentados aqui. Era... Ia acontecer num... Sei lá. Num sábado, vai. Com o Maicon Kister. E aí o monárquico falou. Não. Ó. O Maicon tá perguntando aqui as paradas. Tô mandando aqui pra ele aqui os... Os dados do voo. Aí, beleza. Aí no dia seguinte o monárquico acordou a gente. Aí, vamos lá buscar o Maicon lá. Lá em Congonhas. Aí, beleza. Aí fomos de carro. Chegamos lá no... Chegamos no aeroporto. Aí desce outro cara do avião. Cara, não. Chegamos no aeroporto... Michael Jackson cover. Ué, mano, era o Maicon? Aí tô eu procurando o voo, mané. Cadê o voo pra cá? Caralho. Ô, monárquico, cadê o voo? O monárquico tá... Caralho, fiz uma merda inacreditável. Aí a gente... Ah, beleza. A gente vai ter que sair de Congonhas e buscar o cara em Guarulhos. Esqueci que mudei pra São Paulo. Essa foi a merda que eu fiz. Sei lá, vim pro aeroporto errado. Foi o que eu pensei. Eu não sei se o Ginha pensou isso, mas foi o que eu pensei. Caralho. Só tamo no aeroporto errado. Aí ele, cara... Caralho, eu comprei. Isso assim, o Maicon já tinha ido de manhã pro aeroporto. Ele da floresta, já contou. Ele tinha ido pro aeroporto, já chegou lá e... Caralho, não é agora, é de tarde o voo. Aí voltou pra casa. Isso, o aeroporto era longe, porque eu tinha comprado o aeroporto errado. Porque tem o aeroporto da cidade dele e eu comprei da cidade vizinha. Porque eu sou burro. E esqueci que ele morava na cidade vizinha. Mas ele não viu também? Ele viu e falou, ah, tudo bem, uma hora eu vou. Cara, porque não dá pra acreditar. Porque o Monarch comprou assim, ó. No sábado, ele ia... O que o Monarch comprou era, no sábado, saía daqui e voltava pra onde ele tá. Puta que pariu. E no domingo, era um voo de manhã de lá pra cá. Então, é o contrário do que tinha que ser de verdade. É maconha, né, irmão? Tinha que ser de lá pra cá. No sábado. Porque ele tá vindo, ele não tá voltando, tá ligado? Caralho, eu acho que tu mexeu no espaço-tempo. Sim. E aí o Maicon foi de manhã pro aeroporto, porque ele achou que como a passagem de lá pra cá era de manhã, ele não viu que era no domingo. Aí ele, pô, é de manhã. Aí saiu de casa de manhã pra ir pro aeroporto. Eu tenho um bagulho que, assim, eu tenho uma história... Essa é a cagada de 10, tá ligado? Essa daí... Mas, assim, todos nós temos isso. É porque a nossa cabeça, ela tá muito turbulenta. Eu não sei, acho que ele é mais organizado, talvez. Eu tento, eu tento. É, porque, assim, a minha cabeça, ela é muito turbulenta. Como eu vivo, não mais agora, mas como eu vivi em show o tempo todo, vai, não sei o quê... Por exemplo, tem a história do Porchat que vocês já viram. É muito boa essa história do Porchat, que ele pegou um voo errado. Ah, sim, ele foi parar na... Em Maceió. Mas que ele pegou um voo errado? Como é que deixaram ele entrar no voo? Aconteceu isso comigo. Como? Sei lá, por exemplo... E comigo foi pior do que o do Porchat, porque o Porchat tava no aeroporto indo pra um lugar. Ele só errou a porta e entrou. Eu errei o dia. Segunda vez que isso acontece comigo. Tem uma merda que é o seguinte... O cara saiu em setembro. Não, o cara entrou em julho. O número do voo, ele tem a mesma quantidade de números do número de hora. É tipo 14h36 é o nome do voo. Ah, entendi. E o horário das coisas é 14h30. Aliás, fica a dica aí. Companhias aéreas. Mudem. Bota umas letras nessa porra. Põe uma letra. Porque você vê assim, tipo, o voo é... Ou então põe nomes de voos que não vai ser um horário claramente. Tipo assim, qual o nome do voo é... Começa com 7. É. 999. O nome do voo é 14h30. Porra, é muito um horário, tá ligado? Não é 14h33. Porque, tipo, o cara não vai marcar um voo 14h33. É um nome meio quebrado. E aí eu ia fazer o risorama lá em Curitiba. Eu confundi essas porra. Eu achei que era sábado o meu voo e na verdade era... Era... Eu achei que meu voo era sábado e na verdade era domingo. Aí eu cheguei. O que que é? Tô no portão no Saguão. Tá Rafinha Bastos. Tá Murilo Couto. Tá o Thiago Ventuão. Ah, tá tudo certo. Aí eu falei, tá certo. Porque como é um festival de humor, eu sou sábado, domingo. Eu falei, tá. Não é a galera do meu show. Mas eles estão indo antes, na minha cabeça, né? Pra lá bater papo. Aí eu entrei no voo, conversando com o Rafinha. Quando eu vi, eu tava indo pra Curitiba. E eu fui. E fiquei lá um dia a mais. Ah, então deu tudo certo. Porque fui pra Curitiba mesmo. É, mas meio errado eu conseguir entrar nesse voo. Isso que eu tô falando. Porque se tem um cara com um pensamento... O meu pensamento era só chegar num show. Às vezes tem um cara falando, não quero matar o comandante. Eu vou explodir um avião hoje. Agora fica a dica aí pros psicopatas. É fácil invadir um voo. É fácil pra caralho. Você sabe comprar o voo, né? Você tinha um voo. E você tava num assento... Eu também tenho esse voo. Que também tinha 40 reais pra matar o voo. Que ninguém nem tinha escolhido. É, tava um voo meio tranquilo. Meio vaziozão. Meio vaziozão. Caralho, que bizarro. Ah, os maiores voos são esses. São. Os vaziozão. Porque dá pra tu peidar tranquilo. Ah, putz. Uma vez eu fui pros Estados Unidos e eu dei a cagada de um fã meu ser o cara que... Putz. Eu tava as cadeiras e ele me deu uma fileira cheia de... Só pra mim, tá ligado? Foi muito bom. E o Petri já fez um putz tipo... Putz, esses caras são uns putz amados. Eu odeio os fãs. Eu achei que um fã... Tinha sentado pro teu lado puxando papo. Imagina. Um fã chato, né? Um dia inteiro puxando. Tem fã chata. Mas é muito bom. O putz do Petri foi... Ah, todos os meus fãs são insuportáveis. Mas eu não avião até os Estados Unidos com um fã meu do lado? Eu não me aguento. Imagina um cara que é meu fã. Caralho, agora a gente chegou à conclusão por que os caras têm um avião. A gente entendeu o Justin Bieber. Aqui. O Nunes. Ah, boa. Não é verdade? Porque imagina como é que deve ser. O Justin Bieber indo de Delta Airlines. Ele senta, tem o cara... Não acredito. Ele, caralho. De novo. Eu só queria ler um livro. Ah, mas ele compra a primeira classe, né? Ah, mas sempre tem um cara... Ah, mas tem um fã. Caralho, eu tenho uma empresa, né? O papo é outro. Mas é chato igual... É igual. O papo é outro, mas porém continua chato. É, o cara tá falando, mano, eu tenho uma empresa. Se eu podia patrocinar, o cara tá... Toma meu cartão. É. É um cara que dá cartão. Já rolou o lance de um cara me dar um cartão dentro de um voo mesmo. Sim, 88. Na Varig. Quem dá cartão, caralho? Cara, foi na... Chato, pá, cara. Na penúltima... Não, acho que foi na última. Não, na penúltima E3 que eu fiz. Ô, cartão é muito chato. É você entregando um lixo pra um cara. Eu não quero esse lixo. Bota no lixo isso aqui. É. É tipo você dar um atum pro cara. Toma aí. Você não vai usar essa merda. Verdade. Um atum. Toma uma sardinha. Toma aqui essa salada de atum aqui que eu não quero comer. Joga fora lá pra mim. Obrigado. É muito descoberto. Se você tá cadeia com a minha câmera. Se você tem cartões, você é um filho da puta. Que você não... Você tá entregando lixo pras pessoas que você não tem saco de jogar. Isso. Inclusive, eu vou começar a dar cartão de outras pessoas que não sou eu. Tá aqui, ó. Doutor Aurélio. Joga fora pra mim. É o repasse de cartão. Tipo o livro que as pessoas vão se emprestando. Vamos fazer isso com um cartão. Pega meu cartão. O cara lê. Não é a Maurício. Tá a Luísio. É um cara. E o cara te dá o outro do Marco. Exato. Se você troca o cartão... Vamos trocar cartão, vamos. Eu jogo isso aí fora pra tudo. Você joga isso fora, você joga pra mim. Beleza, beleza. O que tá viajando. Eu tô viajando na história. Muito bom essa expressão que tu faz no meio da conversa. É muito bom. Maravilhoso. É do caralho. Vai, vamos voltar à entrevista. Como é que tá a carreira? Vai, perguntas. Pelo amor de Deus. E aí, Petri, quais são os planos pro futuro? Como é que tá o coraçãozinho? Conta pra gente. Pois é, tu ainda tá namorando. Isso é uma surpresa. Deu duas semanas de namoro, eu mandei um áudio pra Maria. Ela disse, cara, me ajuda. Como é que eu faço isso aqui? Cara, isso foi maravilhoso. Como é que eu explico pra ela o que é um comediante? Como é que funciona a piada? Cara, sabe qual é um bate-papo legal pra gente... Tudo bem que não tem pauta, mas um bate-papo que é legal é... Os meus papos com Petri é muito engraçado. Porque aquele dia que você me ligou, por causa do contador, aquilo ali é maravilhoso. Não, eu mandei pra eles também. Eu mandei pra todo mundo na minha agenda. É maravilhoso. O Petri me ligou um dia assim, do nada. Ele falou, cara, pô, tô começando a ganhar uma graninha agora com podcast e tal. E eu tenho que... Puta, é muito legal que assim, a gente é jovem. De cabeça, de falar as merda. Mas tem umas paradas de adulto que a gente não quer ter. Exatamente. E é uma puta... Contador, tu envelhece 10 anos na hora. É, quando você entra em... Preciso falar com o Álvaro, o contador, é porque você já tá meio no nível do tipo... Velho. Nasce uma gravata na hora. Nasce uma gravata, você tem o fax. Brota um fax. Brota um fax na tua casa. Nossa. Abre o Excel automaticamente. É uma merda. A gente não quer... O Monark erra... O Monark erra o horário do voo do My Conquista. Não, ele erra muito. Ele vai fazer o imposto de renda. Você entende a cagada que é? Ele erra o aeroporto de horário. Tem coisas que você não pode não ter maturidade. Tipo, o imposto de renda. O imposto de renda, ele não tem lugar pra um cara que toma um M&D. Não tem. Mano, ou você faz certo ou você vai preso. E aí o Pedro me ligou do tipo assim... Mano, agora a minha empresa tá no... Como é que é? Tava no Simples. Microempresa. É, começa a ser uma merda esses assuntos. Inclusive, esse assunto agora... A audiência caiu muito. Esse assunto é uma merda. É porque você come no Haskell quando você fala desse assunto. Você almoça num buffet. Almoça no Haskell. Aqueles lugares de 80 reais. Ah, não sei, cara. Eu sou... Enfim. Aí o Petri chegou pra mim e falou assim, velho... Enfim, foda-se essa daí, vai. Vamos lá. Como é que é fazer... Como é que você falou o que você falou? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer pra não ser preso? Pra não ser preso. Porque eu fiz sucesso, basicamente. É, aí eu falei, velho... O governo precisa me roubar. É. Mas aí eu comecei a bater um papo e falei assim, cara, quando você começa a preencher imposto de renda, você começa a entender uns caras que estão tão loucos que vão abraçar a porra de um pato na Paulista. Porque... Cara, é... Né? Do nada o Petri tinha uma grana. Me bateu uma depressão do nada. Do nada ele tinha uma grana. Aí ele... Ah, ele tá indo bem. Aí chega um momento que o governo fala assim, Petri, você tá indo bem demais, né? Tá ganhando dinheiro na minha esquina aqui. É. Vamos fazer agora um impostinho melhor? Aí do nada, o segundo passo do Petri é ganhar menos do que ele ganhava. É. Então é mais inteligente ele não ganhar tanto pra ele ganhar mais. Olha, é uma puta loucura. Mas é, mas é total essa porra aí. Porque o pior estágio... Ou você é milionário, ou você tá abaixo desse... Quando você entra nesse lugar que é uma merda... É quando tu chega perto de ser milionário e tu volta uns 20 passos. É, você fala... Não, nem milionário, que assim... É, eu usei só pra... É, você quando tá simples. Você é o cara que abriu uma tenda e vende... Não, então é um MEI. Então é um... MEI. Tu paga 50 conto por mês lá. Você vende abacate na tua empresa. Você fala, vou vender abacate, tá aqui. Aí de repente você tá vendendo 50 reais, de repente você fala assim, caralho, eu vendo 2.500 abacates de reais. Se eu vender 2.504, eu vou começar a ganhar 1.600. É. E aí você fica nesse 1.600 durante 30 anos da tua vida. É isso que é porra. É isso. Porque aí você não consegue... Pior que você tá falando zoando, mas eu acho que com certeza isso é um... É isso, velho. Um grande fator, um grande fator, com certeza. É isso. O Estado brasileiro só fode. Todas as... As... Tudo tá pra, tipo, roubar o mais... Não, porque na verdade... Porque não é tão fácil roubar do rico, tá ligado? Não, mas na verdade é necessário. Vamos lá. Não, assim... O Ricardo Eletro lá se fudeu. Se fudeu. Verdade, né? Sim, mas não tô falando que é necessário o Estado, não é isso? É necessário algumas coisas, tipo, ter imposto pra ser... Não dá pra... Eu não acredito que dá. Ah, cada um por si. Não dá. Num país como o Brasil, não dá. Não, não. Mas dá pra você deixar os indivíduos por livre e espontânea vontade formarem coletivos pra... Não, tudo bem, tudo bem. Aí a gente vai numa questão política. É muito Rafael Lima. É, a gente vai entrar num assunto, o Emicida vai falar. Fudeu. Essa merda vai virar pílula no Twitter, vai ter um cara do... Só o Emicida, você é foda. Pra mim, o mais foda que tem é o Emicida. Mas assim, vai estar o patriota Bolsonaro pegando essa entrevista e falando... Esses caras não tem um mano... Não é isso. Não, não. Tudo menos o patriota Bolsonaro. Eu não quero... E vai ter o petista também falando a mesma coisa. Exatamente. Vai ter o... E aí vai me chamar de... Fascista, direitista. Eu não quero entrar nisso. Eu não quero entrar nisso. Eu só quero entrar. Eu só quero entrar que foi muito engraçado, eu e Petri, que a gente antigamente ficava falando de, pô, aquela mina é mó gostosa. Ele, não, porque eu amei. É uma merda esse espaço. É, não, a gente só falou merda durante três anos. E aí do nada eu mandei um áudio sobre finanças. Você vê como um imposto de renda fode a vida da pessoa? Ele virou chatão. O Petri virou... Instantaneamente. Nossa, ele instantaneamente deletou teu contato. Aí quando você mandou de novo, ele... Ah, caralho. Deixa eu te chamar aqui de novo. É, foi tipo... Não, Petri é o meu brother de falar merda e tal. Aí de repente tá o Petri falando de um negócio... Que tu não quer saber pra começar. Foda-se. Não, eu quero ajudar. Pau no cu do Petri, cara. Não, eu gosto do Petri. Não, e quando eu percebi que eu tava irregular, eu senti uma puta de uma ansiedade. É. Aí eu comecei a mandar pra todo mundo. Mandei pra ele, mandei pra eles. Conheço o contador. Mas tu no fim das contas, tu arrumou uma porra do contador, cara? Sim. O meu, né? Fernando... Ah, não respondeu lá. Não andou. O meu contador é uma estrela. Não andou. O meu contador, deixa eu ver. Ah, inclusive, Igor, tu tá com os papéis que tu tem pra encher e... Verdade. Eu resolvendo o assunto. Só o Igor. Ah, gente, é que foda. Caralho, esse é um puta... Outro podcast, pô. Bater papo sobre burocracia. Burocracia. Ah, esse é um podcast que tem assunto aí. Caralho, o pior que chegou mesmo lá o bagulho pra eu ter que imprimir e assinar a TerraZ. Eu trouxe da Luana, mas não trouxe esse. E tem que autenticar também. Ah, é, a pica é autenticar, é verdade. É tipo uma esposa batendo papo na marido, cara. Tem que autenticar um bagulho, tá ligado? Tu vai lá, leva assim, aí chega um cara aleatório e fala... Tá autêntico. Não é, acho que é... Exato. É, exato. Então, o pior é, não é a sua assinatura, mas é você. Eu sei que é minha. Eu sou... É meu, é meu. Olha aqui, eu assino assim. Ah, agora tá autêntico. Agora é a sua, agora é a sua. Mas antes já era autêntico. É. Tu só percebeu que tava autêntico. Tu não autenticou o negócio. Um cara aleatório que nunca me viu, eu ainda pago ele. Pra ele olhar assim, é... Parece a mesma assinatura. Valeu, vai lá. Não, e quem usa assinatura? Não, e veio o convidado aqui, disse que tem cartórios que só pegam, vê qual que é o selo, imprimem, fazem serviço de cartório normal, funcionando, e eles só imprimiram o selo e colocaram ali. Então, mas olha só, olha como é que fudeu o papo. Só porque a gente falou imposto de renda, a gente abriu um campo... De merda. De merda, que o adolescente de 16 que deve tá ouvindo isso aqui falou, mano, eu não quero chegar no nível desses caras, é uma merda a vida deles. É, é, pior que a galera gosta de ouvir a gente falar sobre isso, porque eles tão enfrentando essas porra. Tem um adolescente de 16 discutindo, mas tem também o cara de... O adolescente de 16 que tem uma meia, esse cara é muito... Não, não, mas tem um cara de 24, tem um cara de 30... Ah, não, sim, tô falando especificamente do cara de 16. Não, eu sei que o público aqui é mais velho e mais maduro. É só público meia e microempresa. Exato. Aliás, tá bombando esse assunto. Esse cara, caralho, vocês precisam ouvir esses quatro caras. Cara, é o melhor podcast de burocracia do mundo. Nove milhões de pessoas, caralho, esses caras falaram que eu precisava ouvir. Cara, vocês tão falando aí do moleque de 16 anos, ontem tinha um moleque de 15 anos fazendo uma live, que a live dele era falar flow podcast 10 mil vezes. Parabéns, vocês chegaram... E ele falou flow podcast 10 mil vezes, ele ficou lá, flow podcast, flow podcast, flow podcast. Mas pra quê? Porque ele curte... Pra quê? Pra polícia ficar de olho já. Já é. Esse é o próximo atirador. Exato. Não, mas isso é o que ele fez. Isso é pra polícia ficar olhando e falando, é esse daqui, Álvaro mora não sei aonde. Rastreia todas as encomendas pra casa dele. Rastreia tudo que ele... Tudo que ele compra na Amazon, rastreia. Rastreia pra gente agora. Porque esse cara vai cometer um bagulho. Esse cara vai dar um tiro em alguém. É, tem um cara que ficou rico fazendo essa porra aí. Quer, matando? Não, contando, tá ligado? Ah, matando deve ter vários. É o cara que contou até, sei lá, 100 mil. Numa live? É, numa live ele ganhou tipo 50 mil dólares nessa live. Cara, que loucura. Então eu vou voltar no assunto. Imagina esse cara, caralho. Declarando imposto. Exato. Eu fiz 50 mil dólares. Do nada. Eu sou foda. Eu vou fazer só isso na minha vida. Aí do nada vem o e-mail, você precisa de um contador. Ele não tem mais tesão de ficar falando flow podcast, flow. Ele já vira um triste. Imagina ele explicando para o contador o que ele faz para ganhar dinheiro. Então eu fico falando flow podcast. Aí o contador, eu não sei onde é que eu boto a empresa. Eu não sei o que eu faço, cara. Exatamente. É audiobook? O que é isso? Que merda é? O que é que tu faz? Simples nacional? Não sei. Que taxa que cabe aí? Eu não sei. Ou o contador desiste de ser contador. Caralho. Eu não vou conseguir mais. Eu não tenho mais a lista de coisas que as pessoas fazem. Mas eu fico pensando assim, a gente está numa época que cada um tem uma própria profissão. Está cada vez mais profissões diferentes aparecendo. O que você faz? Ah, cara, eu sou especialista em tatuar arroz. Eu sou coach. Coach. Deve ter subcoachs. Várias subespecialidades do coach. Coach do coach. Coach do coach. Quando o coach ia ser coach. Isso. Aí ele dá um cartão e as pessoas jogam fora. É isso. É a origem do cartão. Hoje em dia a galera passa o Instagram, né? Sei lá. Cara, a internet criou um bagulho que assim, qualquer um, qualquer um, se tiver uma ideia boa, vai ganhar dinheiro. É isso. Não precisa nem ser boa mais, né? Não precisa nem saber. Só falar 10 mil vezes, flow, podcast. Não, mas é uma ideia boa, porque tem gente que ouve isso. Para mim não é boa. Isso é um meme, cara. Ele já percebeu. Esse é um meme que está acontecendo em várias... Ele pegou e se aproveitou. A coisa que eu achei mais genial que eu vi assim, não é de agora, mas faz uns 15 anos. Achei muito genial. Olha como é que esse cara ganhou dinheiro. Ele tinha um site chamado o site de um milhão de reais, de dólares. Ah, estou ligado. Você lembra disso? Ele vendia os pixels. Mano, olha isso. Ele tinha um milhão de pixels. Cada pixel custava um dólar. E aí as empresas falaram, porra, está todo mundo lá querendo entrar para ver se ele conseguiu chegar nessa meta. Eu, Coca-Cola, vou botar mil pixels. Então estava lá. Ele criou uma bolsa de valores. Ele criou uma ideia genial que atraiu muitos olhos e a ideia já estava incluída um business model ali, na própria ideia. Você está entendendo? Só assim. Aí você vai falar, não, mas esse cara, de onde ele veio? Ele veio de uma puta ideia que ele falou, ele entendeu o game. Qual a profissão dele? Na meia lá. O que você faz? Eu fiz um... Pixels. Fiquei curioso. Eu vendi pixels. Para onde foi esse site? Será que ele ainda existe? Deve estar lá, ué. Agora é um bilhão de pixels. Ah, ele deve ter lançado vários outros sites assim. Ou parou. Ou parou. É o meu banco que eu roubei. É bom. Agora eu vou para... O cara criou um banco. Exato, talvez. É uma ideia de um milhão de dólares, né? É, exatamente. O cara fez uma puta ideia. Aí você vai falar... Por isso que às vezes eu fico puto... Eu admiro alguns coaches. Vou falar um negócio muito pesado. Ih, caralho. Eu admiro alguns coaches, mas o problema que é, toda profissão que tem muita gente boa, atrai muita gente ruim. Jogador de futebol, as pessoas vão porque é um dinheiro que se você ganha, você explode. Faz sentido. Tem Neymar, tem, sei lá, o Arthur, vários jogadores legais. E tem o Zé Goiaba que chuta a bola muito errado. Ricardinho. E tá lá no profissional tentando, né? Stand-up é a mesma coisa. DJ é a mesma coisa. YouTube, tudo na vida, na verdade. Coach tem uns caras muito bons. O mercado funciona dessa forma. E pra mim o coach bom é um cara que ativa em você um bagulho meio de pastor, do tipo... Véi, você é bom pra caralho. Faz essa merda. Isso pra mim é um coach bom. Não, eu penso que o coach surge pra suprir uma necessidade social das pessoas. As pessoas precisam de motivação, mano. A autoestima, né? Acho que a autoestima do brasileiro é muito merda mesmo. Das pessoas, cara, não é do brasileiro. Pode ser. Sabe por quê? Porque a gente... Olha, é uma discussão até legal. Porque eu tava observando assim, cara, a internet, ela gerou dois tipos de pessoas. No começo, pessoas frustradas. Porque, porra, Petri tem uma puta mulher e mora não sei aonde. Aí você vai começando a ficar... É todo mundo querendo mostrar que... As comparações. É verdade, né? Todo mundo querendo mostrar que é foda. E agora, é, todo mundo é triste. Um quer ser mais triste que o outro. Que agora é, é, mas eu sou negro, eu sou loira, eu sou pobre, eu sou... Ah, isso vem daquele vitimismo político também, né? Não só, cara. Não só, porque as pessoas estão realmente... É que as pessoas, na minha opinião é, elas são frustradas e felizes. E aí o equilíbrio faz a pessoa. Só que a gente quer exercebar ou um ou outro de acordo com cada geração. Não sei se você concorda meio com isso. De acordo com o que vai chamar mais atenção, é isso? Com o que tá no momento. Porque... Ué, no Instagram todo mundo é feliz e rico. Sim, mas no Twitter não. No Twitter todo mundo é triste. Talvez não seja uma coisa de momento, mas uma coisa de... De bolha. De bolha, de comunidade, de plataforma. Talvez a plataforma, o jeito que ela funciona, ela incentive certo tipo de comportamento. Concordo. Porque você... É muito engraçado, Petri. Tu entra no Twitter, é ódio, julgamento, cancelamento. Ah, sim. Você entra no TikTok e tem um Brasil totalmente diferente. É a dança do mamão. É. E é o mesmo Brasil, que tem fome, tem não sei o quê. Esse daqui tá muito puto. Às vezes é o mesmo cara. Às vezes é o mesmo cara. No Twitter ele tá bravo, no TikTok ele tá dançando. Você fala, mas que horas ele tava bravo? Que horas ele tava dançando? Às vezes ele tava dançando, aí tu intuou uma coisa merda e voltou a dançar. Exato. A gente não sabe, né? A questão é o que cada plataforma tem que... É esse tipo de energia que sai em cada uma delas, sabe? É muito louco isso. Na minha opinião, é o... É, como você permite o ser humano se expressar ali. É. É. Qual janela de expressão você dá ali? E essa janela vai favorecer um tipo de expressão. O Twitter... Sim. O Twitter por ser... Palavras rápidas, ódio. Favorece, tipo... O Instagram por ser foto... É... Favorece... Calma. Peraí. Eu queria mesmo era saber o que o Maurício Meirelles foi fazer no TikTok. Então, vou falar, vou explicar. É. Eu vou chegar nisso e eu vou falar... Eu acho que tem uma coisa de contágio. Não tem a ver só com a forma como você escreve ou você... Se você entra numa... Eu tenho uma teoria que se você entra no Twitter e deixar de seguir política e só seguir sorvete... Sim. Sabe? Ah, os caras vão estar brigando do sabor de sorvete. Ah, entendi. Não, sim. Mas isso aí fala sobre como... Talvez seja na forma com que a plataforma permite você expressar... Eu não sei se vai estar brigando. Eu falo isso em piada. Mas eu não sei se a pessoa vai estar brigando. Porque se você só seguir pessoas que têm uma vida legal e só fala... Gente, estímulo, estímulo, estímulo. Aí você vai falar... Ih, caralho. Tá bombando o negócio de estímulo. Eu também sou. Faz sentido. Vou falar do meu estímulo. Se começar a mil pessoas entrarem... Radicais políticos entrarem no LinkedIn e só falar merda essa coisa... Daqui a pouco tá todo mundo no LinkedIn. Com certeza. Então é uma junção da comunidade... Sim, sim. Prévia junto com também o estilo da plataforma. Por isso que eu acho que tá tudo... Por isso que eu acho que o meu tio, o Reginaldo, tá chato pra caralho. Ele era legal, mas ele tá contagiado por um momento radical. Mas será que o seu tio, ele tá chato? Pessoalmente ele tá chato, seu tio? Não! É só na internet. Só na internet. Mas tem gente que fica chata na vida real que é impossível bater um papo com o cara. Porque o cara tá muito na internet. Ah, sim. Tem mesmo. O cara ficou viciado em política e tudo... E todo papo que tu vai bater com o cara... Pô, o cara julga até com quem você tá se relacionando. Mas é porque ele acha que a bolha dele é o mundo. E esse é o foda do algoritmo, cara. Porque você tá no Facebook. Por exemplo, eu adoro skate. Automaticamente o Facebook lê e fala assim... Caralho, ele fica dois minutos lendo sobre skate. Tudo de skate vai chegar nesse cara. Tudo de política, não. Aí de repente eu tô aqui no Flow falando... Gente, vocês viram a manobra do Harry Dayners? E vocês não sabem quem é o cara. Só que eu acho que tá todo mundo falando disso. É meio assim. Não sei se você acha isso. Eu acho que sim, mas isso vem... Ele acha que todo mundo tá falando sobre a direita brasileira. Sim, sim. Isso vem da internet ser algo novo e do público ser noob na internet, tá ligado? É. A Tio Zona tá acessando agora, então ela não sabe que aquela é a bolha dela. Acho que ela não tem essa percepção. Sim. Ela acha que realmente é o mundo inteiro. E respondendo o Igor, por que eu fui pro TikTok? Com muito preconceito. É. Com muita... Nossa, que babaquice. Botar a culpa no filho, cara. Não, não. Eu vou falar um negócio. Com a mesma... Vou repetir, então. Com o mesmo preconceito e pau no cozis que eu tive quando começou o Instagram. Com o mesmíssimo. Porque eu tenho uma teoria que as ferramentas, elas são muito boas. A gente que faz ela ser foda. Mas as ferramentas são boas. E a gente que faz ela ser uma merda ou a gente faz ela ser uma... Cara, o TikTok só tem criançada. Por quê? Porque as pessoas querem sair dos seus pais. Me dá essa impressão. Puta, meu pai tá no WhatsApp. Caralho, Facebook. Meu pai tá no Facebook. Vai pro Twitter. Sei lá. Vai no Instagram. Ela quer se expressar. Entendi, entendi. Ela quer se expressar. E aí quando surge o TikTok, todo mundo vem. TikTok, criança, dança da manivela. A galera faz. Aí um artista com uma cabeça... Aí tu revelou a tua idade agora. Dança da manivela. Não, eu fui jovem ainda. Eu tenho outras. E aí o artista que fala assim, mano, tá bombando o TikTok... Não, não tá bombando o TikTok. Tá bombando pra essa galera ainda. Aí vai lá o cara e começa a fazer a dança da manivela. Ele fala, olha que absurdo. Que esse cara tá querendo render. Mas se ele usasse as ferramentas do TikTok, são maravilhosas. São muito fodas. Cara, em cinco segundos você pode editar um vídeo. Tem um negócio de aplicativo. Mas eu posso fazer isso? Fazer um stand-up foda? Com um pensamento foda essa merda ser compartilhada? Ou eu posso fazer a dança do patati? Eu aposto pra você, se não tiver envolvimento externo, que o TikTok vai ser uma ferramenta que daqui a cinco anos, a gente que tá criticando, a gente vai falar, mano, é do caralho. Eu tô no TikTok. Então. E os comentários... Tu faz dancinha? Não, não, mas eu... Porra, então eu tô usando errado. Trechos do podcast... É engraçado que trecho do podcast no TikTok é só comentário positivo. Aí. Os caras felizes. Ah, que engraçado. Qual é o teu canal? Qual é o teu Instagram? É, eu já falei pra galera pra gente postar. Inclusive, a Criano tinha esse job, não era? É bom pra cacete. No Twitter já é um xingamento, já. Esse vídeo tá uma merda. Ó lá. A ferramenta tá lá, mano. O Carlos TikTok, o cara que inventou isso, ele fez um negócio muito legal. É que a bolha... Não, é o Xing Liu Peng. É verdade. O... Xiu Liu Peng TikTok, que criou... TikTok. TikTok. É o nome dele mesmo, é TikTok. Não sei por que eu tô falando o outro. TikTok. 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 É verdade. A gente nunca viu o que é TikTok. Esse cara que criou, ele criou uma parada. Isso é legal. Agora, quem tá usando, não é do meu agrado. Mas daqui a pouco vai ser. Se a gente souber fazer... Cara, lembra do Instagram no começo, mano? Era só comida. E café. Era só comida. Verdade, né? Tem uma evolução na comunidade. Hoje é só bunda. O Twitter no começo era legal pra caralho o Twitter, velho. Mas bunda é... Porque ele te dá bunda se tu consumir bunda. O cara acabou de explicar. O cara se esplanou, né? Aí, garrola. Eu entro no meu esplanar e só tem bunda. Só tem rola no meu Instagram e pra vocês também. Não é guitarra. Só tem homens parados? É porque eu acho que eu uso errado o Instagram. O meu feed de Instagram é o pior feed de todos. Só tem famosinho de Instagram porque eu não uso Instagram. Então eu sigo os famosinhos de Instagram. Então, mas olha só... Pois é, eu acho que o meu erro é justamente usar só o feed. Parece que o jeito certo é ficar na aba de pesquisa lá que tá descobrindo coisa nova. Não, mano. É que... Ah, não tenho tempo, mano. Cada um usa de um jeito. Mas toda ferramenta tem isso. O Facebook, quando começou, era molecada. Era igual o TikTok. Era molecadinha. Porque o velho... O velho destrói tudo. O velho destrói tudo. Porque ele tá falando sobre o quê? O velho destrói o Orkut. Bolsonaro. Sobre imposto de renda. Tá lá. Aí, a partir do imposto, ele pega uma posição política. Ou ele é liberal ou ele é estatal. E aí começa a brigar. O imposto de renda... É o problema. É o problema. O Petri vai ser insuportável. Parem de seguir o Petri. Não, sim. Eu fui declarar imposto de renda. Eu me inscrevi no Ideias Radicais. A gente descobriu a fórmula, velho. A criança, ela ainda tá... Entrou a ferramenta. Plataforma. Facebook. A criança. Caralho, olha que legal. Carlinhos. Aí todo mundo fica lá. Aí mostra vídeo, postagem. Aí ela vai começando a crescer. Aí ela começa a evoluir. Aí vem um cara e fala... Imposto de renda. 20% do que tu ganhou é meu. É meu, ele. Aí bate aquela... Ah, odeio a vida. Merda. Bolsonaro, Lula, bababá. Começa. Aí nego fala, cara, preciso ir pra outra rede. Total. Aí abre outra... A criança vai salvando a rede social e o velho vai destruindo. É, o velho que existe em você, talvez. Isso. Boa bota. Lembra do como era o Orkut? Por que que o Orkut morreu? Porque começaram a mandar aquela porra daqueles... Scraps que chamava. Sim. De gifs. O Orkut começou a permitir gif naquela porra. Aí tu abriu teu scrapbook e era só... Tinha um cara vomitando. Mano, olha que pira. Na verdade é... A vida útil de um aplicativo é igual a nossa vida. É a idade do cara que tá usando. Um pouco também, mas assim, o Facebook teve a sua infância. Ah, sim. Teve a sua adolescência. Teve a sua maturação. Ficou velho e morre. Sabe assim? É meio tipo... O Orkut chegou num momento que tava com 98 anos. Você fala, o Orkut é muito chato. Em coma. É tipo a idade do cachorro, né? Quanto que é a idade das redes sociais? É tipo isso. O Facebook hoje tá com 140 anos. É uma merda o Facebook. Sim. O Facebook tá tentando salvar. E tá todo mundo tentando... O Twitter tá chegando com 64 agora. É? O Twitter tá com 64. Então tem um tempinho ali ainda. É, tem um tempinho. TikTok, 12 anos. Precisa ver. Porra. Feliz da vida. Tá? Nenhum problema. Não precisa declarar imposto. Exato. E o YouTube? Quantos anos tá o YouTube? O YouTube tá com cinquentinha ali, né? É? Ah, porra. Não sei. Eu queria que o YouTube tivesse com 120 já. Não, o YouTube tá com cinquentinha. O Twitch tá com 15. A Twitch tá com 15? Chegou. Maravilha. Estamos lá na Twitch. Será? Ela tem uns picos de bom humor aí na Twitch. A Twitch tem, né? É um pouco arisco. É, é verdade. Eu acho que ela... Não sei se ela tá nos 15, não. Adolescente revoltado, talvez. É, ela tá com umas comportamentos de velho ali. Cara, e o Snapchat que morreu prematura, hein? Não morreu nos Estados Unidos, né? O Snapchat morreu com 15 anos, cara. A Sass... Porque o Instagram com 50 matou ele, mano. Filha da puta! Pá! Tira! O Estados Unidos, Spotify é mais forte que o Instagram. O Snapchat. É, o Snapchat. É. É mais forte que o Instagram lá? E no fim das contas é pra mandar nude, né? Pra isso que serve. É. Tem as mulheres que elas cobram pra mandar nude no Snapchat. E homens que mandam também. Mas o Instagram já tem isso, sabia? Cobra. Ah, de Pack de Pé. Ah, sim. Verdade. Tem o Close Friends. Parece que o Zuckerberg tentou comprar o Snapchat, eles não quiseram vender. Aí o Instagram falou, é, então eu vou criar o Stories só de rádio. Ah, é verdade. Instagram não, eu coloquei tudo. WhatsApp, Facebook. É, agora tem... É, pois é, é verdade. Tem o Facebook. Mas é uma vida útil, cara. Você parar pra ver se o TikTok... Por que a gente não gosta do TikTok? Porque a gente não tem 15 anos. Mas daqui a pouquinho você vai falar, eu gosto do TikTok. Porque você tem 30. Porque o TikTok envelheceu e agora ele tem 30. Tem a ver com você. Porque a galera vai estar, galera, 10 dicas pra fazer o imposto de renda. Aqui? Aqui você fala, caralho, é com tudo pra mim essa merda. Tudo cortadinho. Tudo cortadinho, sabe? Ah, eu espero que isso acabe. Eu nunca abri o TikTok na minha vida. Fui descobrir que era uma rede social depois que já tava bombadaço. Pra mim era um, sei lá, um tipo... É o Tumblr, que é um site. Mas também é uma rede social o Tumblr, né? Era pra ver foto de mulher pelada tatuada, o Tumblr. Eu nunca entrei no Tumblr também. Eu entrava no Tumblr assim, por exemplo. Eu ia pro Google Imagens, procurava uma parada e aquela tava no Tumblr. Por isso que eu sabia que o Tumblr existia. Mas eu acho que eu nunca abri um Tumblr. Cara, se você se concentrar em todas as redes sociais, você não vive, né? Para pra pensar. Imagina, tem tanta story pra fazer no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Será que tem alguém que faz tudo, mano? Tem algum cara, algum infeliz aí. Alguém usa story de WhatsApp? A gente, ela faz tudo? O artista de hoje, que é bombado, ele tem que fazer tudo. Ai, imagina. Só que não sei se eu quero ser esse cara. Eu também não quero, mano. Tá ligado? Mas será que ela tem um cara pra cada coisa? Fala assim, Anitta, fala umas coisinhas aqui. Beleza, obrigado, Anitta. Vai ser pra onde? Pro WhatsApp? É, tipo isso. Deve ter uns negócios assim. Eu acho que... Não, eu conheço a Anitta porque eu trabalho com ela. A Anitta é essa pessoa. Ela faz tudo, ela. Ela faz tudo. Pessoalmente. Ela sabe... E ela é muito inteligente, porque ela sabe fazer o rolê. Bom, acho que é difícil disputar isso, né? É verdade, né? As pessoas têm uma mania de... Ela mostra a bunda, ela é muito burra. Não, mano. Ela é inteligente pra caralho. Sim, qualquer pessoa que faz sucesso do jeito que ela faz, sabe o que tá fazendo, né? É que tem diferença... Porque não é fácil fazer sucesso. É que tem diferença entre você ser cantor e artista. Você pode ser os dois. Claro. A Anitta é uma boa cantora. Ela não é a Gloria Gaynor. Ela é uma boa cantora. Mas ela é uma puta artista. Ela sabe fazer a arte contemporânea. Mas se o artista ganha dinheiro, ele também é um puta empresário de certa forma, tá ligado? Sim. Depende. Não, não. Não concordo. Porque você vê uma porrada de cara... Um Van Gogh da vida que cortou a orelha, morreu pobre. Tem uma porrada... Não, mas ele não ganhou dinheiro. Ele não era um puta empresário, tá ligado? É, ele não soube ganhar dinheiro. Mas ele é um puta artista. Sim, mas é isso que eu tô falando. Mas tem uns artistas que são também um puta empresário. Ah, sim, sim. Que eu acho que é o caso da Anitta, tá ligado? Sim, de vários outros. Porque você... Ó, eu acho que foi a Nick Monagy. Eu não lembro quem que foi, mano. Mas uma artista pica do rap gringo lá. Que ela, tipo, era mega famosa e tava dura. Tava devendo dinheiro, tá ligado? Mike Tyson. Não foi a Nick Monagy, foi uma outra, mano. Mike Tyson, caralho. Mike Tyson. Então, mas aí depois eles conseguiram ganhar dinheiro. Mas aí ele abriu o Tyson Ranch. Vendendo maconha e ficou rico de novo. É, ele faz isso? É, ele ficou rico. O Mike Tyson é milionário, mano. Será que foi o Mike Tyson que teve essa ideia? Ou chegou um maluco e falou, ó, Tyson, você tá foda, irmão. Vamos lá que eu vou usar sua branding pra gente ganhar dinheiro junto. É a minha teoria do pastor. O pastor, pra mim, é um empresário de gente fodida. É, eu acho que provavelmente foi um cara muito esperto, que queria ganhar uma grana. É um coach raiz, né? Eu consigo ganhar dinheiro com a tua imagem. Vamos lá. Então, por isso que às vezes eu acho. O pastor, ele é um empresário de gente fodida. Ele vê o cara fodido na merda, drogado. Ele fala, velho, vem cá. Eu vou te ajudar. Você vai parar de perder mil reais por mês e sua esposa. É que é um bagulho mais embaixo. Eu acho que é mais fodido. É. Eu vou fazer você ganhar. Eu vou melhorar você. Aí eu sempre, quando esse cara tá com vontade de trair, ele liga. Pastor, o que eu faço? O pastor fala, velho. Segura a onda. Segura a onda. Ó, reza isso daqui. Tá vontade de encher a pó? Não faz isso não, irmão. Vamos ver não sei o quê. Aí esse cara ganha um emprego. Tá bem de vida. Aí o empresário fala, irmão, 10% caralho. É tipo um agente. É um agente. É, eu acho justo, né? Eu acho que é por isso que, inclusive, as igrejas têm muitos fiéis, cara. Sim. Porque se eles não estivessem realmente prestando serviço pra aquele cara, por mais que a gente pode achar que ele é um iludido por estar acreditando lá. Por que iludido? Eu acho que, não, é a percepção que a gente tem. É, algumas pessoas acham que eles são iludidos. Cara, mega religiosão lá, são iludidos. Não, mas é igual a impressão que a Emily teve, a gente foi pra Tailândia fazer... Ver peixe saindo de vagina. Ver peixe saindo de vagina. Ver peixe saindo de vagina. Lua de mel na Tailândia. É, foi foda. É, você sabe que era bom. O cara lembra e chora. Não. O peixe saindo, era muito bom. Era muito bom, cara. Cara, um pombo. Eu vou falar disso. E o pior é que tu tava falando que as pessoas provavelmente não acreditariam, mas foram dois peixes. Eu vou contar disso. Vamos ficar três horas aqui, foda-se. Aí eu tava na praia com a Emily, aí chegou um árabe, assim, né? Um árabe com duas minas atrás dele. E as mulheres com burca, mano. Puta sol. Aí a Emily olhou e falou, puta, tadinha, ela deve tá sofrendo. Eu falei, sabe o que ela tá pensando nesse exato momento? Essa puta aí no mar. É. É verdade. De biquíni. Sendo objetificada. A gente não sabe, assim, é óbvio que na minha concepção do que é certo, eu acho um absurdo essa mina tá passando calor. Mas na concepção do que ela acha certo, ela acha a Emily uma puta, porque tá de biquíni. E o homem dela, quem tá certo, não sei. Só tô falando que, você entende o que eu quero dizer? Tipo, a gente acha que o pastor é um filho da puta, porque na minha concepção de certo isso é uma extorsão. Mas o cara que tava drogado e agora ele tá com a mulher dele e a família, ele acha... Quer um Maurício pra falar de mim? Eu não tenho essa concepção, sinceramente. Mas a galera tem, né? É, não, mas eu... Eu tinha também no passado, quando eu era mais jovem. É que tem alguns que são filho da puta também. Tem, tem. Mas tem em todas as profissões. Em todos os lugares. É. Se for youtuber, então, a porcentagem é enorme. Desculpa. Obrigada. Fica aqui a nossa defesa a todos os pastores do Brasil. Tomou esse jab aí, cara? Tomou esse jab? Não, mas não é defesa a pastora. Eu acho que assim... Não, viva os pastores. Agora, viva o pastor. Vamos assumir. O cara é muito literal. Você falou naquele flow. Viva os pastores, eu lembro. Saiu da sua... É que às vezes eu ouço assim, tem um papinho de... Ah, não se faz humor com um oprimido. Se faz com um opressor. Aí a gente vai entrar numa questão. Depende, porque se tu se colocar abaixo de todo mundo, tu vê que pode fazer. Pronto. Sim, e como todo mundo aqui concorda que a gente é um monte de merda, a gente pode falar tipo isso. Porque quando você fala assim, ah, o evangélico, ele é o opressor. Aí você fala, o pastor é, mas o fiel lá que tá fudido, você tá rindo desse cara. E pode desse? Você pode? Porque ele tá de uma religião que você é contra? Eu acho que pode rir do que você quiser. Eu concordo. Eu sou total a favor disso. Então vamos falar sobre o limite do humor? Não, não, não. Vamos falar disso. Vamos falar sobre Xbox, Bill Grau. Vamos falar sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão, piada com racismo. O que mais me deixou incomodado foi o fato do cara falar, os sonistas estavam me xingando. Aí eu fui entender que os sonistas, ah, os caras têm guerra de videogame. Agora que eu entendi, achei que era sionista. É, eu também achei. O cara é muito à frente, velho. Eu achei que ele realmente era nazista e tava, ah, os sionistas estão me xingando. Não, é sonista. Os caras brigam, você tem o Playstation, você é um idiota. Essa é a vibe dos caras. Isso que me ofendeu. O resto... Mas é que tá, eu sou a favor, ou você faz piada com absolutamente tudo, ou você não faz absolutamente nada. Mas tu também não pode se esconder atrás, fazer merda. Porque existe uma coisa chamada crime. E aí já foi decidido socialmente que não, que são temas que não são sociáveis e tá, beleza. Tem uma regra. Tem uns caras que são, imagina, olha só. Tem uma regra social. Eu sou um cara que... Agora sim. Eu não tenho... Eu não sou o Maurício Meirelles, tá ligado? Aí eu vou um dia, falo uma merda no Twitter. Que, já que o Maurício Meirelles é comediante, ele tá acostumado a fazer piada. Aí eu vou lá, faço uma merda no meu Twitter, por exemplo, falo uma merda, faço um vídeo aí, não sei o quê. E aí, ah não, essa aqui é só uma piada. Não, não tem essa. É responsabilidade toda o que você falou. Por isso que às vezes eu fico puto com mimimi de comediante, eu incluso, às vezes. e falo, ah, não, o cara tem direito de ficar puto, lógico que ele tem. O cara tem direito de me xingar, lógico que ele tem. Agora ele não tem direito de fazer um crime. Ele não pode chegar e, sei lá, e... Apedrejar o comedians. Ameaçar a minha mãe de morte. Mas vocês concordam que não foi o crime que eles fizeram? Quem? Que não foi o crime. O Xbox Mil Graus. Não, veja, perante a lei brasileira é um crime. Perante a lei é, mas se você fosse o lei supremo, o Deus supremo das leis, seria um crime, na sua opinião? Cara, mas aí entra em outras coisas. Mas tudo bem, Deus supremo da lei, você não tá nesse mundo, tá no mundo fixo que eu criei aqui agora. O que eu sei é que nos Estados Unidos é crime quando tu chama, a liberdade de expressão é completa, tu só não pode chamar as pessoas pra fazer alguma ação, e isso é crime. É, eu gosto dessa. Eu acho que esse modelo é bom pra caralho. Eu também acredito. Sim, sim, mas aí... Então a gente concorda que as leis atuais brasileiras estão erradas, têm que ser modificadas. Sobre liberdade de expressão? Ah, eu acho que sim, a gente tá muito atrasado. Eu acho que a cultura de comédia aqui... Talvez, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma sociedade muito mais diferente do que a sociedade americana. Mas errado é errado, certo é certo. Não, concordo, concordo. Nas minhas leis... Porque eu acho que todo mundo tem sua própria lei embaixo de um guarda-chuva, de uma lei social. Tem uma lei social, e eu tenho uma lei com a minha esposa, eu tenho uma lei com o Petri, eu tenho uma lei com o Igor. A gente tem uma lei entre amigos, a gente tem uma lei entre... E quem critica... Profissionais. Quem? Essa galera toda? Eu sei que vocês também têm suas leis. Por exemplo, eu comer a mulher do Maurício não é crime. Não é crime. Mas ele vai morrer. Mas é uma lei entre nós que... Mano, eu fiz uma parada na época do CQC que foi muito foda, eu fui lá na favela Pabllo Escobar, né, lá em Medellín. Caralho. Lá eles têm as leis dele, e a polícia não se mete, porque tem a lei deles. Deveria a polícia se meter? Aí é outra discussão. Lá no Rio, lá no Rio também tem. É outra discussão. Mas na minha lei, na minha lei, eu e Petri, se ele fizer uma piada com a minha esposa, eu vou rir pra caralho. Na minha lei com o Petri, na minha lei com o Igor, eu já não. Sim, sim. Porque eu sou hipócrita, não, porque tem uma coisa a mim dele, social, não sei o quê. Existe uma lei maior que proíbe piada racista, ou piada homofóbica. Vamos seguir. Mas não significa, e eu falo isso, mano, com a maior sinceridade do mundo, eu tenho certeza que grande parte dos caras que são progressistas do caralho, já soltou uma piada homofóbica entre eles. Ou uma piada racista, ou uma piada não sei o quê. Inclusive com o próprio negro, às vezes, ou com o próprio gay. O próprio negro faz uma piada racista. Mas existe uma lei social que eu não posso atrapalhar, porque eu acho que tá certo. Não, tá decidido. Eu e o jogo, tá decidido. Mas e aí, não existe evolução nas leis? Pode ser. Então você pode, né, contestar. Não, eu posso contestar, não fugindo da regra. Claro, claro. Eu, pessoalmente... Eu posso contestar, eu posso falar, galera, eu quero que tenha piada racista. Mas enquanto ela é lei, eu não posso fazer. É, ninguém quer que tenha piada racista. Porque se eu for preso... Exato, ninguém quer, eu acredito. A gente quer que tenha liberdade de expressão que até mesmo piadas racistas possam ser preferidas sem o Estado... E aí o cara vai arcar com a própria responsabilidade. Exatamente. Mas a gente entra na responsabilidade social. Que eu acho que foi o que aconteceu com o Xbox New Ground. Por mais que exista essa lei no Estado brasileiro, até agora eles não foram punidos criminalmente. E eu acho que... Por que que isso tá acontecendo? Porque se existe essa lei, por que que ela não tá sendo forçada? Porque nesse caso, a lei social que você concorda, ele concorda, eu concordo e ele concorda, é maior. E na minha opinião é isso. O que impede do Estado processar eles? Porque o Estado não... Seria uma briga muito grande processar esses caras criminalmente, eu acho. Na minha opinião. A questão não é essa, a questão é que tem coisas que, por exemplo, sei lá, tem coisas que são, de fato, decididas socialmente que não podem ser feitas, como matar. Matar foi decidido que... Você pode até ser a favor da matança. Você, porra, você não pode matar. Enquanto você matar nessa sociedade... Você pode matar em algumas situações. Não, você não pode. Algumas situações você pode. Se você é policial, se você... Se você tá em legítima defesa. Legítima defesa. Mas eu digo assim, você não pode chegar e assassinar o Petri porque você discordou de alguma coisa que ele falou. Claro, com certeza não. Então tem uma lei que rege isso. Você pode ser quando você fala, mano, eu adoraria que o mundo fosse um lugar onde eu matasse de quem eu discordo. Mas você não pode matar enquanto você faz isso. Foi decidido legalmente que você não pode fazer piada racista homofóbica porque talvez pessoas muito mais inteligentes ou estudadas ou informadas que a gente chegaram a um consenso que quando tem uma piada racista atrapalha mais socialmente. Não sei. Aí você foi longe pra caralho. Não sei. Mas não vem. O que eu acho que é... É uma coisa que é informação que eu não tenho. Você acha que pessoas inteligentes e não sei quem entraram nessa conclusão realmente foi isso? Não. Talvez, cara. Quem fez as leis não entende de comédia. Não, não. Não tô falando de piada. Quem fez as leis não entende de liberdade de expressão. Não tô falando de piada. Eu tô falando de... Talvez eu me expressi errado. É de comentários racistas. Comentários homofóbicos. Mas, por exemplo, existe uma lei que tu não pode atravessar fora da faixa de pedestre. Tu já atravessou fora da faixa de pedestre? O tempo todo. Mas se isso virar um grande problema, eu vou ter que arcar com essa consequência. Mas o que eu tô falando é que existem momentos onde nós, como sociedade, temos que talvez infringir as leis. Essa lei que você tá expressando... Eu não acho que você tem que infringir. Porque ela é ridícula. Porque ela é ridícula, mano. Você tem que questionar ela da maneira mais correta. Você tem que infringir, sim. Mas essa é a nossa discussão. Porque, assim, acho que se você infringe, você pode infringir qualquer coisa. E aí vem um caos. Não, não faz sentido. Lógico, cara. Porque, pra mim, a lei, eu sou contra não matar. Então eu vou matar. Vou infringir a lei. Mas a gente não concordou que existe uma lei... Existe a lei do universo, que são ditadas pela força da física. Sim. Existe a lei moral nossa. E essa lei moral, ela tá acima, na minha opinião, da lei social. Se moralmente, a gente já enxergou num consenso que uma lei é imoral, ou antiética... Eu não acho que tá acima. Acho que tá do lado. Eu acho que tá acima. Na minha opinião, tá acima. Porque eu não faço filha da putice. Porque eu tenho um moralismo meu de eu não vou sacanear um amigo meu, porque é uma lei moral minha. Não tem lei em cima ou embaixo falando, faça isso ou não faça isso. O problema é você equiparar o poder do Estado com o poder moral. Não, aí tudo bem. Mas quando você permite que uma lei vá de desencordar... Não concorde com uma lei moral nossa, que está acima, na minha opinião, o que tem que acontecer é essa lei se subjugar à lei moral. Mas o que vai acontecer? A gente vai começar a ver civilizações antigas que não tinham tanta lei assim e era um grande caos. Não, tudo bem. Eu não sou a favor de ter muita... É muito foda essa discussão. Porque eu não entendo... Assim, eu tô falando com o meu achismo. Claro, eu também. Eu não fiz faculdade, eu sou gamer. Deve estar James Herderberg escrevendo um puta texto. Espero que esteja. É a família que tem uma cadeira aí. Eu tô simplesmente elucubrando aqui com os meus amigos, batendo papo. Elucubrando, parceiro. Não conheço esse tema. É coquetel nível médio essa daí. Cara. Essa já é... Já não tem figura pra você acertar. Essa já é... O cara inventou agora essa palavra. Não, é boa. Assim, que hajam leis. Mas é que assim, eu sinto que nesse momento, no momento da sociedade brasileira agora, em 2020, a sociedade em sua maioria, por vários motivos, sejam ignorância, sejam, sei lá, a própria protecionismo, etc., decidiu que essa porra vai ser uma lei. Ou demagogia também. Ou demagogia. Porque tem lei que é criada por demagogia. Gente, vamos proteger a... Não vamos... Piadas de loura não pode. Associação de louras do Brasil. Tá proibido o canudo de plástico, tá ligado? Sim. Porra, ninguém pediu essa merda. Pediu. Quem pediu essa pessoa... Pessoas que tem um mainstream ao lado. Ok. E aí pra esse cara... Porque se a galera que pedisse canudo de plástico fosse eu e o Petri, e a gente mostrasse por A mais B e a gente não tivesse relevância, cagariam. Mas essas pessoas se reuniram pela relevância delas. O cara falou, caralho, tem muita gente reclamando. Sabe o que acontece às vezes? Vamos lá. Pior que não tem gente reclamando. Tem. Foi do nada. A gente conversou com o Kim e o Kim falou assim... São três pessoas, mas são três pessoas muito influentes. Ah, tá. Tem três pessoas. O Kim falou pra gente que, mano, ah, isso passou por causa de um lobby político das empresas de não sei o quê. É o que eu tô falando. Isso aí não foi, tipo, nossa, a sociedade estava puta. É o que eu tô falando. Mas quem é o lobby político? Pessoas relevantes socialmente. Sim, por isso que eu acho que a moral vem acima do Estado, sempre. Porque essa diferença é acima ou abaixo. É acima ou abaixo. Você tem que fazer essa distinção. Na utopia sim, né? Na real aqui, ó. É, na real não é. Não, é, tipo, eu acho que é na realidade, tá ligado? É o que é. É porque é o que é moral. Se você for colocar o Estado no tempo... É que moral é pra cada um, Leonardo. Eu acredito que o Estado vai sempre perder pra essa moralidade social. E a moral não é pra cada um, não. É, claro que é. Não. Existe uma moral que é criada num contexto das suas filosofias e tal, mas existe uma moral que é totalmente subjetiva e intrínseca à forma como a gente foi trazido a essa terra. Mas você foi trazido de uma maneira diferente que um canibal. Mas você foi trazido e todos nós aqui, através da evolução, da mesma forma. E você acha que metas de comportamento não estão integradas dentro da nossa genética? Estão. Então, se elas estão, a gente tem algo... Não sei, eu acho. Eu tenho certeza. E se elas estão, a gente tem algo em comum. E essa moral em comum, ela não é um negócio que a gente decide, tá ligado? Não sei, porque tem sociedades que são muito diferentes das outras. Mas todas as sociedades, se você for observar, elas têm uma linha que você consegue identificar idêntica em todas elas. Puta, não sei, cara. Porque a partir do momento que um cara come o outro, velho, a moral dele é diferente da sua. Com certeza. Mas eu não vou comer o meu irmão. Só se ele morrer ou se ele estiver doente. Os caras comem, velho. Mas essa dentro da linha que você vai fazer a comparação... Eu tô fora de comer meu irmão. Ela não tá dentro da linha que concorda. Ela tá dentro da linha que discorda o canibalismo. Tanto que na nossa sociedade moderna, o canibalismo praticamente se extinguiu. Entendeu? Esse é o meu ponto. Se extinguiu ou foi extinto? Mas foi extinto por quê? Por causa de uma força social que se basou no nada ou essa força social se basou num instinto interno construído através da evolução? Não sei. Eu tenho certeza que foi isso. Eu não sei. Eu acho que essa construção social, ela tem uma construção que é... Eu não sei, porque se você tem inveja... Baseada no nada e tem essa construção baseada num instinto. Você acha que todo mundo do mundo tem os mesmos valores que você? Não. Mas eu acho que todo mundo do mundo tem a mesma carga genética de moralidade intrínseca... Caralho, mas a gente vai lá no iluminismo, né? Porque cada um fala uma coisa. Não, não. A gente vai lá na geração das espécies, cara. A gente vai lá na geração coca-cola, gente. Imagina, esse cara... O cara foi em 88. Não, mas assim... Mas você entende que tipo... O cara lembra quando foi que o Legião Robana lançou a geração coca-cola. É muito bom do nada, cara. Mas eu perdi o primeiro ponto. Por que que moralidade era... Ah, sim. Por isso que essa lei... É que eu realmente estou muito em cima do muro nessa questão, porque eu não tenho informação. Entendo. Eu vou recomendar um cara para você ver. Felipe Neto. Imagina. Felipe Neto, o grande. Não, mas eu vou no sério. Eu não tenho... Eu estou falando muito pelo achismo. É que o meu achismo diz que... Cara, é assim que eu criei as minhas regras enquanto comediante. Eu adoraria que a gente estivesse bem, a ponto de poder fazer piada com tudo e pudesse rir de tudo. Eu adoraria. Seria do caralho para mim. Seria, pô, é foda. É o mundo perfeito para mim. Mas foi decidido, em consenso, não sei como, que alguns temas não podem ser falados. Assim como escravidão foi decidido em algum momento que está errado. Então tem uma lei que fala, você pode ir até aqui. A minha função não é infringir essa lei. Não é questionar. É questionar. É testar esse limite. É testar esse limite. E dentro de testar esse limite, infringir, está fora dos limites sempre. Não está porque você não atravessa na faixa. Eu atravesso na faixa. Sempre. Boa parte do tempo. Alguma vez você não atravessou? Então você infringiu... Não, porque eu não estou fazendo... Porque meu humor não é só para fazer. A questão é que você faz um julgamento interno de quão relevante a sua lei é perante a tua moral. Mas tem uma lei. Mas tem. E você fez esse julgamento e você julgou. Essa lei de atravessar na rua, ela não é tão relevante. Então eu vou não cumprir ela nesse exato momento. Concordo. Mas é isso que eu estou falando. Por que você tem esse julgamento? Porque você tem uma base moral dentro de si que você julga superior ao Estado. Não, não. Agora eu entendi. É bom. Caralho. É bom o que você falou. Eu já tinha entendido desde o primeiro momento. É que você está treinado no monarquia já. Eu estava aqui me sentindo assistindo o flow em casa. Não estava entendendo nada. Agora eu entendi. Eu concordo. Agora eu estou de volta no jogo. Vamos lá. Eu concordo com o que você está falando. Mas assim, é que nem escrevi hoje no meu Twitter. Eu acho que as pessoas falam, por que você não faz piada com determinados temas? Porque eu não quero. E não é porque eu não quero porque é errado. É porque simplesmente... Não me bate. Sim, mas eu acho que é direito seu. Eu também não faço. Porém, eu não vou proibir o direito do Petri de ser um babaca. Se ele quiser, de acordo com o que eu acredito em ser babaca. Exatamente. Vai ser babaca. Concordo. Sim, ele não tem que ser preso por ser babaca. Exato. É isso. Exato. É o que eu acredito. Mas tem uma regra. Tem. Se você fizer uma piada falando que alguma coisa é criminosa, se você proferir um crime, eu vou falar, porra, Petri, você jogou fora da regra, caralho. Cagou, irmão. Que merda, hein? Mas, por exemplo, quando estava rolando a parada do Vietnã, E, desculpa, só pra terminar. E o meu objetivo é o tempo todo falar, gente, não vamos... Tá, tem uma linha até aqui. Vamos deixar até aqui. Não vamos... Ah, não, de novo, vocês estão querendo fuder, botar mais linha. Sim, sim. Eu concordo, eu concordo. Mas, tipo, eu acho que existem momentos onde pessoas têm o direito, se elas quiserem, de tomar um passo além. Por exemplo, Mohamed Ali, que foi o boxeador, um dos mais famosos do mundo, talvez o mais famoso, ele foi, tipo, escalado pra ir na guerra do Vietnã. E ele simplesmente recusou. Tipo, a lei dizia, tu vai pro Vietnã. Sim. E ele falou, eu não vou. Sim. Tá ligado? Mas a lei dizia, essa lei dizia. E ele não foi, e ele se fudeu, porque ele ficou três anos sem poder competir, e era outros três anos da juventude do cara, tá ligado? Mas hoje, esse cara é um puta herói nacional. Mas sabe o que eu faria? Por isso, por isso que ele fez. Porque ele infringiu, ele é nacional, ele é um herói por causa desse fato. Genial. Então, Laney Bruce e George Carlin infringiram várias normas e viraram heróis da comédia. Genial. Mas eu, Maurício, eu... Claro, eu também não. Eu. Não tô falando que eu iria. Eu iria e entraria em algum momento pra fazer algo que eu não infringisse a lei e todo mundo entendesse meu recado. Claro. Eu faria isso. Eu ia morrer até conseguir fazer isso. Talvez. Da guerra do Betinã. Mas talvez eu ia fazer. Talvez eu ia lá e falava, galera, tô aqui no Betinã. Mas você que concorda que pra verdade... E vou ficar sentado o tempo todo. Não sei. Concorda que pra verdadeira mudança, às vezes a gente precisa de um Muhammad Ali, tá ligado? Sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo tem gente desse lado falando, pra verdadeira mudança, também precisamos de ter lei pra caralho. Sim, com certeza. E aí o embate de ideologias. Sim, sim. É ideologia. Na minha ideologia... Só que você é a favor da escravidão? Não. Não. Obviamente todo mundo aqui é contra. Mas o Uberista não é meio que uma escravidão? O quê? Não tem nada a ver com escravidão. O quê? Peraí, Rafael Lima. Mas tu parar pra pensar. É o DNA da escravidão. Chama um cara, vai no mercado pra mim, compra um vinho de 200 reais... Mas aí o cara... Mas ele tá pagando e ele tá lá porque ele quer. Porque ele quer não. Ele quer. Ele quer tá lá. Ele poderia estar fazendo outra coisa. Ou passar fome. É a ferramenta que a vida deu pra ele. Mas tu entende que tem um DNAzinho de escravidão. Mas não todo mundo é escravo, porra. Exato. Talvez. Mas eu concordo. Acho que a gente é todo mundo escravo. Todo mundo é escravo. Todo mundo é escravo. De alguma maneira. Todo mundo é escravo. Eu acho que é da vida. Ah, da vida sim. Porque de Deus. Cara, se você segue lei... Se você segue lei, você já é um escravo da sociedade. Sim, eu sou. Por isso que eu fico puto. Mas não dá pra ficar puto. Dá, claro que dá. Não, dá pra ficar puto. Dá pra ficar puto. Sim, por favor. Segue lá. Mas é um bom ponto esse pensamento. Porque o que o Muhammad Ali fez é do caralho. Mas o que o cara fez lá o... O Michael Jordan? Não. Que ele falou, não vou apoiar esses caras. Foda-se. Lembra? Isso também é do caralho. Vocês viram o Michael Jordan? A série do Michael Jordan? Tem um momento lá que tá rolando uma eleição. E tem um senador que ele é racista e o outro que é o antirracista. Aí começa a cobrar o Michael Jordan. Não vai apoiar o cara que é antirracista? Ele fala, não, porque é republicano também compra tênis. Então deixa os caras. Então ele se omitiu dessa luta. É, achei que você tava falando da outra coisa. Não. Porque ele também, ele foi contra um cara, apoiar um cara também. É, apoiar o cara que era contra o racista, né? Eram dois, era um negro e um branco que estavam disputando lá o Senado. E o branco era obviamente racista. Ele tinha 80 anos, aí ele falava, negro é escravo, tem que dividir, blá blá blá. Mas nesse caso eu acho que o Michael Jordan foi cagão, né? Não, não, começaram a cobrar apoia... Exatamente. Não, mas eu acho que não. Eu acho que ele foi cagão. Cobraram ele? Eu acho que ele tá no direito dele de ser cagão. Isso, isso, isso. Tá ligado? Opa, eu não vou julgar o cara... Eu prefiro o Muhammad Ali do que o que o Michael Jordan fez. Sim, é comparar o Jordan com o Muhammad Ali. Meu ídolo é o Muhammad Ali. Tudo bem. É o fucking man, não é o Mike com bicho a Jordan, tá ligado? Você é o cara que um dia eu tava aqui e você falou, foda-se, eu quero dinheiro. Então você seria a favor do Michael Jordan. Porque o Michael Jordan pensou em dinheiro. O Muhammad Ali cagou pro dinheiro e falou, pau no cu, eu sou contra isso. Então você pode estar em uma contradição do que você acredita. Não, eu sou a favor dele, tipo... Porque eu acho que o Michael Jordan, naquele momento, ele tava pensando no dele. Ele não tava pensando no... Não, porque a frase dele foi, o republicano compra tênis. É. Então, ele compra tênis. Ele tá precisando de dinheiro. Sim, mas o Michael Jordan... Ok, eu entendo, ele tava pensando no dele, tá ligado? Mas você acha que o Muhammad Ali também não tava precisando de dinheiro, tá ligado? Ele tava precisando de... Ou não, talvez pra ele o suficiente de dinheiro que ele já tem, já tá bom. E agora ele vai falar, mano, a partir de agora eu vou mostrar que vai tomar no cu quem quiser mandar em mim. Não foi o caso, tá ligado? Eu acho. Agora aquele menino lá da NFL, que ajoelhou na hora do hino. Fez o quê? O Kaepernick lá. É, isso. O cara que tem um Blackzão e tal. Esse cara aí, é. Tem um hino americano, ele se recusou a cantar. Isso eu achei do caralho. Também. Porque ele não tá na lei, não tá fudendo a lei, ele tá sendo... Porque se a gente entrar nessa coisa de, caralho, vamos ultrapassar a lei... Cara, acho que a gente tem que ultrapassar a lei. Mas eu acho que mais com questionamento e diálogo que comprove isso, do que com ação radical. Porque com ação radical, você perde seu dia... Você perde a chance de pessoas pararem, debaterem, entenderem e ouvirem seu ponto. Ah, Maurício, você é o... Você é o... Certeza. Ah, você é o bosta falando... Tudo bem. Eu ajo assim. Eu acho do caralho pro filme ver que o Muhammad Ali fez isso. Mas se você achar isso do caralho que o Muhammad Ali fez, você não pode criticar o cara que põe fogo na porra do banco no meio da Paulista. Não faz nenhum sentido isso, na minha opinião. Porque pra ele, isso é a forma radical dele chamar atenção também. Não, mas aí tem o elemento de destruir um lugar. É, é. Mas é a forma... A forma como o cara protestou é de... Não, é que, tipo, você tá argumentando que... Ele foi contra a lei. É que você tá argumentando assim. Você não falou que vale a pena infringir a lei pra você mostrar suas ideias? Não. Você falou? Eu falei que existem algumas leis... Ah, tá. Mas aí algumas leis a gente vai tentar entender... Que estão abaixo do subtrato moral que tá acima. E quando isso acontece, eu acho que o ser humano tem o direito, na minha opinião, de... Se ele quiser, eu respeito. Mas isso é individual, Monark? Eu sei que é individual. É individual porque a feminista radical fala assim, eu preciso botar fogo num banco pra me ouvirem. Mas quando ele põe fogo num banco, ela tá infringindo o direito dos outros. É, mas ela tá destruindo o patrimônio de alguém. Eu também acho, é que eu concordo. Agora falar ou não fazer... Mas quando você faz uma piada racista, o cara pode falar também, mano. Mas isso me atrapalha. Mas aí ele tá errado. Por quê? Porque ele tá ficando ofendido e ele tá falando... Ele tá dando importância pro cara que briga com o cara do playstation. Eu concordo com esse pensamento. Cara, é que, tipo, tu tá defendendo que eu falar que as pessoas, elas devem ter sim o direito, tá ligado? De, em certas situações, onde a lei estatal está abaixo da lei moral... Tipo, tem lugares que tu não pode vender melancia. Tá ligado? Eu concordo com isso. Eu acho que é direito. Mas quem decide? E se o cara... Quem decide é essa lei moral que tá acima de todos nós. De cada um. A gente sente. Mas ela não é de cada um. É isso que eu... Tipo, lembra quando a gente tava argumentando inicialmente? Que tem um negócio, um substrato que é igual de todo mundo? Que ele veio da evolução? Então, mas acho que talvez seja isso a nossa discordância. Porque eu acho que pro cara... Vai tomar no cu que eu não posso vender melancia aqui. Vai se foder, eu vou vender e foda-se. Herói. E ao mesmo tempo tem o cara radical que fala assim... Vai tomar no cu que o Estado faz comigo. Eu vou botar fogo no banco. Moral. Pra ele isso é moral. Pra mim não é. Eu sei. Mas é que pra ele isso pode ser moral. Mas se você for colocar isso... Perguntar pra esse substrato universal... É, mas é foda. Não é universal. Mas é, cara. E aí isso é provado cientificamente. Então, tudo bem. Eu já não sei. Aí realmente eu sou ignorante nisso. É porque pensa só. Na evolução das espécies, elas se observavam. Tá ligado? Os lobos, eles têm um comportamento. Quando um lobo maior... Mas isso não impede de ter um lobo filho da puta no meio do bagulho. Não impede. Não impede. Não impede de ter um humano arrombado do caralho. É o que eu acho. Eu sim. É um puta debate legal. Eu acho que você tá certo. Eu acho que você tá certo. Só que eu acho que você não tá enxergando que, além de você tá certo, existe uma outra parada que acontece também, tá ligado? Mas isso que você tá falando acontece. Existem leis absurdas e existem consensos sociais absurdos que não tem nada a ver. Que qualquer um daqui que tem racionalidade, são, dada a cultura que a gente tá, ia falar que é absurdo. Mas em outra cultura, antigamente, era normal. Sim, sim. E era um consenso social. Eu entendo. Eu entendo que isso existe, tá ligado? É foda porque... É que assim, imagina. Não é que eu não quero que nenhuma lei. Tipo, eu preciso que haja uma lei contra um dissidente da humanidade que curte matar os outros por esporte. Tá ligado? Porque esse cara, ele é um dissidente. Não é uma coisa... Não é uma atitude normal entre os seres humanos eu sair matando os outros na rua. Certo? Então é preciso que tenha uma lei sobre isso daí. Agora, uma lei que impeça um cara de falar algo... Não, eu concordo. Ela nem faz... Tipo, quando o cara fala algo. Só fala. Porque quando tem... Porque ele não precisa da lei pra punir esse cara. Quem é a vítima dessa cara? Eu concordo. Eu tô desse lado. Mas eu tô tentando entender a cabeça desse cara que eu não tenho. Tipo assim, eu... Vamos falar de novo. Eu concordo com esse ponto. Mas eu tô tentando entender a cabeça do cara que chegou a essa conclusão que às vezes fazer uma lei é necessária. Não, mas fazer uma lei é necessário. Não, não, não. Sobre liberdade de expressão, por exemplo. Mas talvez seja necessário fazer uma lei sobre liberdade de expressão, tá ligado? Entendeu? Até pra proteger a liberdade de expressão. Não, não, não. Uma lei do tipo assim, não pode piadas com garrafa pet. Ah, tá. Você tá tentando entender esse cara. Por que que esse cara chegou nesse consenso? Mas você acha que ele... Por ele ter chegado, ele tá certo? Não. Tô tentando entender a cabeça dele. Entendi, claro. Talvez ele... É alguma coisa que ele tem com ele mesmo. Não sei. Que ele não consegue ouvir. Não sabemos. É o que me parece. Será? E será que são 80% de caras que falam... É, realmente, né? Garrafa pet sempre quando fala... Não, porque... Fode a sociedade. Eu não sei. Pode ser. Fode ele. Mas pode ser. Lembra quando tinha aquele consenso que queima a bruxa? Vamos queimar as bruxas? Entendeu? Pode ser. E se essa... Será que os gays não se reuniram no momento e falaram... Gente, essas piadas eu gostava, mas agora elas... Caralho, elas tão matando... Não tô falando que eu concordo ou acredito nisso. Cabeça do cara. Tá matando gente. Gente, vamos botar alguém lá no Senado pra tentar aprovar uma lei? Porque não dá pra falar disso, porque... O cara criou uma relação. O cara fez uma piada e por isso alguém matou um gay. Não. Tudo bem. É uma relação errada que ele tá fazendo. Eu também acho que é. Eu tô tentando entender a cabeça dele, hein? Mas vai entender a cabeça do cara que tá errado? Calma. Você vai entender o erro. É difícil entender o erro. Porque não tem lógica. Você vai entender o erro. Você tem que entender o erro, onde o cara erra. Mas eu já entendi onde ele errou, tá ligado? Mas será que esse cara representando 80% da sociedade e a gente sendo os 20%, a gente no jogo da sociedade, porque todo mundo vive a mesma sociedade, tem que olhar e falar eu sei que vocês estão errados, mas velho, perdi. É democracia. Fudeu. Foi decidido que isso pra vocês é melhor. Eu sou contra. Pra caralho. Eu vou ter que agir certo. Ah, cara, eu respeito. Assim, a gente vai ter que agir certo. A gente vai ter que agir. A teoria que eu tenho porque existe semáforo é porque tem pessoas que não sabem que tem que dar passagem pra outras. É óbvio que eu sei que tem. Eu, na minha questão, sempre quando eu tô dirigindo o carro, a primeira coisa que eu faço é olhar pro cara pra ver se tem alguém. E eu vou dar passagem. Eu. Mas tem uns caras que falam, não, eu sempre tenho que ir. Então, o Estado olhou e falou, vamos botar um sinal vermelho pra esse parar e esse não parar? Porque 20% só tem essa noção e 80% não tem? Sim. Eu vou lá infringir e vou ficar passando o sinal vermelho porque eu sei? Mas aí você tem um argumento. Às vezes eu passo. Então, tudo bem. Eu tenho essa. Ou eu vou seguir o sinal vermelho e falar, mano, vou dar um exemplinho aqui porque... Cara, eu acho que a gente tem que... Não preciso parar, mas vamos parar. A gente tem que seguir todas as leis que a gente tem uma concordância moral. Acho que a gente não tem... Mas aí é foda, porque é abstrato. Eu acho imoral não ter escravo. Hã? Eu acho imoral não ter escravo. Acho que todo mundo tem que ter seu escravo. Corta e tira de contexto. Não, tudo bem, tudo bem. Mas acho que esse consenso do que é moral ou não, o meu consenso é pessoal, é um consenso da sociedade. A sociedade vai decidir o que é moral ou não, tá ligado? Mas daí eles podem dizer, não pode fazer piada de garrafa. É, tudo bem, eu entendo, mas tipo, por que o Maurício não tá preso agora porque ele atravessou fora da faixa? Porque ninguém liga, tá ligado? Porque a polícia não liga, ninguém. Porque eu tô no Brasil, porque na Noruega talvez eu pudesse estar preso. Se eu levar uma multa no março. Tudo bem, mas porque não é uma prisão, isso não é um crime que causa prisão. Começa por aí, né? Porque tipo, esse é um tipo de infração leve. Mas você levou multa? Você levou alguma punição? Porque aqui no Brasil... Tudo bem. Tem coisas mais graves acontecendo. Sim, mas se você matar... O Brasil é uma merda, esse é o caso. É porque na real a gente atravessa uma faixa de pedestre. Tem uma lei federal que você não pode abrir a porta do elevador enquanto ele não tá no andar. Mas se você matasse alguém, não seria mais difícil você se safar? Seria mais difícil. Porque moralmente é um crime que afeta mais as pessoas. É, e como que você... Exato. Moralmente, é muito mais pesado um assassinato que você atravessar a porra da rua na faixa... A gente simplesmente sente. É, você sabe. E tu diz que esse sentimento é a genética. E existe esse sentimento que é universal. E eu tenho certeza que ele existe. Eu acho que não matar... Porque se ele não existisse... Eu e vocês aqui, a gente não tava conversando, tá ligado? Eu acho que não matar... Aí veio uma outra discordância. Eu acho que não matar... A gente não mata... Porque não precisa mais. Hã? Porque não precisa mais. Também. E por uma questão de... Caralho. Todas as culturas chegaram a um consenso que isso dá muita merda. Mas no começo, a galera se matava pra caralho. Mas como que elas chegaram a esse consenso? Sim, exatamente. Por causa do que ele tá falando. Sim, nesse ponto sim. Agora eu tô entendendo as coisas. Boa, boa. Nesse ponto sim. Só que tem outros... Agora, piadas... Eu sou o passageiro da agonia. Entendeu? É que piada entra num outro negócio... É porque não é um... Matar é uma coisa desde o começo da sociedade. Não, mas você concorda que existiu. Piada com gay surgiu há 20 anos. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, eu concordo. Mas eu concordo com o que você tá falando. Talvez daqui a 100 mil anos todo mundo fale... Caralho, os caras faziam piada. E o problema era piada. E não existe mais piada. Não existe mais piada. Se um dia eles proibirem piada com patinete... Você nunca mais vai fazer piada com patinete. Vou ficar puto. E nunca mais vai fazer. E vamos fazer no Comedy Club. No Comedy Club pode. Talvez eu continue... Eu vou brigar muito pra continuar fazendo essas piadas. Então, esse é o ponto. A gente tem que ser assim, cara. Mas se eu fizer a piada de patinete, eu vou ter que entender... Que tu pode se fuder. Eu vou ter que entender. Ok, ok. Mas isso é o trabalho de quem quer mudar o mundo, de certa forma. Tá ligado? Não, para. Para? A gente não tem um dever de colocar nesse mundo que a gente acredita que é certo. Não dá pra mudar o mundo. Sabe o que é foda? Claro que dá pra mudar o mundo. Dá pra mudar o seu mundo. Mas o seu mundo, muda o mundo, cara. Então, muda o seu primeiro. Mas é assim que a gente muda o mundo. Sim, mas o que é mudar o mundo? Mas o seu mundo é você falar assim, eu vou infringir essa regra, essa lei estatal e vou me fuder. E sabe por que você não vai mudar o mundo? Porque não é todo mundo que vai infringir as regras. Mas os caras que fizerem, o Mohamed Ali mudou o mundo. Não acho. Você não acha que ele mudou o mundo? Mudou o seu. Porque você ama isso. Mas eu faço parte do mundo, cara. Talvez tem um cara... E eu mudo o mundo de outras pessoas. Não, mas tem um cara agora que fala, mano, aquilo que o Mohamed Ali fez fodeu o mundo, cara. Pode ter, mas eu acredito que o fato... Perder uma guerra do Vietnã porque o Mohamed... Se ele tivesse ido e metido a porrada em todo mundo... Mas acho que a maioria dos seres humanos olha o que ele fez e admira. Nesse momento, eu e você estamos sendo odiado ou amado por pessoas... Eu já sou odiado por muita gente. Não, mas tudo bem. Pessoas que concordam com você estão te amando e me odiando. Sem motivo, porque a gente está tendo um debate legal com os... Do nada vem o Petri. Ah, caralho, agora eu entendi. Mas vamos para outro assunto. Não, mas é bom esse assunto. Eu gosto também. Cara, eu acho que dava para simplificar tudo isso aí que vocês estão falando no seguinte. O que o Monarque está dizendo é que ele acredita que tem leis que elas são criadas por pessoas que só estão ali para fazer lei, tá ligado? Dependendo da lei, você tem talvez o dever... O tempo todo a gente está se concordando, mas ao mesmo tempo os questionamentos são diferentes. Eu estou tentando sempre entender a cabeça do outro cara, porque eu acho que isso ajuda a gente a entender, sabe? Tem uma piada do Chris Brown, do Bill Burr, que é maravilhosa. O Chris Brown nem é comediante. Que ele fala sobre o dia... A piada agora você deu um soco na Rihanna. Então, exatamente, que ele faz essa piada, o Bill Burr, você que é fã também... Ah, sim, da violência doméstica. Que ele faz uma piada maravilhosa que é tipo, porra, o Chris Brown espancou a Rihanna. Mas o que é que estava acontecendo antes disso? Vamos tentar entender a cabeça, porque todo mundo xinga o Chris Brown. Ele não chegou em casa e deu um soco na Rihanna. Claro, claro. Essa que é a foda. Com certeza. Eu acho que o cara que não toma essa decisão, ele não toma porque... Mano, o que eu vou mudar a porra do mundo se eu... Eu quero que o mundo se foda. Eu vou fazer o meu pelo meu. Talvez. Talvez seja esse o pensamento do cara. Ou se bobear o porra do Muhammad Ali só for assim, mano, eu vou comer muita mina fazendo isso. A gente não sabe qual foi a questão dele. É, mas... Eu vou ganhar um patrocínio da Nike. Vou ganhar um patrocínio da Nike. Ou só não vou porque eu não quero morrer. Não vou porque eu não quero morrer. Eu não vou porque nós negros não temos que... Tem várias questões que a gente não sabe. É que nem você vê esses moralistas de plantão e você fala, qual o interesse desse moralista? Será que ele tá sendo moralista porque ele realmente acredita nessa causa e aí faz ele ser do caralho? Ou porque a Skol vai ligar pra ele e vai falar, campanha da Skol, porque ele... Sim, sim, sim. Ele tá fazendo algo bom ou algo ruim? Porque ser oportunista de causa é muito mais filha da puta. Então vamos analisar esse cara e vamos extrapolar ele ao extremo. Pegar o cara que, mano, ele conforme as leis, ele tá pelo jogo, é regra, é regra do jogo. Beleza, vou aceitar. Como esse cara evolui construindo a vida dele dentro da sociedade? Ele vira o Felipe Neto. Mas o Felipe Neto, pra algumas pessoas, ele tá mudando o mundo. É. Pra pior. Então, mas é que tá... Então você voltou a entender o que eu tava falando. Não, mas eu entendo... O Felipe Neto é um Muhammad Ali pra alguma galera. Eu entendo que existe uma subjetividade na vida que é incrível. Que você pode ter um fato interpretado de milhares... Lembra que você falou pra mim que o Muhammad Ali mudou o mundo? Pra você não. Mas pra muita gente, o Felipe Neto tá mudando o mundo. Mas e pro mundo? Então não tem. Mas tem. Existe o mundo. O mundo existe, tá ligado? As pessoas no mundo existem. Todas as pessoas que foram impactadas pela história do Muhammad Ali, elas existem. E elas estão diferentes por causa dele. E aí eles construíram um futuro diferente. Então ele mudou o mundo. Não dá pra falar que esse cara não mudou o mundo. Ah, entendi. Não é que ele mudou o mundo. Eu acho que todos nós, do Igor... O que tá longe do microfone. Do Igor é o Petri. Obrigado. O cara que tá escutando. Esse maluco aqui que tem a barba da hora. Todo mundo tá junto mudando o mundo. Com certeza. Não, não. O mundo não tem esperança, Monarca. Vou ter que falar aqui. Mas com certeza tá todo mundo junto mudando o mundo. Sabe um bagulho que tu me falou que eu nunca mais esqueci? Não é um cara, tá ligado? Tu falou assim, cara, olha só. Existe a infinidade antes de eu nascer. Aí existe um breve momento que eu tô ali tipo uma formiguinha e uma infinidade depois que eu morri, tá ligado? Nada importa. Cara, eu fui pra... Qual é o nome daquela igreja foda lá em Inglaterra? Sei lá, porra. É uma igreja... Aquela foda da Inglaterra. Muito específico. Não, porque tem uma igreja que... Eu esqueci o nome dela agora. Que o... Church. É, o... Church. Alguma coisa é church. Alguma coisa é church. Eu fui numa empresa fodida... Numa igreja fodida lá na Inglaterra. Lá em Londres, que é Westminster. Ah. É a badia de Westminster. Os caras casam lá, o rei, aquelas porra. Nossa. E aí eu fui ver, cara, tem um tipo um... Uma... Os caras foram enterrados... Os caras mais fodas do mundo foram enterrados lá. Você conhece quatro pessoas. O resto você não faz ideia quem é. Sabe assim? É isso que o Petri falou. Você é foda, foda. Aí você vê, Lord Byron tá aqui, enterrado aqui. Esse cara foi foda, não sei o quê. 90% da população não sabe nem quem é o Lord Byron. Talvez tá vivo graças ao que esse cara ajudou a construir. Mas não tem essa coisa... Esse herói, pra mim, dura 200 anos. O único que durou pra caralho é Jesus Cristo. Independente da história. Independente se você acredita ou não. Mas Jesus Cristo é um cara que existiu, comprovadamente... Se ele é religioso ou não. Mas esse cara é o herói. Ele é o cara que mudou o mundo, que há mais tempo existe. Sim, sim. Se você parar pra pensar. Com certeza. Eu concordo muito. Existe um limite onde a imagem, a história, se propaga. Porque ela vai se perdendo. Mas muitas das novas histórias que vão surgindo, elas vão bebendo da sua história também. Então a sua história... Uma puxa a outra. Uma puxa a outra, tá ligado? Não é só porque a gente não fala... Tem milhares de caras que a gente nem sabe o nome, a gente nem fala... Mas eles mudaram o mundo de forma que a gente nem imagina. Concordo. Mas aí a minha teoria da comunicação vertical e horizontal. Há 30 anos atrás o Faustão falava pra 200 milhões. Com o tempo, o Petri fala pra mil. Eu falo pra 8 mil. Outro você fala pra 20 mil. Tá ligado? Não vai ter mais um Jesus. Não vai ter mais um Napoleão. Não vai ter mais um... Será que não? Eu acho que não. Eu acho que vai. Aí, olha o mundo aí. Eu acho que tem pessoas que se destacam. Da mesma forma que um cara poderia pegar a vida inteira dele e passar no quarto dele sem fazer porra nenhuma, a não ser consumir. Qual que é o impacto no mundo dele? Pequeno. Você pega um outro cara... Eu acho que a comunicação faz assim, tipo... Talvez o Igor ser o... Ser o Napoleão de 6 pessoas. Pode ser. O Petri ser o Lord Byron de 4. E eu concordo muito com isso. Acho que a internet permitiu isso. Pulverizou, né? Isso muito positivo. Mas também existe o cara que impacta mais e impacta menos na vida. Concordo, mas não sei se vai ter um cara que vai impactar verticalmente todo mundo, cara. Ah, o cara que inventa uma tecnologia nova. É uma junção. É, o Steve Jobs. É, tipo um cara desse vai ainda. Mas o Steve Jobs foi porque teve gente que usou, que teve gente que criou junto. Exatamente. Por isso que todo mundo muda o mundo. É, entendeu? Mas todo mundo muda o mundo de graus diferentes. Você ajudou o Steve Jobs a mudar o mundo. E ele me ajudou a mudar o mundo. Entendeu? Sim, sim. Só que ele me ajudou muito mais do que eu ajudei ele, tá ligado? Nossa. Isso que é meio dia. Se fosse de noite. Isso que é meio dia e só uma cerveja. Se não fosse o Steve Jobs, eu não tinha conseguido mandar um carro pra vocês. Sim. Ah, ligado? Mas se não fosse você, o Steve Jobs também tava... Caralho, ninguém vê essa merda. Se não fosse pessoas como o Igor, né? Mas só que o Total precisava daquela porra ali, desesperadamente. Eu ia ligar pro teletáxi, pô. Ia gastar uma grana a mais, né? Ah, um pouquinho. Mas não sei o preço do celular. Acho que se equilibrava tudo aí. Acho que o Steve Jobs foi inútil. É isso. Teletáxi, porra. Ligava, tava na tua casa, o táxi. Outro cara que a gente ama, o Bill Burr pra mim e o Petri, a gente idolata esse cara. Cara, fala o texto que ele faz do Steve Jobs, como é genial. Ah, sim. Ele disse que o Steve Jobs não fez nada. Ele só mandou outras pessoas colocarem todas as músicas dele no celular. Ele ficou comendo uma pera esperando os caras fazerem. Ele tava comendo uma pera um dia, ele olhou e falou... Ah, se todos os meus álbuns estivessem aqui, façam. Aí tem um chinês se matando pra caralho. Quem mudou o mundo? Steve Jobs. Foi o escravo. Voltamos ao ponto inicial. Pronto, e aí vai. Steve Jobs, gravidão legalizado aí. A gente chega à conclusão, então, se isso for real, que não é porque o Steve Jobs era um cara que mentia a mão também. Era. Pra caralho. O Steve Jobs teve várias sacadas de linha. Tipo... Não, eu tô ligado. É piada. O trabalho mental da parada acaba sendo o último trabalho que vai morrer da humanidade. Eu concordo muito com o que o Monark falou. Piada, velho. Não, mas eu concordo muito com o que o Monark falou. Eu sei que é piada. É, eu preciso defender esse ponto. É porque esse é um dos pontos mais importantes pra mim. O flow, ele meio que se baseia nisso, tá ligado? Sim. Em você poder falar o que quiser. E eu acredito nisso, eu amo isso. Por isso que eu vou defender isso com os dentes, tá ligado? Eu odeio quando tentam botar responsabilidade numa coisa que não tem. Ficam dizendo, ah, tem responsabilidade. Não, não tem. Eu não sou responsável pelo que o cara vai ouvir. Não, concordo. Foda-se. Mas quando você põe alguém pra mudar o mundo, dá a cagada. Eu entendo. Eu também acho isso. Eu concordo muito. Esse monte de jovem aí que fala que vai mudar o mundo e fica tweetando o mundo de merda. Com certeza. E ele tinha que pegar e explorar o potencial dele porque você pode mudar o mundo. Eu concordo. Mas você primeiro mundo mundo mudando a si mesmo. Sim, o seu mundo. Exato. E a coisa vai. Porque, ó, pensa. Você começa como a gente que muda o mundo 1x quando você é um bebê. Você muda o mundo de uma forma 1x, tá ligado? Você muda a trajetória do vento quando você se move. É isso que você faz. Não, você muda profundamente a vida dos pais. Ah, também. Você muda o mundo pra caralho. E quando o mundo na sala fica assim, para de gritar. É, mas vamos chamar isso de 1x. Os pais começam a tomar antidepressivo. A conta do banco vai diminuindo. Imposto de renda. Por bebê. É uma alíquota, né? Não, porque você coloca os bebês como teu dependente, tá ligado? Tem gente. Imposto de renda. É, começa a foder. Então, é 1x. Só que aí a vida te permite... Ele é o caralho. É porque tu não é pai. 1x é... Dá outro exemplo. Bebê, não. Tá bom. Eu entendi o que ele quer dizer. Deixa eu terminar a parada. Eu entendi o que ele quer dizer. Enquanto você é bebê, você só tá mudando a vida dos seus pais. Daqui a pouco você tá... Daqui a pouco você é a criança que vai no Raul Gil e canta uma música. Você muda a vida de outras crianças. Tu vira a baixa. Eu também posso cantar. Tá ligado? E a coisa vai exponencialmente. Mas o ponto é, você faz esse 1x virar quanto x você quiser e você faz isso. E a partir do momento que seu moleque de bosta consegue tu twittar, você tem 3x. Foda-se, tá ligado? Então se você pega pra mudar o mundo com 3x, você vai fazer cóscas no mundo. Então o caminho estratégico correto é mudar esse 3x pra 1 milhão x. Ou o máximo de x que você conseguir. Eu concordo, eu concordo. A questão macro dessa coisa toda, pra resumir, é que... Eu tô totalmente concordando. Nós quatro temos o mesmo posicionamento a favor da liberdade de expressão. Me dá essa impressão que a gente gosta da questão até do... Dar uma infringida de leis dependendo da... Mas a gente tem que entender a cabeça desse outro cara, por que ele chega nisso. Com certeza. E não necessariamente o que ele faz está errado, porque pra nossa visão não é o certo. Não está errado. Pra ele é o certo. Ele fala, mano... Quer ver um exemplo? O problema é o jeito que a punição é... Exatamente. Exatamente. Tá ligado? Tipo, o cara tem que se fuder, porque... Tipo assim, se a maioria da sociedade... Se a sociedade em geral acha aquilo desprezível, ele tem que se fuder por causa daquilo. Exatamente. Porque hoje em dia, não tem uma lei. Por exemplo, o Petri, sei lá, fez uma cagada. Não tem uma lei pela cagada do Petri. Mas todo o aeroporto faz, parabéns, babaca. E aí? Isso é pior do que ser preso. Então, porque tem uma... Não, e esse seu ponto é ótimo, cara. Inclusive, é o que fortalece da gente não precisar do Estado. Ó, o Xbox Miguel fez a cagada que ele fez. A sociedade... O Estado não fez nada. O Estado fez por anima. Ainda, mas os caras denunciaram ele. Tudo bem, mas o Estado não fez nada. É, mas a sociedade tinha milhares de ferramentas possíveis pra punir isso e corrigir, pra isso ser uma norma, uma lei social. Exatamente. Então, a gente já tem uma ferramenta poderosíssima pra punir esses caras. Por isso que as leis são criadas. Tem a lei do canudo e tem a lei da... Galera, caralho, todo mundo tá reclamando de piada racista. Vamos fazer uma lei? Mas se você já tem um mecanismo de punição social que tá funcionando, você não precisa de uma lei. Porque ali a gente vai cumprir um papel que já tá sendo cumprido. É, entendi. Concordo. E aí o cara é punido duas vezes. O cara... É, tá ligado? A própria baixa de audiência, perda de dinheiro, que a sociedade mesmo vai... Impôs, sim. Entendi o ponto. Entendi. Então, toda essa conversa aqui de uma hora e meia era pra chegar nesse ponto. Sim, agora a gente vai falar sobre aborto. Aborto. Não, chega uma conversa pesada por fundo. TikTok já foi, cara. TikTok já foi. E os planos? Não, mas eu... Cara, esses papos são muito legais, né, cara? De a gente ficar... Eu gosto, pessoalmente. Eu adoro esse papo, cara, porque... Sabe uma coisa que é muito errada? Que eu vejo, assim, na minha concepção do que é errado... Imposto de renda. Além, o cara só fala de... Claramente eu me fudindo. Escravidão. Não, uma coisa que eu vejo que é muito errada é... Não é porque você tá certo... Desculpa, falei errado. Não é porque você tem um argumento diferente do meu... Que o meu precisa ser odiado e o seu precisa ser... Eloucubrado e vice-versa. E é isso que é o problema. De novo, eloucubrado. É, de novo. E é isso que tá acontecendo, cara. Eu conheci o Petri. Sabe como é que eu conheci o Petri? Eu acho que é muito legal falar disso. Se odiando. Se odiando, cara. Não, isso é uma besteira. É porque é isso. Mas o Petri vai falar disso. Eu acho que é mais legal. Ah, sim. É porque eu tava numa situação ruim da minha vida. Eu odiava todo mundo que tava no lugar que eu queria estar. E alguém me marcou num tweet dele que eu achei muito sem graça. E eu xinguei ele. Ah, essa merda aí. Sei lá. Eu não lembro o que era. Essa piada é uma bosta. E aí ele respondeu de volta me xingando. Aí eu xinguei de volta. E eu não sei porque a gente começou a conversar de boa e marcou um podcast, no final das contas. A gente ficou amigo, velho. Sim, mano. Eu acho isso lindo. Vocês não estão entendendo. E eu sofro muito preconceito por ser amigo do Petri. Sério? Muito. Caramba. Muito. Tu não pode ser amigo de Migtal? Mas no meio da... Da comédia. Você sabe disso? Sim, sim. Muita gente que odeia o Petri. A gente tinha esquecido disso já. Como é triste disso. Porque o Petri... Lembrou de uma... É, porque o Petri teve em alguns momentos um comportamento tão agressivo que algumas pessoas falaram, mano, eu não vou dar moral pra esse cara. E eu entendo essas pessoas e eu entendo o Petri. Só que eu fiz uma parada meio que a Sarah Silverman fez depois. A Sarah Silverman teve um hater que xingou ela. E ela falou, mano, em vez de eu responder com ódio, deixa eu ver, qual que é a sua? Aí no final ela ficou com dó do cara e falou, mano, eu vou te ajudar. E ficaram amigos. Da hora, mano. Porque eu tenho essa impressão. É óbvio que uma coisa é o filho da puta, o nazista, o maldoso, o cara que quer te fuder. Eu vi nesse maluco, eu falei, mano, o Petri... Não tô querendo falar, olha, eu te ajudei. Não é, mas é que... Eu vi um... Ele tem uma base de pessoas muito legal. Esse cara tem seguidores pra caralho. Ele cativou uma galera, né? Ele é cativante. Sim. Mas ele tem um ódio que não precisa ter, porque eu posso ser aliado dele. Sim, sim, sim. Me escuta, velho. Calma, qual que é o seu ódio? Você tá achando que eu sou um filho da puta? Você nem me conhece. Deixa eu te... Ah, você também gosta do Bill Burrell? Eu também gosto. Olha que legal. É meio que hoje o cara... Eu vejo, não é que é tipo... Não é só aquilo ali, não é só aquela faceta. É, mas também ele se permitiu não ser um bosta do tipo... Cara, eu nunca vou dar moral pra um cara que tá ali bem. Ele falou, mano, peraí. O cara tá me estendendo uma mão. Eu não tô querendo dizer que eu tirei ele da... Porque, no final das contas, a minha agressividade naquela época era um pedido de ajuda mesmo. É isso. Claro, é. Às vezes eu acho que quando o cara tá no Twitter xingando e eu... Ele tá pedindo ajuda pra caralho. Ele tá pedindo ajuda, ele quer paz, ele quer ser amigo de alguém, não sei o que tá acontecendo. Mas tem pessoas que tem uma cabeça aberta igual o Petri que falou, peraí, peraí, peraí. Mano, esse cara pode me ajudar. E o Petri de hoje, diferente do Petri que eu conheci. O Petri que eu conheci, ele era um cara que nem batia papo. Você ficava no seu podcast lá, você ficava num carro com nós, a gente viajava oito horas, você ficava quieto. Em silêncio. Até porque eu falo pelos cotovelos, não deixa ninguém falar, é uma merda. Eu sempre que eu tentava, tu tava falando. É, também, né? O cara me ajuda, me ajuda. Levantou as placas, porra, né? Ele levantava assim, pô, cala a boca. Minha vez. Não, ele era um moleque, mas ele tem uns pensamentos assim que eu falo, porra. Porque a galera achava que o Petri era nazista e o caralho, porque ele tava muito fazendo... É, que eu tava, quando eu tava no meu auge do desespero existencial, eu me agarrei a uma ideologia, que era de direita na época. E aí eu virei um direitista por algum tempo. Pô, os caras começaram a recomendar você naquela primeira vez lá, porque a gente tava chamando os ANCAP e tal. Aí, pô, chamam o Petri, pô, aí eles vão virar ANCAP de vez. Mas aí, vou falar... Que loucura. Poucas pessoas sabem disso, mas eu e o Petri, a gente tem um contato carinhoso, é carinhoso o contato. Não é um contato de, ah, faz bom humor e não faz bom humor. Nem sei se ele curte minhas piadas, a gente não tá falando de piada. O nosso rolê é um rolê, né, é um rolê mais de tipo, e aí, você tá bem, mano? Tô bem e tal, não sei o quê. E tua mina, pô, vi que você quer a Emily, parabéns. É tipo, é um cara normal, só que tava doente. Naquele momento ele tava... E eu também tô doente, às vezes eu tô doente agora. Todo mundo tá, eu acho, o problema... E eu acho que isso que você tá falando, vem de muito do hate da internet também. Muitas pessoas tão extravasando ali, né, e eu acho que... Mas isso é problema, né? Porque dá pra cuidar de um cara, dá pra ajudar um Petri que tava mal, me ajuda. Mas é um grande problema da internet, tem muitas cabeças de vários moleques sendo destruídos aí hoje em dia por causa dessa porra. E a gente tá se unindo pelo ódio, e isso é perigoso. Quem que tá se unindo? Ah, os grupos se juntam por causa do ódio, eu odeio o esquerdista, eu odeio o direitista. Tem grupos que se unem por causa disso. Não, a maioria, né? Será? Lógico. Tem outros grupos que se unem por um favor, tipo, se identificam, por exemplo, se zancar pra ele. Não é pelo ódio, talvez pelo ódio ao Estado, né? Sim, é. Monar, que antigamente eu me reunia com você porque a gente amava... Oasis. Oasis. E eu jogava videogame junto. O Orkut, ele era uma plataforma de juntar pessoas pelo amor. É, a comunidade, né? Ah, tu gosta dessa banda, eu também, olha aqui... É, é verdade. Se o Orkut tivesse hoje, talvez seria... Eu odeio o comunismo, um milhão de seguidores. Eu amo oasis, três mil. Verdade. Tá ligado? Sim. E isso é um problema pra caralho. O que que eu... Onde eu trouxe algo bom pra... De certa forma, mano, pode falar o que for. Lembra que a gente estava falando de mudar o mundo? Aham. A gente se mudou o mundo um do outro. Claro, claro. Eu mudei o mundo do Petri de alguma maneira, tá ligado? Com certeza. E ele olhou, falou, pô, tenho esperança, eu sei fazer show, vou acreditar nisso, não sei o quê. Aí ele melhorou também, falou, pô, não vou passar mensagem de ódio pro cara que tá me ouvindo também. Ele contou que você melhorou o mundo dele. Mas ele também, de certa forma. Ele falou que, pô, o Maurício me deu um ó, uma moraca, não sei o quê. Mas eu sempre vou dar pra quem tá disposto. Então. Mas, 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 mas você não precisava fazer isso. Também. Então, mas... Esse é o ponto. Mas é um poder do caralho, velho. Que poder gostoso de você ajudar pessoas. Caralho, sim, eu concordo. Esse é o melhor poder. Sim, é o melhor poder, eu também concordo. Por isso que às vezes eu vejo um presidente, não importa se é Bolsonaro ou Trump, eu falo, você tem o poder de ser foda. Mas um cara que se, que tem, que almeja estar naquela posição, ele já tá doente. Exatamente. Não tem como. Puta, parabéns, é isso. Isso é, isso é um fato mesmo. O cara tem que tá muito louco pra querer ser presidente ou, eu vou resolver esse país de duas vezes. Por isso você tem que zoar esse cara. Tem que zoar mesmo, tem sim. Todo mundo que se candidata a presidente é psicopado. É pra ser zoado. Tem que zoar o Ciro. Não vem, a Lula é, Lula é um bosta. O Ciro é um bosta, mas ele tem que entender que esse bônus de você ser um poderoso sobre a vida das pessoas tem um bônus do mesmo tamanho que é. Você vai tomar porrada. Entenda? Sim, claro. Então sempre que alguém defender esse cara, seja o Lula ou o Bolsonaro, eu vou atacar. Eu vou fazer piada. Vai ser assim que eu vou agir. Quem é vítima pra mim é o Petri na época, é você, eu, ele. O cara que apoia esse cara. Você tá apoiando uma manutenção de poder. Mas um cara que é viciado em político, ele também tá desesperado por algum sentido na vida dele e ele despejou numa ideologia. Concordo. E todo mundo que xinga por causa de política, ele tá desesperado por sentido, por amor, por carinho. Todo mundo é um bote. Caralho. Ou é um bote. Como é que é? Ou é um bote. Mas será que isso também não fala de como a gente tá num momento de decisão agora na sociedade? Parece que a gente tá num momento que algo tem que ser decidido. A gente tá num impasse. Eu acho que a gente ainda precisa decidir o que que a gente quer decidir. Porque eu sinto que ainda tá tudo bem caótico. É como se fosse todo mundo um adolescente revoltado. Não sabe direito o que que é, qual é do bagulho. E precisa discutir isso daí. O problema é que tem uma galera que a maioria não quer, não tá muito afim de discutir, trocar ideia. Eles querem ficar cada um na sua paradinha. Eu acho que o problema é porque as pessoas querem decidir de uma vez as coisas. E aí elas acham que a minha decisão tem que ser agora. Vamos, e a tua tá errada. Eu acho que a gente tem que desistir de decidir. É, é, é. Concorda. Relaxa, velho. Sim, sim, sim. Relaxa. E outra, orgulho. Você tá fazendo debates. Por exemplo, eu aqui eu tô muito aberto. O debate que eu tô fazendo com você, eu tô esquecendo. Por um momento eu esqueci que tem uma câmera me filmando. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Lógico. O meu debate é com o meu amigo monarca e de tipo, mano, qual é a minha ideia? Eu não quero que você saia daqui falando que o Maurício é um filho da puta e vice-versa. Claro. Porque é um debate construtivo, mas no Twitter eu tô em debate com plateia, irmão. Eu quero provar que eu sou mais foda que você. Não eu. Talvez eu, às vezes. É, sim, mas tipo, claro, com certeza. Chupa. Oclinhos. É isso que a galera quer. Sim, sim, sim. Com certeza tem muito disso também. Com certeza. Entendeu? Uma plateia falando. E aí, mano, você vai deixar, Petri? O cara te zoou de otário. Aí você vai falar, otário esse cara aqui. Tanto que a gente começou brigando por causa disso. Entendi. E aí eu fui no privado com ele. Vou dar mais um exemplo. A Dine. Um dia eu tava em casa de boassa. Fiz uma piadinha. O A Dine meteu um soco na minha cara. Gratuito. Pau. E o pior tipo de soco na cara é aquele soco na cara que você ainda põe em RT. Sabe? Do tipo no Twitter, assim. É muito escuro ter esse tipo. Olha eu zoando ele. Já fiz isso pra caralho. E aí o que ele faz? Ele leva pra torcida as pessoas entrarem e falarem. Arrebentou esse filho da puta. O que que te dá vontade de? Agora é minha torcida que vem. Plau! Aí tu dá porrada nele. Sim, sim. Aí ele vai e devolve. E fica 20 caras. Vai, vai. Fala o que eu penso pra esse filho da puta. Aí eu tive a humanidade. Do Michael Jackson comendo pipoca. É. Aí eu tive a humanidade na hora de mandar uma mensagem privada pra o A Dine. Eu falei, sério que a gente vai ficar nisso? Sim, sim. Mas assim, não foi... Meio puto até, assim. Eu falei, ô A Dine, na moral, eu não sou... Tá aqui, se você quiser eu mostro. Eu não sou moleque. Você também não é. Tô cagando que você é o cara da Globo e eu sou o bosta pra você. Não é legal. Aí eu falei, do caralho, o A Dine mandou uma mensagem pra mim. Desculpa. Caguei. Fui babaquinha. Vi que você foi babaquinha também. Resolvido. Puta besteira. Sim, sim. Aí chegamos lá no Twitter, fizemos... Aí eu falei, caralho, isso é uma parada meio madura, né? Sim, sim. É, e o A Dine, ele nem tava querendo avançar em nenhuma discussão. Ele tava querendo só dar um jab em você, tá ligado? Sim, por algum motivo que te irrita... Eu provavelmente irrito ele pra caralho com minhas posições diferentes da dele. Sim, sim. Mas a gente precisa jogar pra plateia, como a gente tá fazendo isso com tanta vontade. E aí o nosso orgulho faz a gente pensar, caralho, eu preciso acabar com o Petri nessa parada que ele falou. Sim. Porque eu preciso mostrar que eu tô certo e às vezes eu não tô. E às vezes é, né? Fala aí. Tipo, foda-se. Foda-se. É uma merda o meu pensamento também. É, eu acho que o importante é a gente sempre estar aberto pra dialogar. É, é isso. E chegar às conclusões. Eu acho que é isso que avança, inclusive, a sociedade. Ou nem chega à conclusão. É tipo, entendi o ponto dele. É, é. Não, chegar às nossas conclusões internas. É. Da discussão, tá ligado? Sim. É, cada um individualmente. É isso que move a sociedade, na minha opinião. E em algum momento o Petri assumiu pra mim do tipo, fui babaca com você. E aí eu assumi pro Petri. Puta, eu também fui. Aí ele falou, por que eu vou ser babaca com o cara que tá me estendendo a mão? Sim. Deixa eu aproveitar. Aí eu olhei e falei, eu fui ver o podcast dele. Falei, o podcast dele é legal, cara. Tava muito raivoso até. Eu vi dor nesse cara. Falei, esse cara tá doído, ele tá machucado. Não sei se é por causa do problema que ele tem com a família dele, com não sei o quê. Aí que veio o lance da empatia. A turma que pede empatia fala, por que você não tenta ter empatia com esse cara também? É. Vamos ouvir ele? Vamos ouvir? Sim. Será que ele é um bosta social pra você porque ele é maldoso? Ou ele tem aquela coisa que o Monark falou que todo mundo tem uma moralidade do tipo, moralismo do tipo, peraí, eu não quero fazer mal às pessoas, eu só tô gritando por ajuda. O que que é, Petri? Aí foi indo, foi ajustando. O cara tá feliz hoje. Ou não, mas melhorou. Né? Sim. Sim. Tô tentando aquela vibe de deixar o cabelo crescer ainda? Tô. Entendi, o Monark também, olha ali. Tô deixando. Tô, eu gosto, mano. Acho que eu fico bonito. Não cortou nenhuma vez ainda? Não. Faz mesmo. Eu falo muito nisso. O Petri tá fazendo o meu podcast. Tô fazendo, tô gravando. Tô postando. Não, mas eu tenho um podcast que eu falo muito disso, velho. Sim. O meu podcast é só simplesmente pra ouve e vamos tentar, é muito aberto, é tipo, caralho, como eu sou, o meu podcast eu começo meio simples, sempre, como eu sou errado, como eu sou invejoso, como eu sou um merda, é isso. É, eu acho que todo mundo tem os seus defeitos. É legal esse podcast. Fala pra galera onde eles podem acompanhar. Onde que é, Petri? Spotify. Spotify. Spotify, Maurício Meires. Da hora. Tá ligado? Aí eu fico falando sobre, sei lá, por que que eu penso essas merda. Por que que eu tenho tanta inveja? É uma terapia. É uma terapia. É uma terapia que eu faço. Com os meus medos, minhas verdades, minhas mentiras. Ah, eu acho que é bom. É igual a do Petri, praticamente. Legal. Aqui no Flow, a gente tenta, tipo, criar um ambiente que, mano, fala tudo, é tudo conversa, é isso, vamos pôr pra fora o que tiver e a gente tenta fazer essa ser a melhor experiência que a gente puder, tá ligado? Pão no cu da Adidas. Por que? Do nada. Ah, não tem contexto? É, teve contexto do Flow, só. De Adidas? É. Ontem. Ontem, eu, Freud. É, gente. Deve sair hoje ou amanhã, né? Não, tá saindo daqui a 40 minutos. Ó, lá no YouTube, do Freud, é um rapper. É, cara, tem que ver contexto, foram 13 mil horas de Flow já. Tá bem. Por isso que vocês erram a passagem do Michael Kister. Essa também foi interna, essa daí. É, a passagem do Michael Kister erra porque o Monark é boom, porque não tava acontecendo nada na hora, tá ligado? Nada. Não tinha 13 mil horas de Flow. Foi assim, o Monark, inclusive foi a ideia dele, caralho, vou chamar o Michael Kister de novo, bora, bora, pô. Não, vou lá comprar a passagem dele. Comprou tudo errado. É outro cara que eu gosto muito, esse maluco, viu? Michael Kister é foda, cara. Eu adoro ele, cara. Eu até falei pro Petri, né? Eu falei, cara, eu queria muito fazer um negócio, eu, o Petri e ele. Pô, fica a dica, Michael. Talvez eu tô fora desse projeto. O problema é que ele mora no ciclone. Eu gosto muito dele, cara. É verdade, né, cara? Ele mora no meio do ciclone. Daí não tem como fazer nada. Eu gosto muito desse maluco, cara. Eu acho ele... Ele é diferente, mano. Ele tem um negócio na cabeça dele que é... Ele é legal. Sim, sim. E ele é um cara que tá... O Petri, esse cara... As pessoas não sabem disso. Mas o Petri é um cara que fala que tô errado. Acho que eu tô certo. Acho que eu errei. Eu também falo. Às vezes eu acho que eu falei alguma parada aqui que... Sei lá. Eu acho que eu errei. Ou eu acertei. Não foda-se. Foda-se, mano. Fala aí, Petri. O quê? Vamos lá. Tu não acha que às vezes você acha errado? Não, eu acho que eu tô errado o tempo inteiro. É um saco isso. Cara, eu... É o contrário. Sempre que eu gravo o meu podcast, eu termino deprimido. O que eu fiz? O que eu acabei de fazer, cara? O que eu tô fazendo na minha vida? Exatamente. Cara, a minha vida é um erro, mano. Exatamente. Sim. E eu prefiro estar... E eu prefiro me sentir errado, pelo menos tentando ser verdadeiro. Sim, que é o que importa de verdade. Sabe, por isso que eu falo pra todo mundo... Quem gosta de mim, ou quem... O público que eu quero que goste de mim, Monark, é o público que fala assim... É só um cara sendo muito de verdade. E ele vai falar umas paradas que eu não vou gostar, eu vou achar errado, mas eu tô vendo algo nele do tipo... Tem verdade. E pra mim isso é o que... É o que eu vejo nele. É o que eu vejo nele. O mais importa, tá ligado? Porque hoje em dia a gente tá com muitos influenciadores aí que eles não buscam essa verdade que tu busca, que eu vejo que você busca. E aí a gente tem esse entretenimento raso que a gente tem, tá ligado? Mas é o que dá dinheiro. É o que tá na Globo lá, né, cara? É o tipo que ninguém gosta, inclusive. É a comédia lá do Zorro. Ninguém gosta. O Zorro Total era bom nos anos 2000. Bom era... Sai de baixo. Ninguém tem um pensamento mais, tipo... Analítico. Não, não é analítico. É que o problema é que as pessoas se moldam pelo que o público quer. É isso. O público é uma bosta. É isso. O público não sabe nada. E quando você começa a se moldar pelo público que quer, você vai... Ou será que eles estão forçando isso pra ver qual é a do público e se o público engole? Pode ser também. Pode ser também. E o pior, deve ter os caras que têm uma ideologia e não estão sendo verdadeiros. Estão só replicando uma outra ideologia. É a minha teoria do desculpa por ser homem. Quando o cara escreve desculpa por ser homem, na minha opinião... Mas alguém faz isso de verdade? Muito. É? Muito. Caralho, que loucura, mano. Quando o cara faz desculpa por ser homem... Eu sou uma filha da puta. Eu sou um puta escroto. Gente, mulheres. Desculpa por ser homem. Total é isso. E no fundo, ele é um escroto. É, eu odeio quando falam que... Generaliza o homem pela visão do que ele é. Sim, exatamente. Porque aí não tem outra alternativa a não ser matar todos os homens, né? Se o problema é... O homem é um escroto e não o indivíduo que é o escroto... Isso! A gente vai ter que exterminar todo mundo que é daquele grupo. Só que esse papo, ele cai em quem? Sabe quem adora esse papo? Mulher que se fudeu na mão de um homem. Babaca, pra caralho, que foi um escroto. Que foi um filho da puta com ela. E aí essa mulher compra quem? Esse cara que fala desculpa por ser homem. Que é o escroto. Que é o escroto. Sim, exatamente. Ela tá comprando de novo. É verdade. Só que ele tá pedindo desculpa agora. Porque esse cara aprendeu a fazer um marketing. Porque ele já teve tanto com essas minas. Às vezes nem pro marketing. Às vezes realmente ele olhou e falou, caralho, os homens... Eu. Os homens... Eu. Os homens são muito escrotos. Mulheres, desculpa. Agora que eu percebi que não é pra bater em vocês. Aí a mulher fala, ai... Ah, ele admitiu os erros. Não, não é admitir os erros. Esse é diferente. Ah, sim, sim. Porque esse pede desculpa. Aí ela namora um cara que é um potencial agressor. Sim. E normalmente esses caras... E eu sou um escroto. O Petri é um escroto. Você é um escroto. Normalmente... Cristina, não fala desculpa por eu ser um cara que tenta ser legal o tempo todo. Esses caras que são pegos em agressão, assédio, eles são sempre os caras que falavam desculpa por ser homem... Porque ele vê... Blá, blá, blá. A visão dele como homem. É. Quem que é o machista escroto? Porque ele é um camaleônico. Ele tá se adaptando ao que as mulheres querem. Sim. Que é um cara que pede desculpa. E tem também o homem fraco. Tem o cara que não é babaca, mas ele vai falar qualquer coisa só pra... Ah, não. Esse daí é o Zé Migalho. É. Mas é que esse cafajeste, ele funcionava antes com as mulheres. Agora não funciona mais. Agora o que funciona é pedir desculpa por ser homem. É pedir desculpa. Mas eu não vou pedir desculpa por ser homem, porque eu acho que na minha... Óbvio. Eu posso... Desculpa por ser Maurício, Emily. Eu posso pedir isso. Exatamente. Sacou? Desculpa por ser Maurício, Emily. Sim, você não representa todos os homens. Mas eu não sou um escroto com mulher. Pelo menos eu nunca fui. Pelo menos eu nunca agredi, eu nunca bati, nunca cuspi em mulher. Então eu não posso pedir desculpa por algo que eu nunca fiz. Desculpa por piada machista que te ofendeu? Posso pedir, não tem problema. Tá, se te ofendeu... Eu sempre acho isso. Eu não vou pedir desculpa pela piada. Eu vou pedir desculpa se te ofendeu, talvez. E vou continuar fazendo ela. E vou continuar fazendo a piada. A construção dessa piada é maravilhosa. Desculpa, Laura, mas essa piada é boa. Desculpa, não era pra te ofender, mas essa piada é do caralho. Ouve essa, Clarice. E vai. É assim que eu acredito. Mas quando você fala desculpa por ser homem, é que você acredita que a sua concepção de homem é a sua concepção... Do que tu foi. Do que você foi. E aí você atrai mulheres... Que nem teve esse caso agora do maluco lá que fazia coaching pra mulher. Caralho, coaching pra mulher o cara fazia. Qual? Ele meio que ensinava a mulher pra ser uma boa esposa. Não, não é esse cara não. É um outro cara, esqueci o nome dele. Não, o cara do Instagram? Ah, eu vi esse também. É esse cara? É o mesmo cara? Não sei. Mas é os caras que ficam, gente, mulheres, não aceitam. O homem, ele é um merda. Ah, não, não foi esse cara que eu vi, não. O homem é um babaca. Nós, homens. Aí a mulher fica, que legal, que legal. E o cara tá batendo em mulher. Tá passando a rola em todo mundo. Passando a rola em todo mundo. É. Aí ela olha pro Petri e fala, o Petri que é machista, bom e esse cara? É, porque ele fala bosta no podcast. Não, isso tem pra caralho. Caralho. É, parece que o pessoal prefere o discurso. É. É tipo assim, ó, eles preferem que eu fale, que eu não fale o que eu penso, mas que eu pareça bonitinho. Porque se eu falar, preferem esse cara ao cara que fala tudo o que pensa. Daí o cara que... Só que é muito melhor o cara tudo o que pensa, que sabe exatamente o que ele tá pensando. Frase de Bill Burr. Eu adoro, a gente ama o Bill Burr. Tipo fazer o podcast Frases do Bill Burr. Cara, eu faria, o Bill Burr pra mim é meu supremo atualmente, é meu filósofo supremo. E pra você também, né? Qual frase? Que ele fala, quando as pessoas falam assim, ah, você não tem lugar de fala, não sei o que, ele fala, velho, posso falar negro? Você que fica puto quando o branco fala sobre racismo? Eu sou o cara que tá na sala e escuto tudo que os outros falam. Ah, é o Stanhope. É o Stanhope que fala isso, que é outro também, que é a mesma linha. A pera dele, assim, eu não gosto quando os negros dizem que eu não posso falar sobre racismo porque eu nunca experimentei racismo, mas eu sou o cara que escuta o que eles falam de ti quando tu sai da sala. Acabou. Essa é a frase. Verdade, né? Será que eu não posso te ajudar um pouquinho? É uma puta piada boa pra galera. É uma puta piada excelente. 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 Tipo, irmão, eu posso te ajudar pra caralho. Eu tô escutando tudo que estão falando de vocês. Sim. Confia em mim. Sim, sim. Você escuta uma galera que não tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Sim, sim. É isso, cara. Então a gente termina agora com... Caralho, passou um anjo aqui agora, como direita minha mãe. Todo mundo cala a boca. Quais são os planos de futuro? Fala com o Petri. Pessoal... Os planos de futuro é acabar com o coronavírus. Eu peço desculpas a todos. Por ter falado. Falei pra caralho. Falo pra caralho. É uma merda. Desculpa por ser homem. Desculpa por falar pra caralho. É uma merda. Eu sei que é uma galera que veio aqui pra ver só o Petri. Desculpa por pessoas que falam pra caralho. Mas vamos pensar num negócio? O Petri já tem seis episódios. Eu só tenho um. Verdade, verdade. Então eu devia falar mais. Verdade, verdade. Pronto. Eu vou e tu fica aí, então. Eu vou indo e tu segue aí. Ele vai dando beats e ele vai falando. Mas isso é um problema... Isso daqui é uma insegurança total minha também de falar pra caralho. De ser aceito? Não, não é de ser aceito. Preencher espaço? Também, sério. Ansiedade. Ansiedade, total. Ansiedade pura. Será que estão gostando? Eu acho que eu vou falar mais. Não, isso não. Eu acho que é mais assim... Caralho, eu tô tão à vontade. É tão legal. Ouve os bagulho que eu pensei. Cara, mas ó... Ninguém tá puto porque você tá falando pra caralho. Que? Carlinhos Skate? Ah, pau no cu do Carlinhos Skate, pô. Carlinhos Underline 17. Não é à toa que a gente não lê o chat. Marcos Petri? Que fala 17 vezes Petri no podcast. Petri, Petri, Petri. 17 mil vezes. E ganha mil reais. Fica falando Saco Cheio Podcast. Saco Cheio Podcast. Saco Cheio Podcast. Que é um dos melhores podcasts que tem. Eu adoro. E um dos mais antigos também. Eu adoro Saco Cheio Podcast, Petri. Tu nem ouve, porra. Eu escuto? Não escuta nada. Eu escuto toda sexta, mas eu escuto. Então eu escuto. Ah, quer ficar puto? Eu escuto muito, cara. Deixa ele brigar ali, cara. Deixa ele brigar. Ele tá tentando. Eu vou puxar uma briga aí. Não, eu escuto bem, cara. Eu escuto bastante. Eu não escuto toda semana porque eu tenho um negócio chamado filho, mas... Tá ligado o Joãozinho Underline 322? Não. É ele. Eu sou eu. Escondido da família. Eu que se deu superchat. Eu comprei seu AP. Paga o meu aluguel. Eu sei todas as histórias dele, da treta que ele tem com a vizinha que ele odeia. Ah, sim. Eu fiz um show essa aí. Essa virou texto. Então. Essa é bem legal. Eu não sei qual que é a treta que eu tenho com a vizinha. Ah, esse... Eu já ouvi. Vou mijar. Lá em Porto Alegre eu morava no apartamento e aí se mudou um casal pra cima do meu apartamento. Morava uma vizinha, ela morreu, deu um tempo sem ninguém e se mudou um casal que fazia festa. Andava de salto duas da manhã. Era um inferno. Não conseguia dormir, barulheira. O cara tocando violão uma da manhã. Caralho. Completamente sem noção. Levavam visita e aí o banheiro deles é embaixo do meu quarto. Era, né? Então as visitas iam... O meu quarto era embaixo do banheiro. É, o meu quarto, o banheiro deles. Eu não sei. Aí eles iam de salto até o banheiro, né? Então imagina assim, cinco pessoas na casa. Todo mundo ia no banheiro de salto, puxava descarga. E foi um inferno na minha vida por um bom tempo. Aí eu lembro que eu comecei a escrever no livro de ocorrência do prédio pra ver se dá uma melhorada, não melhorou. Aí um dia... Eu lembro que nessa época eu acordava às cinco e meia da manhã. E aí lá pelas três, eu acho que eles chegaram em casa, fiz uns puta barulho. Eu acordei e aí eu pensei, puta, chega, né? Não dá mais. Aí eu escrevi uma carta só explicando a situação pra eles. E deixei na porta do apartamento deles lá. Só dizendo, não, eu acordo às cinco e meia. Desde que vocês se mudaram eu não consigo dormir e blá, blá. E aí não adiantou nada. Não mudou nada. Continuou a mesma coisa. Só que aí eu tenho um podcast, né? Que merda. E aí no dia seguinte eu gravei um podcast e eu falei, porra, tem uns vizinhos de merda. Aí comecei a falar sobre vizinho. Aí deu alguns meses e eu recebi uma carta da polícia. de denúncia que eu ia ter que ir lá no foro lá. Por quê? Porque tu falou no podcast. É, daí ele... É, e aí teve toda a audiência com o juiz, não sei o quê. Eles transcreveram todo o podcast e levaram prova. Caralho, que merda. Mas não deu nada, né? Ah, caralho, os caras tentaram te fuder ainda. O juiz deu... Puta, é o crime que não existe, entendeu? Não tinha como enquadrar aquilo ali em nenhum lugar porque isso não existia. E aí não deu nada. Aí eu transformei isso em texto no meu show e fiz... Caralho. O mais impressionante é assim, é porque eu já fui esse vizinho filhado da puta aí, eu imagino. Acho muito fácil transformar isso em show, cara. De verdade. É, eu li o processo no palco, contei a história inteira. O vídeo eu acho que tem uns... Comparado ao meu canal tem uns views legais. Só procurar Arthur Petri, fui processado pelos meus vizinhos. É isso. Inclusive foi no Rio o show que tá esse clipe lá. Cara, justo no Rio os caras... Ah, não, o show é no Rio. O show foi no Rio. Foi onde que foi que te processaram? Porto Alegre. Porto Alegre. Ah, tá, Porto Alegre. Faz sentido. Não, mas era muito fora de noção o que eles faziam. Uma vez eu liguei, tava tanto barulho que eu liguei. Morrendo de sono, eu despertei com algum barulho, alguma coisa se caiu. Eles estavam conversando alto pra caralho. Eu fui no interfone, uma da manhã, dormindo assim, eu falei. Olha só, tá vindo muito barulho, eu tô tentando dormir. Falei com essa voz assim. E a mulher falou. Ah, não sei que barulho que tá ouvindo aí. Amanhã a gente se resolve com o síndico. E desligou na minha cara. Caralho. Esse tipo de gente. Não, eu nunca fui... Assim, o que aconteceu comigo era que eu que era o vizinho filho da puta nesse caso aí. Então, eu fazia muitas das paradas que eu faço. Só que assim, eu gravava GTA, tá ligado? Aí os moleques que iam gravar de madrugada, eu ia gravar de madrugada também. Aí eu ficava puto, não sei o que, gritava e tal. E era uma casa geminada. Só que o vizinho era pau no cu pra caralho também. Porque tipo, às vezes, nove e meia da noite, eu já tinha parado de fazer de madrugada. Que eu já, caralho. A primeira vez que o cara foi lá reclamar, eu, caralho, não posso gravar. Aqui, vamos ter que mudar o ritmo. Cara, teve uma oportunidade que a mulher saiu da casa dela, foi lá tocar minha campainha. Nove e meia da noite, alguma coisa assim. Porque minhas filhas estavam acordadas, vendo TV. Não tô zoando. Elas estavam acordadas, vendo TV. Ô, tu não vai botar tuas filhas pra dormir, não? Caralho. Nem fui eu que atendi, foi a minha esposa. Caralho, que loucura. Sim, cara. Então, assim, é porque esses aí, aí eles se tornaram os vizinhos pau no cu. Tá ligado? De chato. Perturbar os outros por causa de porra nenhuma. Viu que não dá? O mundo não tem solução. É isso. O mundo é uma merda, é realmente. Esse é o mundo. Hoje você é um filho da puta, amanhã... O filho da puta é o vizinho. A frase de ouro é de Batman. Ou você morre como herói ou você vive o suficiente pra se tornar um vizinho. Isso é 50 Cent, não é? Não, isso é Batman. Não é o Carlos Brown? Imagina. É Batman, sei? Eu acho que é o Faustão. É, pô, Dark Knight. Exatamente, Cavaleiro das Trevas. Melhor filme da vida pra mim. Melhor Batman, com certeza. É, o do Coringa, né? É, do Heath Ledger. Tem um Coringa. É o Coringa, né? Não é o Batman esse filme aí, porque o Coringa é do caralho. Ninguém vê por causa do Batman. É. Esse filme. Não, mas essa frase é dele, cara. É, frase. Porque ainda ia escrever no frase. Essa frase é dele. Mas essa frase é do caralho, que é... E serve pra tudo no Brasil, né, cara? Para pra pensar o que... Caralho, o cara tá destruindo o filme. Cara, o Collor viveu o suficiente pra virar herói de novo. Ele virou herói? Não, não é herói. Não, não é herói. No Twitter. Não, não é herói. Mas é meio que uma trollagem de todo mundo, né, também com ele. Sim, ele é o novo Emael. E vai ganhar sendo o novo Emael, imagina? Seria louco essa porra. É, ele deve estar desesperado, porque o jeito que ele entrou nesse Senado foi, tipo... Ele foi eleito como o sub do sub. Aí o cara que foi eleito saiu, o sub saiu e aí ele entrou. O Collor. Caralho. Olha, pelo menos ele é persistente, né? Ou bem conectado. Porra, mas depois de tudo que falaram dele, tudo que aconteceu com ele... Não, não tá de boa. Eu vou tentar de novo. Eu não entendo o político que roubou 60 milhões. Eu entendo pra caralho. Não, calma. Ele podia ficar de boa. Ah, sim. Bota na XP. É. Acabou a vida. Acabou, né? Vou tentar mais 120. Eu quero de novo. Por isso que eu digo, esses caras são psicopatas. Eu não entendo esse cara. O cara que grava um jingle pedindo voto, o cara é psicopata. Acabou. Esse cara tem que ser... A gente tem que fazer uma sociedade onde a gente inventa que vai ter eleição. Quem se candidatar, a gente manda pra uma ilha. E a gente fica em paz, nós aqui. E o cara que grava um jingle com a musiquinha dos Cavaleiros do Zodíaco. Esse cara é o quê? Quem é esse aí? Esse é o Arthur Duval. Psicopata. Todo mundo que tá de gravata em Brasília é psicopata. Acabou. E deve ser zoado. Porque... Ah, oprimido ou opressor. Foda-se. Tem que zoar o poderoso. E o poderoso, ele é o poderoso que é o deputado federal. O poderoso que é líder feminista. O poderoso que é o pastor fodão. O poderoso. Porque se esse cara, ele quer ser poderoso, ele no fundo, no fundo, ele... Né? Ele tem um bagulho que você fala, mano, para. Você quer ser maior do que todo mundo. Vai tomar no seu cu. Eu não sei como é que o cara consegue pensar, ah, esse problema aqui que tem no estado de São Paulo, eu consigo resolver. Exato! É poderoso! Como assim? Você tem que zoar um cara, tipo, baixa a bola. A função da zoeira, para mim, por isso que não é oprimido ou opressor, é poderoso. É tipo, baixa a bola. Ou, você é igual eu. Você é igual eu, só que você tá com mais dinheiro. Você é igual eu, só que você tem não sei o quê. Você é igual eu, só que você tá num cargo. Mas aí a gente entra num negócio que, ah, tu fez uma piada sobre mulher. Aí tu vai dizer, ah, tá, mas na minha piada a mulher é mais poderosa. Tudo bem que seja. Mas aí tu vai dar argumento pros caras falarem desse negócio de piada. Caguei pro argumento do cara. Não, mas é que o teu argumento faz o argumento do cara ser válido também. Cara, você tem que, pra mim, você... Mas eu acho que não tem que usar só quem tem poder. Ah, não, você usa todo mundo. Mas se você quiser usar a régua do oprimido ou opressor, essa régua, pra mim, ela é inválida. Sim. Porque você não sabe o que é oprimido ou opressor, dependendo do caso. Acho que o Paulo Cruz que fala, né? Ele falou que não existe esse negócio de oprimido ou opressor. Porque você não sabe. Tudo bem, o negro ele é oprimido diante do branco. Tudo bem. Mas aí você vai pegar o cara que é o líder da comunidade negra e ele tá oprimindo outros negros. Então ele é um opressor. Então você tem que zoar esse cara. Por exemplo, não pode ter um negro de direita. Tá ligado? O cara lá disse que você é negro e você é obrigado a ser, sei lá, espetista, por exemplo. Tá ligado? Eu acho que o Boulos... Não Boulos, não Boulos. Che Guevara. Pronto. Che Guevara, ele é um líder que se passa a ser poderoso. Então, talvez ele é oprimido na história toda do mundo, não sei o quê. Mas ele, enquanto líder, ele passa a ser um opressor. Porque as ideias dele fazem que outras pessoas abaixem a cabeça pro que ele fala. Mas aí, pra um tipo de ideologia, ele não é opressor. Ele é oprimido. Sempre. Não, mano. Ele é poderoso. Então, se você quiser usar essa régua moral, use, então, um poderoso. Eu uso de todos. Pra mim, tem que zoar todo mundo. Tem que fazer piada. Porque eu uso tudo é uma merda. Tudo é uma merda, é isso. Não tem poder, não tem poderoso. É. Tudo é igual. É, eu acho que se você pensou numa zoeira, eu acho que você tem que fazer. Você não vai fazer só porque o cara é poderoso ou não. E porque o cara é poderoso, ele tem que receber mais zoeira porque ele tem mais holofote nele. Exatamente. Eu acho que é isso. E poderoso não necessariamente ele é um opressor. Ele também pode ser um oprimido poderoso. Claro. Mas ele é poderoso. Claro. Pra mim, tem que fazer zoeira. Desde o Igor, ao Petri, ao taxista, ao mendigo, a qualquer merda. Porque o humor, pra mim, ele é uma base de... Mano, vai, se resolve aí, caralho. Vamos, porra. Vamos dar uma aliviada nessa questão aqui pelo humor do que pelas questões normais do que a sociedade diz. Mas, tem uma turma que fala do oprimido opressor e eu acho isso hipócrita. Porque eu acho que não é oprimido opressor. Porque você pode botar no seu balaio o que é oprimido e o que é opressor. E aí você faz uma ideologia. Aí fudeu. Claro. Tô só a ver. Tipo assim, pessoas que se oprimiram. Ah, esse grupo oprimiu esse grupo aqui. Mas aí nós aqui já somos indivíduos que a gente não é mais parte desses grupos. E aí? E a gente tem as nossas próprias opressões. E aí? Sei lá, de depressão, de família ruim, de pobreza. Então, todo mundo tem tudo. E aí? Aí começa a fazer o ranking do oprimido. Mas isso é mais. Então, esse pode zoar esse. Que é onde a esquerda tá agora, na minha opinião. Desculpa, li pra política. Mas é isso. Ah, mas se eu fosse um cara, digamos, comediante de esquerda, eu não pensaria em oprimido ou opressor. Eu pensaria em poderoso. Então, tem que zoar o poderoso. O cara que virou o deputado federal sendo o líder da comunidade LGBT, ele passa a ser poderoso e ele merece ser um pouco zoado. Pra ele entender que ele não é maior do que eu. Ele está no meu nível e representando uma coisa. Mas ele não é maior. Ninguém é maior que ninguém. Exato. Essa é a minha filosofia. E se ninguém é maior que ninguém, se eu aceito piada, o Igor poderia também aceitar, Claro, claro. É isso que eu penso. Eu acho que todo mundo tinha que aceitar piada, por isso que eu acho que não tinha que proibir piada nenhuma. Isso eu concordo também, mas aí a gente vai em outra. Já voltou tudo. Sim, sim. Vamos falar de imposto de renda. Petri, como é que foi no final? Resolveu? Eu estou com o contador do Monarca lá. Está te ajudando? Sim. O cara está na Ilhas Caimã. É o Grêmio Fernando. O contador do Monarca. Ele não atende, ele está muito. Está nada. 9 milhões por mês. O cara ganha o contador. Seria? Bom, gostaria que você esteja ganhando 9 milhões por mês. Eu estava ganhando 700. Ah, sim. Você assinou aquele contrato com o Monarca. É uma merda esse contrato. Já me falaram. Não faça um contrato monarquístico. É, o monarquístico é foda. É, porque você é capaz do Monarca errar tudo que está escrito ali. Não, mas é por isso que eu faço o contador fazer. Porque ele é profissional. Vocês estão ricos já? Não, nem um pouco. Cara, eu queria ficar muito mais rico do que eu sou. Você era mais rico antes? Eu tinha mais dinheiro antes, cara. Quando você fazia as bagulhas de... Eu cheguei a ter mais dinheiro no passado. Agora eu estou juntando mais dinheiro, mas no passado... Mas na época você não investiu? Eu investi... Investiu porraria, mas ficou tudo no Paypal. É, coloquei tudo no Paypal, que achava que o dólar ia subir. Subiu. Na verdade, eu acho que eu ganhei dinheiro com o dinheiro. Você investiu em dólar. É, é. Teoricamente. Só que tinha uma época que o dólar estava muito maior, tá ligado? E eu tirei em uma outra época. Então, em teoria... Mas você pegou em uma época boa também. É, eu não perdi dinheiro, tá ligado? Mas eu poderia ter tido escolhas onde eu teria mais dinheiro. Mais do que eu tinha no passado, tá ligado? Poderia ter feito as trajetórias. Errei, errei. Não soube administrar o dinheiro da forma melhor possível. Eu acho que é normal. Nos meus primeiros empregos também eu não usei da melhor maneira possível o dinheiro. É. Descagada pra caralho. Sim, sim. Não poupei, não investi. Sim. Eu aprendi errando mesmo. É, e eu fiquei muito tempo assim, tipo, na sarjeta mesmo, no sentido de público, audiência e tal. Então, o dinheiro foi indo embora, indo embora. Três anos, né? Chegando no quarto ali e tal. Sabe o que facilitou a minha vida? A educação que minha mãe me deu de uma parada que é nunca deva ao banco. Sim. Desde o primeiro dia da minha vida minha mãe falou isso, cara. Não sei se minha mãe deveu dinheiro pra caralho ou se ela se fudeu. Banco é foda. Sabe quando é que o banco é foda? Quando você liga pro banco e ele fala assim, Olá, Arthur, Petri, boa tarde. Nós somos do banco, Itaú. A gente ama você. O seu saldo é 8 mil reais, 445 centavos. Sendo 7 mil do Itaú ajuda... Personalidade... Tipo, não é o dinheiro dele. Sim, é o dinheiro. É o dinheiro que ele pode pegar do banco. Ele me emprestou sem eu pedir e aí eu uso o Itaú Juros. É? É. Aí de repente fala, Olá, Arthur, você tomou no cu. Acreditou naquela minha mensagem. Agora você é meu escravo. Lambe o meu pau. É isso que é o banco. Tá aqui o boleto, paga. Cara, acho que minha família foi destruída por causa dessas porras aí, cara. Banco? Banco. Banco. Dívida, dívida. Dívida comia a cabeça deles e eles só queriam trabalhar. E aí, mano, trabalhar é dívida. Física. Química. Erasmo. Para a gente aprender a usar física, primeiro a gente precisa pagar a porra da comida, Erasmo. Eu não posso estar devendo para o banco. Eu não posso estar devendo para o banco para saber a velocidade do carro. Eu não vou poder jogar maçã no chão se eu estiver vendendo para o banco. Eu não vou ter dinheiro para comprar maçã. Eu não vou ter dinheiro para comprar maçã. Eu vou ter que comer essa maçã. Eu não vou jogar e testar. Caralho, a aula mais importante para o brasileiro é de educação financeira, caralho. Eu estou muito afundado nesse assunto ultimamente. Inclusive, vocês vão conversar com o Favelado Investidor hoje. Eu acompanho ele. Eu acompanho um monte de caras. O Pit Money, o Thiago Negro. Eu acompanho um monte de caras. Eu estou estudando muito sobre investimento ultimamente. E agora o Rafael Lima também. É. É muito bom esse maluco. O qual? O Rafael Lima. O ideal radicais? É, ele é cabeça. E é... Esqueci o que eu ia falar. Você falou do... Não, é incrível quando você vai aprendendo as coisas de investimento. E tudo que você pensa é por que eu não sabia disso antes. É isso. Puta que me pariu. É. O investimento é aquela. Quem entrou primeiro, ganha mais. Sempre. Então, puta, ainda mais que... Então eles não querem passar para as pessoas essa informação. Tem uns que não querem. Tem outros que passam. E virou o Thiago Negro. É. Eu estou lendo o livro dele, inclusive. Eu acompanho bem ele. Inclusive, é bom que ele vai vir aqui para o público mais jovem. Caralho, guarda uma grana. Investe. A dor que eu sinto imaginando as pessoas que devem estar fazendo a mesma coisa que eu fiz com o meu dinheiro. Caralho, é muito louco isso. Nossa, acabou de abrir minha cabeça. Às vezes eu olho e falo assim. É porque, graças a Deus, qual foi a minha educação financeira? Não devo. Então, se você ganha 500 reais, segura 100. Foda-se. É uma cerveja a menos. Segura. Sempre. Nunca devia. Nunca. Eu nunca devia ir para banco. Sempre ganhei mal. Nunca devia ir para banco. E aí cheguei no momento que agora eu posso gozar da minha economia. Economia. As finanças. Das minhas finanças. Só que, ao mesmo tempo, tem uma parada assim. Ah, esse papo aí não é para mim. Como não é para mim? Se eu tenho uma condição financeira boa e eu tenho dinheiro guardado, por que eu não posso entender o que eu devo fazer com o dinheiro? Porque a gente tem uma visão que o Tiago Negro vai ensinar. Galera, é o seguinte. É a Apple. Três da tarde. A Bava Magalu é a... Não é isso, caralho. Não é isso, não é isso. Não é isso. Ele vai falar. Sabe esse dinheiro que você tem? Você está ligado. Porque a gente acha que o educador financeiro é um cara que vai chegar para você e ele vai te dar umas dicas. Para tu ganhar. Para você encher o cu de dinheiro. Ele vai te dar o tiro no cu da mosca. É. É, exato. Não é. Não é. Ele só vai falar para você assim. Cara, já parou para pensar que você é um trouxa quando você faz isso? Já parou para pensar que você deveria fazer um pouco menos? Aí você fala. Puta, é verdade. Eu sou um trouxa quando eu faço isso. Eu deveria fazer mais isso. E não é tipo... É que as pessoas tendem a jogar o cara da XP como o capitalista filha da puta. E no fundo, no fundo, ele só está falando. Galera, é para vocês não morrerem de fome. Como deve ser feito o negócio. Num país miserável como o Brasil. Né? O Tiago Negro, ele... Eu acho que o canal mais simples para se entender isso aí é o da Natália Arcuri. Do Me Poupe. E depois vem o dele, assim. Que eu primeiro passei pelo da Natália. Estudei bastante. Assistir os vídeos dela. Aí eu comecei a conseguir entender o Primo Rico. Aí eu comecei a assistir os vídeos dele. E agora eu entendo bastante do que ele está falando. E basicamente o que ele fala é... Olha só, cara. Sabe esse dinheiro que tu ganhou aqui? Olha o que teria acontecido com ele se tu tivesse feito isso aqui. E ele vai te dando todas as opções. Ele explica o que é a ação, o que é a renda fixa, quais são as rendas fixas, blá, blá, blá. E basicamente ele diz que o que a gente está fazendo hoje é uma puta cagada que todo mundo deixa na poupança. Aí ele fala... Esse mesmo dinheiro que tu deixou na poupança em 10 anos num CDB, olha quanto teria agora. Um CDI. É, ele vai te mostrando alternativas que não te passam. E também ele fala sobre banco. Ele fala que tu tem que estar do lado dos juros e não contra os juros. Porque quando tu está contra os juros... Você sempre perde. Tu está devendo para o banco. Mas você entende? Arthur Petri, Monark, eu, você, Igor. A gente tem uma, digamos, um estudo. A gente não é o cara que está fodido pra caralho. A gente não aprendeu uma coisa óbvia. Se o Arthur Petri, que é um cara que todo mundo ouve, o caralho é quatro, não sabe que poupança não dá dinheiro. Imagina, maluco. O cara que tem uma porra de uma vendinha. E você acha que não é interesse desses caras que esse cara não entenda? O banco quer que o cara não saiba. Não saiba. O banco quer que tu fique devendo pra ele mesmo. Lógico. Esse é o dinheiro mais fácil do banco. O dinheiro da poupança que tu bota lá. E o banco está te pagando baratinho pra ter aquele dinheiro. E ele aplica o teu dinheiro em outras coisas. E ele aplica o teu dinheiro em outras coisas, exatamente. E ele que fica aí. Sacou? Tipo, é uma parada muito injusta, caralho. Porque resolveria muito o programa do Brasil. Aí vai, o Maurício é comunista. Mas não é. Porque eu não acho que isso é comunismo. Eu acho que isso daí é o básico. É do tipo, pô, tu está ensinando o cara a ganhar dinheiro. Isso não é comunismo. Nem fudendo ser comunismo. Pelo contrário. É tipo, eu acho que os bancos... Mas você está falando que os bancos são vilões? Um pouco sim, cara. Porque o banco... Não é que é um vilão. Mas ele é omisso a fazer algo bom. Não adianta você chegar e falar... O banco XPTO doou um bilhão para o coronavírus. Legal. Um bilhão que ele pegou de juros do pobre que está devendo para ele. Um tempão pagando o carnê. Eu sou comunista porque eu acho isso? Não. Eu acho que é um fato que os bancos têm um sistema aqui no Brasil onde eles simplesmente criam as regras do jogo totalmente a favores dele. E eles têm um monopólio garantido através do Estado. E da ignorância. E da ignorância também, com certeza. Entendeu? Então, quando você tem um governante... Às vezes eu fico meio até... Caralho, vou falar um bagulho muito pesado. Mas quando você tem um político, às vezes, que é muito vinculado à banco, eu fico meio preocupado. Com certeza. Todo mundo. Eu também. Eu falo, peraí, caralho. Quem não fica, devia ficar. Da mesma forma que eu também fico preocupado quando tem um político que está associado à igreja. Porque a miséria que faz a igreja ser o que é. Se você parar para pensar um pouco. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu não concordo 100%. Tá bom, tá bom. Talvez eu falei uma merda. Mas é... Mas eu fico meio assim, tipo... Talvez o cara não tenha nem essa função. Mas é interesse da igreja crescer... Com certeza. Enquanto tem miséria. Com certeza. O político que está sob o nome da igreja, ele não está com os interesses de todos os fiéis. É isso, isso. Obrigado. Você resolveu a frase merda que eu falei. É isso. Nossa, acho que essa é a primeira vez, hein? O quê? Ao contrário. Essa é a primeira. Limpa a merda. Normalmente eu falo merda. O monarca é o cara do Pulp Pixel que vai limpar a cagada que o cara fez no carro. Não é, ele é o cara que faz a cagada. Eu sempre faço a merda. Eu também faço. Isso é de verdade. A gente vai falar merda. Você vai ser odiado, vai ser amado e por aí vai. Mas é isso. Às vezes eu acho que o banco, cara... O banco é a principal instituição do Brasil, assim, de dinheiro. Tem três bancos no Brasil. Vamos lá. Qual a responsabilidade social que eles estão fazendo? Aí eles contratam os caras que ficam no Twitter falando, gente, o Brasil é... Diversidade. Diversidade. E por trás estão... É, exatamente isso. Eles estão fazendo mal para o povo. E aí no Twitter eles falam, ó, LGBT, respeitamos aqui. E as pessoas... Sabe qual é o problema? E aí? As pessoas compram... E aí? E acham... Ah, que legal. O Bradesco gosta dos gays. Ele é o desculpa por ser homem. É o desculpa por ser homem. É isso. Exatamente. Desculpa por ter esse dinheiro. Nós do banco, sei lá o quê, a gente... Nós vamos te ajudar. Tá aqui essa linha de crédito. Desculpa por ter dinheiro. É. A gente quer ajudar vocês. Inclusive a gente trouxe aqui, ó, o negro. É. É sempre hipocrisia. Aí vai o negro e fala, obrigado banco, vocês salvam o mundo. Agora pega um empréstimo com juros abusivos. Agora pega um empréstimo com juros abusivos. Caralho. Vamos roubar a salma. É muito filha da puta essa porra dessa manipulação. Tá ligado? Sim, sim, sim. Nada contra o que acontece, mas ao mesmo tempo ele fala, caralho, velho. O problema não é a ação de, sei lá, falar de diversidade. O problema é a hipocrisia por trás. É hipocrisia, caralho. É porque tu não se importa com a diversidade. É isso. O cara tu não se importa. Para de falar. Para. Tá enganando os caras. Os caras vão comprar o teu negócio. Quem se importa? Porra, marca que se importa. Parabéns. Você deve crescer porque realmente a diversidade, eu acredito que é a bola da vez. Não que é a bola da vez. É algo que tem que ser... Deveria ser muito tempo antes. Não era pra ser a bola da vez porque, pelo amor de Deus, estamos em 2020. É assim. Já era pra gente ter passado dessa. Já era pra ter passado. Exato. E óbvio que todos nós quatro aqui que estamos falando, a gente é muito a favor da diversidade. Inclusive, se tem alguém que é a favor da diversidade, somos nós quatro. Porque a gente sempre recebe todo mundo. No meu canal, eu recebo o cara da extrema direita, da extrema esquerda, da puta que pariu. Negro, branco, anão. Vai lá e aqui também. Eu sei disso. Anão, nunca tive. Gostaria. A gente é precisada da adaptação. Então a gente é o cara mais diverso possível. Tem que botar um banquinho em cima da cadeira. Mas a gente não usa isso pra dar discurso. Exatamente. Eu não uso isso como maquiagem. Se você usa como maquiagem isso, você é um grande filho da puta. Sim, sim, sim. É importante você não querer usar as coisas que estão certas como pauta política pessoal. E propaganda. E propaganda. Porque aí você tá totalmente desvirtuando o que é de verdade. Tá instrumentalizando um bagulho que é de verdade. Se você contrata uma redatora negra, porque você quer aprender sobre o universo negro, você é do caralho. Se você contrata uma redatora negra pra publicar num jornal que você tem uma redatora negra, você é um filho da puta. Sim, exatamente. Exatamente. Essa é a diferença. E eu acho que aquilo que você falou, os bancos, todos esses caras usam a mídia assim, desse jeito. Pra mim a mídia é 95% isso. Sim, sim. Olha o que vocês estão fazendo no corona agora, os bancos. As propagandas extremamente emotivas. Vai ficar tudo bem. Olha o nosso empréstimo aqui. Quando na verdade os bancos privados seguraram 100% dos empréstimos que o governo selecionou. Ele meio que destinou uma verba pública em conjunto com os grandes bancos privados. Pra eles emprestarem dinheiro pras microempresas. Mas como os bancos tem um colateral ali de, não sei, 15%, eles não emprestavam pra ninguém. Só os bancos públicos emprestaram. Ah, mas eles pegaram... Tá lá com eles. Estão investindo. Não, tá no Estado, na verdade. Eles não tão realmente usando o dinheiro do Estado. Maluco, jogar o jogo é tão mais fácil. Por isso que às vezes eu fico falando assim, quem que é o rock'n'roll desse mundo? Eu adoro o rock'n'roll, né? Eu vim do universo rock'n'roll e tal. Quem que é o rock'n'roll? O Muhammad Ali foi um pouco rock'n'roll naquele momento. Foi do caralho. O rock'n'roll de hoje é o cara que contraria esse tipo de situação. Ah, sim. Tá ligado? Sim. A Pabllo Vittar já foi rock'n'roll. Do caralho. Eu acho a Pabllo Vittar rock'n'roll pra caralho. Vai tomar no cu. A mina é trans. Numa época que não é... Porque a Pabllo Vittar não tem dois anos de carreira. Ela tem 20 anos de carreira. Então ela era trans já há 20 anos atrás cantando na porra do gueto. E o quê? Foda. Você pode achar uma merda a voz dela. Mas ela era rock'n'roll pra caralho. Cantava ia contra. Só que agora você apoiar isso, porque isso está na moda... Agora é o mainstream. É o mainstream. Não é mais punk rock. Não é mais punk rock. Ela continua sendo rock'n'roll. O cara que fica, parabéns Pabllo, obrigado. Esse cara é um bosta. Com certeza. E é o ambiente de discussão política que a gente tem hoje em dia. É um monte desses caras defendendo, não o cara que é rock'n'roll, mas o cara que usa essa pauta benefício próprio da melhor forma possível pra se encaixar nesse contexto da melhor forma possível. É muito fácil ganhar dinheiro, velho. É só você ser hipócrita pra caralho. Então imagina se todo mundo começasse a falar a verdade. Aí fodeu, cara. Não, a verdade não dá. Eu me fodo e o Flo se fode e o Petri se fode. Cara, eu não sou um milionário. Eu ganho uma boa grana fazendo o meu humor, concordo. Mas eu morri. Assim, eu não vou, eu não vou além. Porque pra ser além você tem que jogar um jogo que eu não tô interessado mesmo. Não, não necessariamente, cara. Ah, eu acho. Não tem, cara. Não tem. Tem um outro jogo aí. Tem um jogo moral da hora. Não, tudo bem, tudo bem. Que dá pra gente ir além, tá ligado? Mas o meu jogo é vir aqui, eu tô um pouco me fodendo se alguém não gostou do que eu falei. Claro, claro. Eu tô muito feliz em estar com vocês. Eu também. E tô muito feliz em ter vocês perto. E tô muito feliz em saber que vocês entendem a minha cabeça. Porque tem alguns lugares que eu teria que ir e teria que, tipo, me preocupar muito com o que eu vou falar. Porque o apresentador ia ficar muito puto porque ele ia perder algo com aquilo que eu vou falar. Sim, sim. Ah, tá. Foda-se, total. E pra eu crescer... O jogo do mainstream. O jogo do mainstream. Pra eu ter 20 milhões de seguidores, eu tenho que jogar um jogo do mainstream. Sim, sim. O Flo não é mainstream. Não. O Flo é do caralho. Mas eu também não concordo que tem que jogar esse jogo pra ter 20 milhões de seguidores, tá ligado? Caralho, eu acho que tem, cara. Eu acho que é mais devagar, mas tu chega lá. Eu também acho. Eu acho que tem 20 milhões. Tá, concordo, 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 concordo. Os comediantes que a gente gosta, eles demoraram muito, o Bill Burr. Sim. Demorou pra caralho pra chegar e ser esse cara hoje. Eu acredito que em 15 anos eu vou estar feliz. Também acho, cara. Eu tô galgando. Eu tô galgando. Tipo, eu falo o negócio, eu vejo, caralho, a galera da militância já odeia, outro já odeia. Porque no começo eu falava, será que eu tenho que... Eu até tinha essa hipocrisia minha do tipo, será que eu tenho que ser melhor? Eu falo, mas o que é melhor na concepção deles? Não, eu não quero ser. Tanto que quando eu fui pro video show, que eu fui, né? Uma porrada do meu público falou, tô fora de você e eu entendo. E tem uma coisa em mim que eu falei, eu só vou se eu puder fazer coisas que eu acredito. Na limitação que eu tenho. Mas eu não vou lá pra botar um terno e ficar lá, gente... O Otaviano gosta, é um barato. Eu não vou fazer isso. Não vou, não vou, não vou, não vou. Não sou eu. E isso te limita. E te limita justamente porque a gente tá nesse ambiente onde o que tá... O meta é você justamente ser o oposto. Mas, por isso que eu tenho esperança, eu acho que a gente tá justamente num ambiente onde é tão predominante esse outro modo de jogar o jogo, e é há tanto tempo predominante assim, e ele funcionava também num contexto muito melhor, sem a internet, que eu acho que tem um público cansado dessa porra, e que tá criando um novo jogo. Tomara, velho. E o nome desse novo jogo é Liberdade, tá ligado? Nossa, tomara. Na minha opinião. E que não pode ser confundido com agressividade. Com certeza, com certeza. Que é também que tá tendo uma confusão. Que precisa vir acompanhado de responsabilidade. É isso, cara. Mas é verdade. Porque não adianta... Às vezes eu vi assim, teve um movimento que trouxe uma galera muito odiosa. Uns Petri de 2008, né? Sei lá. 2017. Que você não pode também fomentar. Talvez a birra das pessoas comigo e com Petri é porque eu alimentei algo que é odioso. Não, não alimentei algo que é odioso. Eu tentei transformar e aprender a me transformar também com isso e algo que tá surgindo. Mas o que eu vejo assim, as pessoas acharem que é do caralho. Você ser um frustrado na internet que ataca todo mundo e achar que isso é ser rock'n'roll. Não, isso não é ser rock'n'roll. Isso é ser um imbecil com credencial. Sim, com certeza. Concorda? Ser rock'n'roll é você ir contra isso. Mas não precisa ser um merda com as pessoas que são a favor disso. Claro, claro, com certeza. É só você tá, mano. Entenda, tem esse lado aqui. Eu não preciso destruir esse lado. Eu tô aqui. Sim, sim. Vem me ouvir. Acho que nunca destrui pessoas, tá ligado? É, cara. Acho que esse é totalmente errado. E eu... Se crescer em cima de polêmica com outras pessoas... Não. Porque, sabe, tipo, passar horas falando por que o monarca é um merda, pra mim não é uma forma legal de crescer. Vídeo-resposta. Vídeo-resposta ao arco do Petri. Mas, de verdade, nem é pra mim, tá ligado? Só que, às vezes, eu falo o que eu penso e, por exemplo, no Twitter, tá ligado? Eu jogo o que eu penso e as pessoas... Como tá no Twitter e num... Eu também sofro isso. E as pessoas interpretam de... Ah, pô, o monarca... Eu falei, pô, eu não acho certo proibir fogo de artifício. Monarca odeia cachorros. É isso. Que é o sofrimento dos animais. Tipo, não é isso, tá ligado? É que, realmente, eu acho certo... Não acho certo proibir fogo de artifício, tá ligado? Porque a liberdade é mais importante. É mais importante. E, às vezes, eu sou muito... Que cachorros. É energético definir esse ponte. E no Twitter, eu sou, assim, meio que de propósito, tá ligado? Sim, sim. Porque eu acho que... Quando você quer defender uma ideia, não adianta você defender a ideia mais ou menos. Você tem que chegar e defender a ideia, tá ligado? Mas você não vai conseguir mudar ninguém sendo um bosta. Eu vou explicar. Um babaca. Não, com certeza. Vou dar um exemplo. Eu fui fazer show agora no Drive-In. Né? Terça-feira agora. Eu fui fazer no Drive-In lá. Tá. E era um evento corporativo lá. Que a empresa... Não vou falar o nome, mas a empresa... Allianz. Não. Foi uma empresa que me contratou pra fazer o... Porque eu já tenho uma experiência em Drive-In, porque eu já fiz alguns agora e agora eu tô fazendo isso. Tá. Fiz. Aí eu fiz uma piada bem merda na hora. Sei lá, do tipo... O Celta. Não, não foi essa, não. Foi uma piada... Não foi essa, não. Não foi essa, não. As buzinas de Celta aí, na buzina que passa vergonha. É isso. Essa eu fiz, essa eu fiz. É... Mas uma coisa do tipo... Era uma marca que cuidava de, sei lá, de vegano, aquela porra toda. E aí eu falei do tipo assim, caralho, tem um hambúrguer aqui... E realmente, cara, tem uma comida vegana que é muito gostosa. Meu preconceito não levava a acreditar. Ah, aquela que imita o sabor da carne, né? É bom pra caralho. Ah, pode crer. Tem várias. Se é bom, é bom. Não, tem umas que são boas. Nessa empresa, no caso, era muito boa. Eu errei. Deus, desculpa por eu ter errado. Porque eu falei alguma coisa do tipo, mano, dá pra enganar. Porque é muito bom. Eu falei, mano, vou dar pros amigos meus gordos pra fingir que é carne, ele vai comer e vou zoar. Fiz uma piada desse tipo. Beleza. Tem gente que riu pra caralho, tem gente que... Tá, beleza. Gordofobia. Aí, no dia seguinte, veio uma menina, que eu também não vou dar moral. Olá, empresa. Ontem eu estava no evento e ele fez essa piada, papapá, papapá, aí ela joga pra público dela, não sei o quê. Aí dá vontade de falar, você acha que é assim que vai fazer eu melhorar, talvez entender seu ponto, ou vai fazer eu ficar com ódio de você pra caralho? Se você chega pra mim no privado e fala, Mau, adorei o show, mas você falou um bagulho lá na hora, que caralho, mano, não faz o menor sentido, blá, blá, blá. No fundo, no fundo, até eu pensaria, pô, é verdade, pode ter sido babaca. Agora, você sendo babaca, botando uma empresa pra tirar o meu cachê, pra me destruir, pra botar pra todo mundo que eu sou um merda, você acha que eu vou ficar do seu lado e vou aprender e crescer junto com você? Talvez você possa até estar certo. Ou eu vou ficar com muita raiva e vou te transformar numa puta de uma inimiga pra mim. É que tu tá esperando sensatez de uma pessoa insensata, porque ela viu um show inteiro que tu fala sobre todas as ações. Por isso que eu vou combater esse tipo de gente, porque esse tipo de gente não quer um mundo melhor. Ela quer um mundo... A pessoa que quer um mundo... Quer um mundo igual o dela. A pessoa que quer um mundo melhor, ela me mandaria no privado e falaria, mano, puta, cara, vou te dar uma dica. Mas mesmo assim, será que não? Porque é uma piada que tu fez num show de comédia. Tudo bem, mas tudo bem, mas ela tá sendo, pelo menos falando assim... Pelo menos ela não tá vindo com ódio. Entendi. Eu tentei um mundo legal quando cheguei pra você e falei, Petri, caralho, vamos bater um papo. Eu poderia falar, olha esse merda! É muito mais fácil. Sim. Então a pessoa, ela acha que ela tá sendo foda, porque ela tá combatendo você sendo escrota pra caralho. E as pessoas acham que estão sendo legais, porque a ideologia dela é igual a sua, e ela fala, olha, eu apoio essa menina, quero um mundo melhor. Não, ela tá sendo uma escrota pra caralho. Que não vai ajudar em nada. Quer ajudar? Seja legal. Dê um toque legal numa pessoa. Ah, não, Marcio. É muito fácil você falar, Maurício. O mundo tá uma merda, você não sabe como é que é a homofobia. Maluco, você não vai combater a homofobia sendo um escroto com o tema homofobia. Porque eu sei quem é meu tio Reginaldo. Eu sei como é que ele é. É aquela história do Doug Steyroup. Eu sei quem é meu tio Reginaldo. Eu não me ouvi um adolescente de 15 anos falando, esse cara é um merda! Ele não vai falar, vai tomar no cu, adolescente. Não, o problema do mundo é o adolescente. Não é, mano. O problema do mundo é pessoas que não param pra entender que as pessoas são diferentes. Eu falo pra caralho, você é mais na sua. Talvez. Talvez. Não, eu tô dando pra caralho uma piadinha que aconteceu. Não, eu tô razão. E talvez a internet transformou todo mundo em adolescente. Depois de reto. Depois de reto. Todo mundo tem 15 anos na internet. Essa é a verdade. Quando eu vejo o meu tio botando em direto pra minha tia porque eles se separaram, eu falo, mano, você tá com 12 anos, caralho. Vai tomar no cu. Sim, sim. É, não tem que mandar em direto, na minha opinião. Sim, mas as pessoas fazem isso. Porque elas têm 12 anos na internet. Sim, mas eu acho que também, se a gente tá no ambiente... É porque você tem que se adequar à idade da rede social que você tá. Aquilo volta lá no passado. Mas eu também faço o argumento que a gente tem que propiciar ambientes que possam ser acalorados também, tá ligado? Tudo bem. Porque... Mas acalorado não significa que você é uma bosta o ambiente. Claro, claro. Não precisa ser uma bosta. Com certeza. Foi acalorado a nossa discussão. Foi, foi. Foi legal. Foi legal? Foi pra caralho. Talvez não pro ouvinte que queria que a gente saísse na mão. Entendi, mas eu tô cagando pro ouvinte, sinceramente. Ótimo. Eu acho que o que tem que rolar nessa mesa é a perada humana aqui de quatro homens conversando. E é isso. E o ouvinte que criticar isso, ele tá indo contra o que é a proposta. Ele não tá entendendo. Exato. Ele não entendeu a proposta. Ele não entendeu a proposta. Se o cara tá... Nossa, esse Petri é um merda. Ele é um imbecil. Com certeza. Porque aqui é o lugar pro Petri ser um merda. Tá ligado? E ser legal. E ser foda. Exato. Falar o que quiser. Se o Petri... Se acontecer conversas merdas aqui no Flow, aconteceram e faz parte do Flow. Eu quero ter conversas merdas no Flow. Eu quero ter conversas filosóficas, intelectuais, de comédia. Sim. Tá ligado? Eu quero ter todo tipo de conversa e eu não quero forçar nenhum tipo de conversa. Eu concordo. Eu quero que elas aconteçam. Eu já escutei muito o Flow e já teve horas que eu falei. Caralho, o moleque falou uma parada que eu não concordo. Mas você não é um merda porque eu não concordo. Sim, sim. Eu simplesmente não concordo. Acontece. E é normal. E a gente tem que ter esse ambiente. Porra, isso que é a parada do negócio de mudar o mundo. Deixar isso acontecer. Exato. Se você coibir e falar, só quero que o monarca traga pessoas que sejam da verdade que eu acredito. Fudeu. Aí o mundo não vai. Primeiro que aí mata a total discussão. A gente fortalece somente as bolhas e a ideologia, por assim dizer, que tá dentro daquela bolha ali. É do caralho. Mas vai encontrar gente no mainstream que topa ser discordado. É difícil, eu entendo. Petri. Imagina. É difícil mesmo. Tipo, ele é esse cara. Não é. O cara é menos isso. É, a gente já escutou aqui algumas recusas de convite que são caralho, cara. É, então fica em casa mesmo. É. Mas você não pode, tipo, eu queria tanto esse cara. Foda-se, ele não quer estar aqui, foda-se. Exato. Não, mas a gente tem total é esse daí. Foda-se esse cara aí. Mas o que acontece é, porra, aí, coé, chega aí, vamos trocar ideia não. Não, não vou porque, sei lá, vocês são polêmicos. É, vocês falam polêmicos. Você convida os caras que falam de coisa polêmica. Esse cara não vai agregar em nada no seu podcast. É, fica em casa, então. Ele vai ter um nome. Porque não adianta nada você estar aqui. Entrevistamos o Elon Musk. E o Elon Musk só tá falando, gente, porque eu sou foda. Porque eu sou foda. Eu sou muito foda. Eu senti muito isso no CQC, quando eu entrevistava no CQC. É. O cara ficava muito, o que você vai me perguntar? Fala, caralho, você tá perguntando o que eu vou perguntar? Você tá meio que... É uma pré-censurinha do que você não quer ser. Porque você tem medo de ser quem você é. Como é que você pode fazer sucesso tendo medo de quem você é? Vai tomar no seu cu. Mas a maioria das pessoas aí, lembra daquela... Que tão usando... É isso, eles têm medo do que eles são, então eles usam aquela parada, tá ligado? E esse é o maior, maior erro, eu acho. Não é não, Petrizão? Não sei se é o maior erro. Eu acho que tem maiores erros aí no mundo. Você pode matar uma pessoa. É muito bom discordar de qualquer coisa. É muito fácil. É bom. Mas o que vocês fizeram com os caras... Com o elefante na sala aqui? Que deu polêmica. Começaram a conversar com esses caras, não pode. Eu acho que... Lembra que falavam assim? Ah, ele vai dar voz pro cara. E aí, sei lá, as pessoas vão ver eles falando e vão se tornar racista também. Lembra que tinha esse argumento? Caralho, não. Tu vai ver que vai... Ou ele vai se enrolar, ou ele vai pedir desculpa, ou sei lá. Eu acho que tem que deixar o cara falar mesmo. Deixa o cara falar. É o famoso argumento do CQC, elegeu o Bolsonaro. É, pois é. É um absurdo. Mas é que eu acho que o CQC com o Bolsonaro agiu de forma injusta. Batendo, chegando. Ah, esse cara é um idiota, esse é um merda. Fez aquilo que a gente falou. Não era só uma conversa com o cara. Olha aqui esse imbecil aqui. Talvez. E o pessoal... Peraí, não é imbecil. Aí eu concordo mais com o Petri do que com 90% das pessoas que me perguntam. Você acha que o CQC elegeu o Bolsonaro? Talvez falando assim, elegeu não dando palco, mas elegeu talvez... Pela atitude em si. Pela atitude de achar que... Olha só, esse cara é um idiota. O cara fala, não, eu sou igual a ele. Você tá me falando de idiota? Mas não foi só o CQC, a mídia inteira. Ele fez isso com o Trump também. Mas o... Ah, sim, sim, sim. Sim. É que o do Bolsonaro ficou muito marcado, né? Porque eu acho que o CQC foi o que... Ninguém sabia quem ele era naquela época. Verdade. E ele apareceu no CQC. Mas a gente dava o mesmo microfone pra ele e pro Jean Wyllys. Um se destacou, outro não. Bolsonaro soube usar essa máquina. Sim. O Jean não. Como esse Bolsonaro usou. É, mas pelo ponto do Petri, quando você tá atacando alguém pra caralho... Ele se torna um inocente, né? Quando é injusto, sim. É. Quando é injusto, sim. E aí eu acho que é isso que fomentou, né? Essa energia de, tipo, vou defender o Bolsonaro. Se fomenta essa energia de defesa, se forma uma base. Então você tá falando o negócio que você tá dando a dica pra quem é de esquerda é... Irmão, para de bater no cara. Isso. Porque esse cara vai ganhar. Senta e conversa com o cara e deixa ele falar de boa. Deixa ele falar merda por ele. Sim. Porque você vai fazer o cara que acredita nele falar... Peraí, ele falou umas merda aqui. Sim, claro. É lógico que se você... Olha, nunca parei pra pensar nisso. Se você ataca o tempo todo o cara, você não vai... Exatamente. No fundo, no fundo, eu falei isso há sete minutos atrás. Quando é... A gorda que ficou puta com a piada e me atacou, por mais razão que ela tenha, eu vou querer bater nela. Você vai... É um argumento, né? Sim. Porque ela tá te atacando, você... Ela tá me atacando. ...injusto. E tem gente que vai querer te defender. Tipo, eu fiquei puto porque ela tentou censurar uma piada. É uma coisa que me afeta. Aí eu fiquei puto com ela também. Sim. Você ficou puto com ela. Aí me deu uma vontade de te defender. O que acontece? Então, enquanto a Folha e a Globo ficaram o tempo todo atacando o Bolsonaro, eles só estão alimentando o Bolsonaro de ganhar. O Jornal Nacional é o Bolsonaro show do Jornal Nacional. Exatamente. É os caras falando do Bolsonaro o tempo inteiro. Ó, o Bolsonaro disse da cloroquina. Isso tá errado. Tipo, se a Globo começar a falar, porra, parabéns, Bolsonaro. O cara fala, peraí, ei, ei. O cara começa a girar, começa a babar, não entende nada. Globo lixo, Globo lixo. É, o Jornal Nacional tá parecendo uma, sei lá, um ex-namorado que não consegue largar o cara. Não para de falar do cara o tempo inteiro. Vocês me deram uma resposta muito boa pra responder a entrevista. Você me pergunta, você acha que o CQC elegeu o Bolsonaro? Sim, no tempo todo que tentava rebaixar ele. Porque rebaixava ele, o povo olhava e falava, mano, peraí, vocês estão batendo. Ah, esse negócio que ele falou, eu concordo, eu não sou idiota também. Se eu entrevistasse, não eu, porque eu entrevistei pouco o Bolsonaro. E sempre quando eu entrevistei o Bolsonaro, eu sempre tentei ter um, não um diálogo, mas sempre botar ele na zoeira e tal, uma coisa. Mas os meus, eu também. Sim, algumas vezes eu dei porrada, concordo. Eu também. Mas é que às vezes faz parte, cara, do diálogo. Porque eu sei que você dá porrada em todo mundo. Mas a cara com ele era demais. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Toda semana dá porrada num cara. Com certeza, eu entendo. Eu acho que quando você quer passar o seu ponto, tem milhares de formas de você passar. E tem umas formas que são mais eficientes. Não, mas eu concordo com o Petri. O CQC, eu trabalhava, eu tô fazendo um meia-culpa agora. O CQC, o meu objetivo, o meu filtro é dar porrada em qualquer pessoa que surja. Deputado do PL, porrada. PSDB, porrada. PT, porrada. Só que o Bolsonaro era semanal a porrada. Eu não ficava... Não, eu. Mas o CQC em geral não ficava atrás toda semana do... Sei lá, do Carlos Goiaba. Não. O Bolsonaro ali, vamos dar porrada. Maluf ali, vamos dar porrada. Bolsonaro, porrada. Maluf, porrada. 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 Chega um momento que essa quantidade de porrada, você cria no cara... Olha que bizarro. No maior dos opressores, como as pessoas acham, a função de vítima pra alguns. Tipo, mano, para de bater nesse cara, caralho. Então, no fundo, no fundo, a pergunta que o cara quer me pegar do tipo, vocês acham que vocês elegeram o CQC? Eu falo, igual vocês também estão elegendo o Bolsonaro. Porque se você quer que eu dê a resposta do tipo, é, nós demos voz pra um merda. Ah, sim. Você, no fundo, no fundo, tá corroborando pra esse cara também, porque você tá chamando esse cara de merda. Tem muita gente que votou no Trump ou no Bolsonaro por causa das pessoas que não gostavam do Bolsonaro. Porque é cara chato, eu vou votar nele só pra tu... Sim, sim. Vocês abriram a minha cabeça agora. Eu respondia do tipo, não, não fomos nós, porque a minha resposta padrão era... Eu respondi tanto isso que eu falava, a mesma coisa que você falar que a culpa do Tiririca é do Faustão. Mas o Faustão não. Não é culpa. Porque o Faustão não tá batendo no Tiririca. O que fez o Bolsonaro ganhar foi a quantidade de gente dando porrada nesse cara e automaticamente você tá dando porrada... Em quem gosta dele. Que tem uma simpatia, né? Em quem tem identificação com esse cara, que é uma boa parte do Brasil. Sim. Se você ficar dando porrada, você não vai diminuir a quantidade de gente que gosta dele. Aumentar. Você simplesmente ou vai aumentar ou vai fortalecer muito esses caras. Você quer fazer esse cara acabar... Você, Globo ou Folha, o seu objetivo é acabar com esse cara? Conversa com ele. Que talvez no debate ali você busque coisas do tipo, mano, esse cara é um imbecil mesmo. Mas ele foge. É, talvez seja esse o problema. Normalmente foge, é. Tô passando mal. Talvez seja esse o problema. Então vamos bater nele. É, mas antigamente ele falava bastante, né? Ele ia em todos os programas. Mas depois que ele ficou importante, ele parou de... Então, mas não. Ele não falava bastante. Não? Ele ia no programa falar bastante sobre ser atacado. É, ele ia ser atacado no programa. É, ele soube usar também. Ele soube se defender. Ele soube usar muito bem. O Bolsonaro ganhou no vitimismo, se você parar pra pensar. É verdade. E é por isso que eu acho que ele tá no poder agora e fazendo o mesmo jogo político que o PT. É, não tem como. Eu acho que todo mundo chega lá e vai pensar, putz, não tem como. Tem que fazer a mesma coisa mesmo que todo mundo tá fazendo. Não concordo. Tu acha que tem como chegar a ser presidente e mudar as coisas? Tem. Eu acho que todo político, se não é um filho da puta, ele vai se tornar em algum momento. Não concordo. Eu acho que todo político já é um pouco filho da puta. Tudo bem, tudo bem. Sim. Tá bom. Então você é pior ainda do que eu. Eu acho, cara. Eu acho que talvez tem a gente até bem intencionada, mas aí chega num momento que tem um poder, velho. Mas a pessoa bem intencionada, ela não consegue pensar assim, ah, eu vou conseguir resolver esse problema. Eu acho que a pessoa bem intencionada, uma pessoa boa, ela tá sempre com dúvida e não, não deixa, não sei nada ainda, calma. Deixando claro que ser bem intencionado não é ser honesto. Ser bem intencionado, porque às vezes falam, fulano no robô, é óbvio que ele é bem intencionado. É, porra, mas igual o lance lá do Bolsonaro. Porra, pê esse dinheiro aí, usei pra comer gente. O dinheiro de pagar a moradia lá. Ué, não é ilegal, mas é imoral, porra. Entendeu, aí vai nessa questão. Eu acho que o cara, ele tem um... Mano, imagina, imagina... Outro dia eu tava pirando, tava pirando no John Lennon, eu fiquei pirando no John Lennon. Falei, caralho, o John Lennon, tem pessoas que tatuam a cara desse cara, velho. Aí você começa a analisar, tipo, eu sou um merda, eu devo ter 10 fãs, fãs, cara que me ama, 10. Um deles é meu filho, sabe assim? O Lula... Será? Pode ser 20, pode ser mil. Não, tu fala, será que teu filho te ama? Ah, tá, pode ser. É mais só você ter mil fãs do que meu filho mesmo. Mas eu fico pensando assim, o Lula, olha o poder. Cara que ama o Petri, é um cara que fala assim, eu, eu, eu... Tem cara com tatuagem do meu podcast. Então. E é loucura. Ó, eu e o Petri, que somos merda, a gente recebe... Eu sei que o Petri deve receber umas mensagens brigadas. Mudou minha vida. Mudou minha vida. Uma coisa muito pesada. Imagina um Lula, mano. Que ele acorda e fala, caralho, eu tô sem fome por causa de você. Um Bolsonaro que fala, obrigado. Essa merda, se você não tem uma parada, sei lá, não sei, de saber lidar com o poder, você vira um filho da puta automaticamente. Porque você controla a vida de pessoa. Se você não tem uma parada boa dentro de você... É muito forte, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. É, tipo, eu tento... O meu boicote me leva a não ter fã. Eu não quero ter fã. Eu não quero ter responsabilidade por pessoas. Eu não quero que ninguém tatue meu nome. Se o cara tatuar meu nome, eu vou ficar muito preocupado. É que esse... Você não tem isso também? Eu acho que o posicionamento psicológico do fã, que é o fanático, que é o cara que se doa... Ele tá errado por si só, tá ligado? Sempre que é aquela parada do extremo, do extremismo. O fã também... Mas tem gente que fomenta isso, Monarch. Sim, eu acho totalmente errado. Ai, meus lindos e lindas, vou mostrar as tatuagens que fizeram do meu rosto. A galera quer mostrar. É. Se um cara me tatuar, eu vou ficar muito desesperado. Eu falo... Eu juro por Deus, com toda a minha... Caralho. Porque é um poder que eu não quero ter. Eu não quero ter o poder sobre esse cara. E o Lula e o Bolsonaro adoram esse poder. Entendeu? Será que tem gente com tatuagem do Bolsonaro? Pra caralho! Nossa. Eu aposto que tem, cara. Deve ter, cara. E no fundo, no fundo, o Bolsonaro deve falar... Pô, legal, legal. Mas será que de noite no Palácio do Alvorada ele não dá um... Ai, caralho, o que eu tô fazendo da minha vida? Ah, eu acredito que também deve ter isso. Deve ter, né? Se ele é humano, ele deve ter isso. Esperamos que tenha, né? Esperamos que tenha, porque senão ele tá frio a ponto de falar... Pô, o cara me ama, ele me entende, foda-se. E aí fudeu. Mas eu acho que é isso que tá acontecendo mesmo. Ele tá totalmente baseado nos caras que gostam dele. Na bolha. É. Tanto que ele é um cara que... Se ele tem fanáticos, é porque ele sabe fazer um bom papel de ídolo. Com certeza. Eu não tenho fanáticos, eu não tenho os Maurício Meirelles que se matam por mim. Porque eu não sei fazer um bom papel de ídolo, porque talvez eu não queira ser. Sim. Tanto é que eu não quero ser político. Entende? Por isso que eu acho que o político tem um lado meio filha da puta, às vezes. É, eu acho que o filha da puta... O populista, talvez. O filha da puta do político é porque ele quer, normalmente, um poder de outra pessoa. Ele não quer construir o próprio poder, tá ligado? Também, mas... E ele te pede voto de uma forma muito humilhante. É isso. É, também. Ele te fica, por favor, vota em mim, porque eu vou fazer isso. Isso é um traço muito estranho de se ter como ser humano. Sim, né? O político bom... Faz uma musiquinha, uma camiseta... Por isso que eu torci pro Temer. Porque ele não queria estar ali. Óbvio que ele queria, mas ele era um vice. Ele não fez nada. Caralho! O vice é bom porque o cara não quer esse presidente. É, o vice é do... O presidente do Brasil perfeito é... Vai ter eleição. 2022. Tá. O quinto é eleito. O quinto é eleito. Isso é muito bom. O quinto ganha. Seria bom. Seria um... Seria um João Amoedo aí, no caso. Vamos ver o quinto. Parabéns! Esses são fodas! O quinto vai ser o presidente. É o vice do quinto. O vice do quinto. Porque ele não tem uma parada do tipo... Ah, me amam! 90 milhões me amam! Mano, eu acredito que o Itamar e o Temer fizeram bons... Não bons governos, mas assim... Na medida do possível. Porque não tem idolatria. Não tem o desespero. É só ódio. É só! Trabalha aí, irmão! Quero ver! Sai da linha pra você não ver! Toma no cu, velho! Ninguém gosta de ti, então... Resolve! Você não é o caixa da Renner? Passa essa merda aí! Passou errado! Não tem... Ah! Caixa da Renner! Não, é o caixa da Renner, caralho! Tá ligado? Sim, sim! É o cara que tá trabalhando! Imagina o Temer! Ninguém gostava do cara! Ninguém gostava do cara, velho! Então ele vai trabalhar! Os caras olhavam direto de zumbi, de vampiro... O cara se dá uma unha! Não, ele... Vai trabalhar! O cara tava na sombra, daqui a pouco, do nada, todo mundo odiava ele, de repente... Então ele acordava todo dia falando... Maluco, eu vou fazer alguma... Só, mas no fim, quando viram que o Bolsonaro ia ganhar, teve o Fica Temer! Teve volta Temer também! Não, mas o Temer acordava todo dia, olhava e falava assim... Maluco, eu tenho que fazer um bagulho pra sentir como é que é ser gostado! Sabe assim, é mó dozinho, assim... Ou ele tava assim... Eu nem fui eleito mesmo! Tira esse papel da minha frente! Pode ser! Pode ser, mas acho que ele tem uma parada do tipo... Cara... Talvez até tenha uma parada do tipo... Acho que eu vou fazer essa parada... Que essa parada é melhor pro Brasil! Vamos ficar puto, mas já tão puto mesmo! É, também tem isso! É uma liberdade, né? É uma liberdade! Mas é só uma das paradas que ele falou também, na época... Ele falou, cara... É... Eu vou fazer... Que eu vou fazer aqui o melhor que eu puder aqui, pensando no Brasil... É isso! Porque, porra, eu não pretendo tentar reeleição... Eu não sou amado, velho! Eu vou fazer esse bagulho mesmo! Sim! Foda quando você... Por exemplo, imagina o... Sei lá, me fala um cara que é muito idolatrado aí... Um... Um youtuber, sei lá, não sei... É que o Felipe Neto não é tão idolatrado... É, ele é! É! Por exemplo... Pra não falar do Felipe Neto, sempre é... Felipe Dilon! Tá bom! Felipe Dilon não! Fiuk! Tá bom! Putz! Eu sou diferente do cara! Não, mas o Fiuk é um cara que tem uma idolatria... Eu até gosto do cara, eu me dou bem com ele... Mas ele é um cara que ele é refém de todo dia acordar e falar... Oi, lindos e lindas! Ele é refém disso! Ah, tipo uma Manu Gavassi! Manu Gavassi! Pronto! Pra não falar de Fiuk! A Manu Gavassi foi lá... Toma, mas é que tu tá falando de mulher, é melhor tu falar de homem mesmo! Ah, caralho! Filipe Prior! Felipe Prior! Felipe Prior! Ele é idolatrado porque ele falou um dia assim... Sei lá... Armas na cabeça! Ele falou essa merda! Ele teve essa idolatria! Fogo no parquinho! Fogo no parquinho! Aí ele fala... Caralho, eu não sou mais a favor do fogo no parquinho, mas se eu falar isso eu vou perder todo mundo! É! O Bolsonaro... O Bolsonaro tá assim... Caralho, eu acho que a arma não vai dar certo não! Me provaram por A mais B! Ele tá tomando a cloroquina só porque ele tem que manter... Ah, a cloroquina é total isso! É total isso! Então quem tomou ao vivo a cloroquina só pra... Ó, eu ainda acredito! Eu ainda acredito, hein, galera? Até replano, hein? Ele já foi pra Lua e viu que não é, mas ele fica... Galera! Corta assim, botando o dedo na goela pra tirar... Até replano assim, meus fãs! Continua com a tatuagem! Depois que você se compromete publicamente com uma ideia tão afinco assim, você meio que... Ou você sabe se esse cara aqui pode voltar atrás numa ideia, tá ligado? Ou você é o Bolsonaro, que é refém, e o Phil, que é refém. O Temer, você não deve nada pro Temer, o Temer não deve nada pra você, ele mudou de ideia. Ninguém vai falar, ó, quando eu votei em você, ele fala, cala a boca, você nem sabia que eu existia. É engraçado que a minha base de ouvintes, ou, sabe, de seguidores, rola esse papo. Porque eu tive muitas fases, eu tive a fase nihilista, eu tive a fase conservadora, eu tive a fase anarquista, eu tive todas as fases possíveis, eu já tive. E aí é engraçado tu ir vendo as pessoas que me conheceram em uma determinada época, que agora eu mudei, eu não falo mais as coisas que eu falava antes, e o cara fica, ah, eu preferia o Petri quando ele falava aquela coisa lá. Eu preferia o Petri quando ele falava... Tinha uma época que eu virei religioso, que a gente tava em Deus pra caralho, falava disso. Agora eu faço piada com Deus. Aí o cara vem, ah, eu preferia o Petri quando ele falava... Porque ele votou em você. É, então, é muito louco isso. Por isso que eu sempre faço questão de ser cancelado na primeira oportunidade. Porque eu não quero ter a responsabilidade de não ser cancelado. Isso é um antídoto, sabia? Isso aí que você faz. É um antídoto. É um antídoto da situação. Por isso que eu tenho o meu hater lá me mandando mensagem. Exato. Ser cancelado é um antídoto. É. Não, brigar pra... Brigar não, mas não se importar. Não se importar. Quanto mais você é cancelado por coisa bosta, melhor. Melhor. Então se você, tipo, fala várias merda, que é merda, mas não é muita merda, os caras vão tentar te cancelar e aí não vai dar certo, porque você não falou uma merda tão grande. Aí você vai falar uma merda um pouquinho maior, eles vão tentar te cancelar de novo e não vai dar certo. Eu acho que o nível de poder que as outras pessoas têm pra te cancelar é proporcional ao nível de demagogia que tu tem. Exatamente. Perfeito. Por isso que quando eu trabalhei... Caralho! É foda. A análise foda é essa daí, meu amigo. Por isso que quando eu trabalhei... Clipa aí. O maior cancelamento que vai acontecer na história da internet mundial é de quem? O nosso Felipe Neto. Sim. Vai acontecer. Quanto mais demagogia, mais... E ele não percebeu. Ele percebeu, cara. E é por isso que toda pauta que ele erra um pouquinho... Ele pede desculpa. Pede desculpa e fala, pô, vou aprender sobre gordofobia agora, não sei o quê. Ele percebeu, ele sabe que agora ele tá fudido. Ele tá fudido. Ele tem que seguir esse trem até o final da estação. Ele tá fudido agora. Ele tá nas amarras do cancelamento agora. É isso. Eu não. O que eu fiz? Não falando que eu tô certo e o Felipe Neto é errado. Eu agi diferente. Eu acho que você tá certo e o Felipe Neto é errado. Tá, pra gente, né? Pro nosso rolê. Eu também acredito. Pra mim, pra mim. Eu jamais seria. Atravessar a faixa ou não? É. Voltamos pra volta. É, sim, sim. Mas só pra concluir, tipo... Eu e o Zuckerman, que é meu irmão, estávamos fazendo uma brincadeira na internet chamado Invasão de Lives. Essa merda bombou entre a gente. Um dia a Anitta estava assistindo. A Anitta assistiu. Falou, adorei a brincadeira. E a Anitta é da zoeira. Me contratou pra ir pro Multishow. Eu não tenho nada a ver com Multishow. O Multishow é totalmente... É, pautas demagógicas e ao mesmo tempo... É... É... Não só demagógicas, mas é assim. É diversão... É diversidade pra caralho. E eu sou visto pra essa galera como um merda. Porque eu sou hétero. O radical, né? O público médio do Multishow deve... Falar foda-se. Foda-se quem tá. Eu entrei no programa da Anitta. E o que eu fiz? Quando eu entrei no programa da Anitta, atraí uma galera. A Anitta Lovers. A primeira coisa que eu fiz foi zoar a Anitta na minha primeira postagem no Instagram. Pra limpar já. Pra limpar. Eu não quero que vocês entrem no meu trem pra daqui a pouco, no meio do bagulho, falar... Ai, que absurdo... Não quero. Já sai agora. Sim. Teve gente que ficou, que é, ao mesmo tempo, fã do Multishow, fã da Anitta, e meu fã. Fala, eu gostei dele. Parecem pessoas que são sensatas. Porque tem. Porque dentro das bolas tem as intersecções. Com certeza. Tem fã do Petri que me odeia. E tá bom. E tem fã do Petri que fala, cara, adorei o Meirelles, adorei o Igor, adorei não sei o quê. Só que eu deixo claro, o jogo é meu. O jogo não é de vocês. Não é vocês que vão decidir o que eu vou ser. Claro. Eu vou ser assim, irmão. Ó, caralho, eu fiz um bagulho e atraí os fãs do Alceu Valença. A primeira coisa que eu vou fazer é uma piada um pouquinho meio machista. Pro cara, olha... Não, depois você fala, Nossa, você me decepcionou. Não te decepcionou. Eu sou esse cara. Eu acredito nisso aqui. Legal. E eu acho que é isso que está faltando. Já é... A gente... Eu acho que essa conversa, inclusive, meio que rodeou meio que esse ponto central, que é ser verdadeiro ou... Ser verdadeiro e pobre? Ou... É isso que eu quero falar. Não, tô brincando, tô brincando. Ou você ser aquele cara que vai negar a tua essência pra entender o que dá certo. E é isso o problema. É o problema do Bolsonaro, é o problema do Felipe Neto, e é o problema de... Do imposto de renda. Do imposto de renda, né? É a mesma coisa, cara. É, a gente tá falando, na verdade, sobre a laiquização do ser humano. Caralho! Ó, tô entendendo conceito Por essa eu não esperava. Você ouviu primeiro aqui no Flow, a laiquização do ser humano. É a laiquização do ser humano, cara. É até onde, demagogicamente, você tem que ser curtido. Porque eu, Maurício Meirelles, eu até curti o que o Petri falou, mas se eu der um aval pro que ele falou, pessoas vão ver que eu curti o que o Petri falou. E aí eu não vou dar curtida. Mas isso aconteceu com o Dan agora, quem segue aquele Dan começou a ser cancelado. Exato! Mas tu viu a resposta que ele mandou lá? Mandou tomar no cu, né? Ele mandou assim, ó, queria pedir desculpa aí a todas as mulheres que eu ofendi ao longo dos anos, não sei o quê, blá, blá, blá. E no final... Não, é tudo zoeiro, expõe o meu pau. Quer um plot twist agora na cabeça de vocês? Eu tenho um amigo meu que mora no prédio do Dan. Caralho! Que ele falou que o Dan é gay. Caralho! Caralho! Maravilhoso! Por isso que ele fica com as modelos e não sente nada. Ele só quer ter as amigas dele junto. Cara, por isso que a mulher gosta de estar lá. É. Ah, não vai me comer mesmo? Foda-se. É um gay rico, que gosta de mim, quer ver meu cabelo. Que faz um personagem foda. É um personagem foda mesmo. Que atrai homem pra caralho, ele enche o cu de dinheiro e ele tá sendo massacrado pelo cara que é igual a ele, talvez. Então, Bolsonaro, Felipe Neto e Dan são a mesma coisa. Concluímos aqui. Eles fazem o personagem que vai dar certo. Negando sua essência. O personagem que dá certo do Dan, se ele for gay mesmo, é tipo... É porque o outro é que tá agora no mainstream, né, cara? De ser legal, de ser cool. Pior que é, né? A gente não tem um gaysão com vários homens e, sei lá, flores no Instagram, né? Ou tem? Como é que é? Ah, deve ter. É que não é nossa bolha. Deve ter. Deve ter. Mas vamos lá. Já não tá entendendo mais nada. Não é gay, dando flor. Será que tem o contrário do Dan, só que é homossexual também? Ah, mas aí é a vida normal do gay, né? Ah, bom. Feliz, rico e com vários homens. Sim. Porra, eu sempre me empolgo quando falo de gay. Que caralho. Gay é do caralho. Gay é rock and roll pra caralho. Inveja que eu tenho. Agora o gay não é mais rock and roll, mas enquanto ele era rock and roll era do caralho. Não, o gay é rock and roll, mas o militante gay... Ah, exatamente. Bom é gay e rico. Não, bom é gay e rock and roll, caralho. Não, o gay e rico é bom, porque é um homem rico. Sim. E o homem rico é livre. Pode ser. Pode ser. E é isso. Esse é o meu objetivo na vida. Mas, Petri, existem coisas na vida que valem a nossa liberdade. Tipo o quê? Mas ser gay é livre? Ser gay é ser muito livre. Ah, tudo bem. É ser super livre. E dinheiro é verdade. Por causa que você não tem filhos. É. Sim, mas o argumento é que... Mas vamos lá. Mas você não acha que tem alguns cargos? Ah, é uma pergunta. Que são meio gays? Não, não, não. A gente tava falando de ser verdadeiro, ser de verdade, o caralho. É muito bom pra mim, pro Petri, pra vocês dois, enquanto a gente é uma bolinha. Pode ser presidente, não é prejudicial você ser 100% você, sendo que você tem a responsabilidade e o caralho é quatro. Mas tu desejou esse cargo aí? Não, 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 não. Não tô falando isso. Eu tô falando assim, pessoas votaram num Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro, pra gente ver que ele é votado, ele sai de uma bolha dessas pessoas e vai falar com todas as bolhas. Ah, sim. Eu posso mandar tomar no culto do mundo e falar, eu quero seguir aqui. Esse cara não pode fazer isso. Porque esse cara, ele vai falar com todas as bolhas, obrigatoriamente. É meio que ele faz, né? É o que ele faz. Ele faz mesmo, foda-se. Ele manda. Você não acha errado? Porque ele tem que falar com todos. Ah, eu acho que eu prefiro. Porque esse cargo... Eu prefiro... Ele não é demagogo, pelo menos isso. Não, ele não é demagogo. Eu prefiro isso. Porque todos os presidentes vão ser uma merda, todo mundo que tá lá... Então, mas você não acha que esse cargo você precisa ser demagogo? Não. Não. Pelo menos ele me diverte um pouquinho. Eu acho que o cara pode ser verdadeiro e não falar tudo o que ele pensa. Sim. Sim, sim. Mas o cara pode ser verdadeiro e, pô, eu de fato acho que essa é a melhor coisa porque eu analisei aqui... É isso que falta. O Bolsonaro não pega e fala eu de fato acho que essa é a melhor política porque eu analisei aqui... Ele joga a patrocida só dele. Eu de fato acho que essa é a melhor política dada na minha bolha. Por isso que eu acho errado. E eu também acho errado. Porque eu acho assim, eu posso ter o poder de fazer isso porque eu sou um ser... As pessoas me comparam às vezes com o Bolsonaro. Você é comediante, pô. Exatamente. Eu sou comediante e eu quero atrair... Eu não quero que a... Eu não quero agradar a fã neurótica da gordofobia. Foda-se, você não gosta de mim. Foda-se. Eu não tô concorrendo a nenhum cargo. Exato. Foda-se. Agora, a partir do momento que eu tô aqui, nesse lugar aqui, eu falo com outras bolhas que não são mais minhas. Eu acho que aí você tem o maior dever ainda de ser autêntico. É. É o que tu fez com a Anitta. Tu foi autêntico pra caralho. Mas eu posso. Sim, sim. Eu posso. Porque tu não tem a psicopatia que te dá tal um cargo. Mas eu acho que o presidente pode também, cara. Puta, mas aí é... Aí que dá merda. Não, eu acho que é o contrário. Dá merda quando os caras pegam e falam. Não vou falar... Não vou fazer o que eu acho que é melhor. Não vou fazer o que o meu raciocínio lógico me mandou aqui. Mas aí você tá comandando a maioria pela sua bolha. Eu vou fazer o que vai agradar. Mas a bolha do presidente, em teoria, é um monte de cara que tá preocupado com a nação, né? Será? Não, em teoria. Por isso que eu falei, em teoria. Será que a bolha dele... Se a bolha dele for... Eu não acho que a bolha dele é realmente... Mas, por exemplo, se a bolha do cara for... Puta, tem que matar gay mesmo. Essa é a bolha do cara. Aham. Ele não devia ser presidente. Mas ele é. Mas aí eu acho que... Não é ele. Não é ele. É uma situação muito extrema. Mas é o que acontece hoje. Não, mas o que acontece são com situações mais cinzas que ninguém sabe o que é certo e errado. Porque isso aí todo mundo sabe o que é errado. Será? Ah, claro que sim. Tem muita gente que acha que não é errado. Tem muita gente... Muita gente, mas não é a minoria absoluta. Mas são as pessoas que apoiam talvez um cara ou outro. Mas por fato de ser a minoria absoluta, existe um... Tá, tá, tá. Tá, concordo. Concordo. É que... Não, não, mas é verdade. É que a minha questão é até onde essa coisa da sua bolha ser... Porque assim, eu tô vivendo em bolha. Petri também. Todo mundo vive em bolha, querendo ou não. Médio. A minha bolha é muito pequena. Tem bolhas menores... A minha é maior do que a sua. Pode ser. Eu atinjo mais gente que o flow. Com certeza. Não sei se com certeza, porque vocês estão muito grandes, mas... Hoje em dia, é que um dos meses pra cá a gente cresceu bastante. É que eu fui pra alguns lugares que vocês não foram. A bolha da TV a gente não atinge. Entendeu? Você atinge. Então eu atraí outras pessoas. Sim, sim, eu entendo. Eu atraí um cara, o velho. A bolha da TV vai morrer daqui a pouco, os velhos tudo vão morrer. É, tudo bem, que seja. Mas sim, eu entendo. O cara tá na Netflix, rapaz. Oh, é, a bolha da Netflix. Eu fui pra Netflix, teve um cara lá que nunca viu meu trabalho e falou que eu gostei dele, ele tá me seguindo. Com certeza, com certeza. Mas eu, de certa forma, eu tenho uma bolha, não sei o quê. A Anitta já tem uma bolha maior, não sei o quê. O presidente, ele fala com todas as bolhas. E aí, de repente, ele só tá representando 15% de uma população. Aí a gente vai entrar no argumento que eu acho que esse papel presidente tá tudo errado em visitar. É, bem o negócio meio rei, né? A gente não queria ter um cara decidindo tudo. Tá errado essa porra. Será que o futuro, então... Democracia direta. Será que o futuro não vai ser 45 presidentes numa nação? O futuro é... Rafael Lima é ditador e ele resolve tudo. Seria incrível. Seria incrível. Seria um conselho, né? Um conselho. Um conselho? Seria melhor. Porque é o ministério, o primeiro ministro. Ele não quer ser presidente. Seria o parlamentarismo. O parlamentarismo é isso. Mas mesmo assim, não dá tão certo. Porque tem outros estados. Se bem que é melhor do que o Brasil, né? A gente vai sequestrar o Rafael Lima e vamos obrigar ele a ser presidente do Brasil e ele resolve. Não, mas talvez... Cara, mas olha só. Se a gente tá entrando num modo que tá todo mundo nichando, dá uma sugestão futura que a política vai ser também evoluída a isso e vai virar um parlamentarismo. A bairros. Ou vai fragmentar, tá ligado? Ou eu espero que fragmente tudo. O núcleo do poder ele tá muito centralizado hoje em dia. Sim. Pra tudo, né? Pra tudo. E eu acho que a internet ele veio pra desfragmentalizar. Exato. E vai acontecer... Eu gostaria que acontecesse e eu acho que vai acontecer. Na política é a mesma coisa. Mas eu não acho que vai virar parlamentarismo. Não, não. Vai ser outra coisa. Eu acho que vai quebrar. Primeiro o Estado vai ter mais controle. Depois as cidades vão ter mais controle. Pode ser. E eu acho que a gente pode parar aí nas cidades. Porque se você parar pra pensar, o Bolsonaro não tem sossego. Aí vai entrar próximas eleições o Haddad. Não vai ter. Vai ter impeachment do Haddad dessa galera aqui. Ciro. E aí vai ter o Ciro. Vai ter o impeachment do Ciro. porque ninguém tá concordando majoritamente com porra nenhuma. Com porra nenhuma. A menos com um Temer ou com não sei o que. Porque não tem a função de você agradar esse cara. É uma maioria que discorda até. É. É a maioria discorda. É isso. É porque quando o cara tem que se eleger ele é obrigado a formar uma base. Sim. E essa base vai ditar o que ele pode fazer. Mas o Temer não teve essa base. Exatamente. Pelo seu ponto isso. Sacou? Sim. O Itamar não teve. O Mourão quando entrar ele não vai ter essa base. Espero que ele entre. Prognósticos. Também espero. Políticos. É. Eu acho que ele é tipo o Bolsonaro que não vai falar merda. Tá ligado? Sim. Mas ao mesmo tempo pode ser um puta jogo de xadrez se esse cara entrar. Com certeza. E esses caras foram geniais. Porque eu já pensei nisso. Vamos botar quem de vice. Põe um militar. Caralho. É uma ditadura criada e causada pela população falando me dá a ditadura. Não é uma ditadura mas é uma forma de pôr os militares no poder. Exato. Não é ditadura. Obviamente. Mas os militares sempre quiseram votar no poder. O militar vai votar no poder com o povo falando por favor venha. Exatamente. Já tem uns malucos nessa aí pedindo revolução. Olha essa conspiração doida. É. Isso é triste um pouco. É o que está tentando se fomentar. Toda vez que vai lá no negócio do Bolsonaro as passeias do Bolsonaro vem aquelas faixas de Intervenção militar. E o Bolsonaro vai lá dar o aval ele também tem que tanto fomentar aquilo. Ele quer que aquilo cresça. Só que felizmente não cresceu. E eu acho que não cresce. Ou seja talvez a gente está falando algo que é muito óbvio para quem está dentro do espectro político falando mano pessoal do flow os vices nada mais são do que a forma da gente colocar o poder do jeito que a gente sempre quis. Mas é por isso que o PMDB nunca se coloca ninguém é sempre uma porra do mundo. Mas isso é total o PMDB é tipo mano eu vou controlar o poder e vou deixar a minha marionete ali tomar uma tapa. Se você não for eu não vou apanhar. Se todo mundo jogasse RPG do Vampiro o PMDB é o Ventrue. Deixei essa aqui e fui me ver. Mas é isso é o House of Cards. Total. Não gente eu não vou lá beijar a criança deixa lá o cara beijou a criança e olha lá o cara está tomando porrada no Facebook pessoal a gente vai entrar acho que em sete meses sabe assim vamos lá dez sem precisar beijar a criança sem precisar beijar a criança oito set entramos ah eu vi esse cara é um idiota vamos ajudar o Brasil um dia a gente vai um dia acho que a maturidade da sociedade vai vir com a internet e talvez a gente aos poucos melhore isso não sei eu sou um pessimista eu acho que não eu também eu sou igual o Petri cara mas na humanidade a gente sempre melhorou não tudo bem melhorar é uma coisa mas resolver resolver a vida não é um jogo que se termina né sim concordo e se você parar pra pensar que é interesse mundial puta frase é interesse mundial que o Brasil seja do jeito que é você acha que as empresas grandes não falam puta o dia que o Brasil for sério a gente não vai conseguir lucrar pra caralho verdade você tem um ponto muito forte aí porque na Coreia do Sul é muito certo é eu tenho a empresa Meireles celulares na Coreia do Sul mano é muito fiscalizado eu não consigo lucrar no Estados Unidos vou lá pro Brasil mano aqui ó Brasil tá aí ganhou aqui dinheiro o deputado me deu gente vamos manter o Brasil do jeito que tá porque lá é onde eu ganho dinheiro pra caralho lá na África é onde eu ganho dinheiro pra caralho deixa uma merda a África porque vai ter competição né se os brasileiros começarem né a fazer também a parar o interesse é que aqui seja uma merda o interesse é total mano e eu sofro com isso sofro com essa porra porque eu poderia ganhar mais dinheiro é o final né caralho cara mas obrigado o Arthur acabou né a gente percebe quando acaba é acabou acabou tu sente o final tu sente mas a gente tá umas 3 horas aí quase e tem literalmente 3 horas é e tem uns beats aí pra gente ler também que vai mandar perguntas aí tá é é fala pra caralho caralho tem beats a galera nem pagou pela essa palestra hoje eu saio triste hoje eu saio vendo que não há esperança é muito bom o Petri viu sorrindo eu voltei pro Petri em 2016 agora ele tá malzão ele vai pro Twitter esses pobres é lei moral é gorda do vegetariana drive-in é isso que eu vou fazer o mapa mental do podcast Michael Jor Muhammad Ali é lei da moral em cima ou embaixo imposto de renda atravessar a faixa e aí se atravessar a faixa pode matar gay é bom então corta aí Janzão pra gente ir pro intervalo então avisa aí a galera agora vai mutar aquele intervalinho intervalinho pra passar o Eds se quiser pegar uma cerveja fazer um xixizão se você tiver assistindo o VOD nem precisa pausar vai lá mijar deixa passando ele vai mutar agora estamos de volta galera agora sentados numa uma Philip Scottler escadeira Philip Scottler pro cara das oito que vai chegar cara eu sei até o modelo dessa porra é uma Herman Miller Sail não a gente tava falando aqui né que antes da gente chegar ele falou não a gente tava trocando por uma Herman Miller a gente ficou imaginando a Herman Miller cara quanto que custa não precisa falar o valor dessa qual o valor que você falou que tivesse cadê então a Herman Miller é a marca que tem uma poltrona chamada Charles Eames que é uma poltrona vem uma poltrona assim baixinha com um puff pra você botar o pé que custa 63 mil reais cara é o valor de um ser humano é você sentar num ser humano gordo fofo tá ligado é só eu pra minha filha é você tá ligado você é uma Herman Miller ela vira pra mim e fala assim papai não emagrece você é fofinho tu vale 60 mil reais de acordo com a tua filha Gilberto Barros 60 mil reais ele vale eu acho que ele vale um pouco mais ele é maior né eu comprei uma Gilberto Barros premium 60 pau fica o Gilberto Barros sentado eu sento nele e almoço vamos pra pergunta aqui que o Maurício tem compromisso vamos lá albedo707 mandou 300 bits e falou salve gente meu nome é Alberto e eu assisto Flow desde o início o Monark fez minha infância e vocês moldarem quem eu sou hoje meu aniversário foi ontem e se vocês pudessem dar um parabéns ia ser muito importante pra mim valeu e paçoca para do idolateria valeu albedo707 obrigado só não tatua o Monark por favor não faça isso tatua parabéns o Ablinal1 mandou 300 bits e falou salve de novo ontem mandei uma pergunta pro Freud para pedir minha mina em casamento no João Rock fortalece na ponte do contato aí reforça com ele lá meu instagram kkk arroba vtrhp pro Freud pedir a mina dele em casamento exatamente ele quer que o o Freud não pode ser outro cara tem que ser o Freud Freud tem que comer mentira casa com a minha mulher casa com a minha mulher ele quer pedir a mina dele em casamento no show do Freud ele quer fazer isso isso é meio chato é muito chato vai fuder o show do cara pra ele é muito velho você está sendo muito egoísta por 300 bits destruindo os bits do flow vamos lá é o novo quadro é o novo quadro porque o cara tem imagina o Bon Jovi vem pro Brasil tem o bagulho uma estrutura agora tem que ceder o espaço pera aí 10 minutinhos galera 10 minutinhos tem que ouvir o Carlos quer casar com a Sônia pera aí Carlos vai fuder a nossa estrutura pra mostrar um powerpoint vamos lá eu ia tocar a próxima música galera vocês querem ouvir? sim mas agora Carlos vai casar com o Sônia pera aí por causa de uma DM o jhne8899 mandou 300 bits Maurício seu lindo Petri nosso rei todo poderoso seu gostoso te amo o que é isso? é uma declaração de amor tinha um cara chamado Douglas não é John é John te amo só dá ele falou vocês são foda salve Janzão esse é legal ele deu dinheiro só pra falar maluco só coisa maneira parabéns é isso fortalece o outro foi dou dinheiro mas me põe pra casar tá pagando pra se fuder ainda o Zulu BR17 mandou 500 bits e falou salve Flo parabéns pelo todo o trabalho mas e aí Igor me deu bolo no Twitter de novo não vai experimentar os lanches não brincadeiras à parte obrigado pela humildade Igor sou teu fã ah tá esse é o moleque depois a gente vai desenrolar essa parada aqui é muito bom isso aqui é um futuro é muito escroto é tipo a sua mãe pagar pra te dar um recado Igor seguinte era aquele negócio que eu botava na cintura é cara você não ouve mais sua mãe a não ser que ela te pague 100 bits é um pager é um pager você não ouve mais sua mãe a não ser que ela te pague 100 bits tá bom a mãe quer falar comigo manda aí 300 bits manda um recado no flow lá que eu vejo o Marcelo Oliveira Marcelo Oliveira Code mandou só 500 bits esse aqui é melhor ainda não fala nada só me dá com dó o Du Du Cueca o De Cueca o De Cueca mandou 400 bits e falou salve monarquia Igor manda um salve pro Maurício que está parecendo o Mike Wazowski gordinho e careca Mike Wazowski sabe quem é do Monstros S.A. o que tem um olho porra caralho é bom isso é um belo é um belo apelido de gordo o Matheus Perdendo mandou 300 bits aqui é o Matheus Carniceiro comediante Curitiba muito bom esse moleque ó maneiro Matheus eu cheguei a falar com é bom deixa eu chegar lá ele me mandou um whatsapp aqui ele me mandou pra mim também chato hein Matheus porra mandou pra todo mundo um whatsapp caralho Matheus mandou pra mim também arruma uma mulher filha da puta sou fã de todos vocês aí já fiz shows com Meirelles e com Petri eles são foda pra caralho seria uma honra participar do Flow Podcast Flow muito melhor que o podcast saco cheio e caralho caralho não deixava tentei mandar um recado aí pelo donante da Twitch TV vamos ver qual vai ser o Matheus mandou vai ser que tu vai pra puta que pariu o João Matheus 75 mandou 300 bits e falou tem 15 anos e curti o papo sobre imposto de renda ele pagou e agora ele se fudeu ele entrou na malha fina donante tirou 500 reais quantos bits ele mandou? 300 já vai 5% de imposto ajuda um pouco saber sobre tudo pagando pra dizer que a desinformação é o melhor podcast do Brasil e pedir um salve pro grupo J2D obrigado por esse podcast seus lindos um abraço J2D a gente não sabe o que é que a gente tá agradecendo essa empresa nossa que mata judeus imagina e a gente falando valeu aí os caras pegam essa porra cancela a gente parabéns J2D olha Maurício Meirelles o Space Invader mandou 300 bits fala flow podcast petrola e bolos tá foda nem tirando se a barba era o bolos mesmo ainda piada de 1998 não mas o cara tá igual a mim ainda vai continuar vai persistir ah entendi tentei emagrecer não rolou tu não fez nada na quarentena não tinha exercício fiz fez você acha que eu engordei? não vai igual então eu fiz porque a tendência era piorar entendi é eu engordei com certeza curtimos bastante o trabalho de vocês principalmente desinformação temos um grupo no zap zap para discutirmos coisas insignificantes boa desinformação ouvir de desinformação é isso aí mesmo como podcast metal em que um dos participantes o Leonardo aí ele manda aqui o instagram é mrkindere no instagram tem uma tara em darpo petri com o monarque narrando e o Igor dando risada ao fundo falando caralho conto com vocês para realizar esse sonho o cara está um pouco perturbado caralho realmente doente que sonho de merda meu deus do céu caralho que sonho de merda o dog john mandou 300 bits falou Maurício acho o seu trabalho muito bom comenta um pouco sobre o seu podcast ouvi o do drive-in inspirou a pensar em nossos projetos obrigado é isso mano o meu podcast é meio coaching é bizarro mesmo mas não é coaching de você é capaz não é isso eu acho que é inspiração mesmo de mente sabe o que eu acho sabe o que é engraçado meu podcast ele é muito sobre minha terapia faço uma terapia com a galera sobre como é que foi minha semana uma coisa meio meu mês porque eu não atualizo com a frequência e aí de um tempo para cá cara eu comecei a perceber que a minha essência é a essência de um diretor de marketing ou de um pedreiro ou de um cara que vai casar a essência é meio parecida e aí eu falo muito sobre gatilhos mentais assim do tipo o que me impede de escrever um texto porque que eu tenho medo de subir no palco porque que eu tenho tesão em subir no palco e isso motiva um cara que trabalha na obra você vai por esse caminho e o grande lance que eu acho que é o meu podcast tem muito a ver com o do Petri eu acho que é mais é mais cotidiano é o meu começou sendo muito reflexivo é o meu é muito reflexivo e hoje é os dois hoje eu faço uma parte reflexiva e outra parte sobre o que está acontecendo é o meu é só reflexivo é só sobre reflexivo sobre a minha essência sobre o que eu acredito sobre o que é meio o papo que eu tive aqui e isso é você é um cara que está na estrada há tanto tempo já fez tanta parada e é legal ter esse insight essa que é a parada porque se eu fosse um cara normal no sentido de mídia se é um cara desconhecido sei lá eu eu acho que não teria tanto interesse mas eu acho que o legal do podcast é que eu estou numa pirâmide das pessoas acharem que eu tenho a melhor vida do mundo porque ele é um comediante ele ganha dinheiro pra caralho e ele faz as pessoas rirem e aí eu mostro para as pessoas que a minha vida é tão bosta e frustrante quanto a vida sua que você acha ser uma merda e frustrante e a minha vida é tão do caralho tanto quanto a sua também que eu acho que a sua vida é do caralho é normal cara sim sim mas é um comediante eu acho que o comediante dos últimos anos é desculpa comediante de outras gerações vendia muito essa coisa de ter uma gravata roxa e cair no chão e dar risada vocês crachadas eu acho que o comediante de hoje ele é um filósofo dos novos tempos eu quero muito ir por esse caminho eu concordo até porque você ter a capacidade de fazer comédia é um exercício filosófico de entender o pensamento de porque aquilo é engraçado e de despretenção também porque você tendo pretensão você não consegue chegar nos lugares é uma despretenção eu tenho muita ambição eu não tenho ganância eu não tenho pretensão eu tenho uma parada do tipo tem uma desprezinha de pretensão e ambição é que a pretensão ela surge quando tu menos espera aí tu percebe puta tava sendo pretensioso várias vezes eu sou aliás eu não tenho a pretensão como a minha gasolina mas eu tenho uma ambição todo ser humano tem momentos não tem como é que pra escrever a piada se tu tiver a pretensão que ela seja engraçada ela não vai ser engraçada entendeu essa é a ideia eu já me tornei um comediante pretencioso e eu tomei muito no cu quando eu fui um comediante pretencioso e aí eu tento sempre mostrar que tipo mano a comédia é menos pretensão é mais pra cá é mais você pra dentro é mais interno e os comediantes bons os que eu amo hoje que tão surgindo são muito de dentro pra fora tá ligado é isso podcast ali no spotify é Maurício Meirelles no spotify a Luana Gomes mandou 300 beats Maurício conta alguns bastidores como foi trabalhar com a Anitta no multishow aquele programa era mara já falamos pra caralho sobre isso cara tem um vídeo meu que eu fiz porque eu falei foi tão surreal trabalhar com a Anitta não, não senti eu conheço a Anitta já eu já convivia com ela não, isso nunca chegou a acontecer embora próximo não, o cara fala um bagulho solta uma bomba do nada ah, ninguém tá vendo então tá mutado né então tem o que sete pessoas não Maurício um milhão o cara tá manhã no TV Fama veja Maurício Meirelles revela você tem noção que eu sou a ponte pro flow virar mainstream eu só tô falando uma bota fala aí comi a Anitta vai vai que corta comi a Anitta sete vezes TV Fama tamo junto aí tá você ok, ok no programa Flow os caras nem sabem é total Flow que os caras falaram a gente inclusive já ouviu Flow mesmo sim, sim não, mas assim eu fiz um vídeo eu tô fazendo eu me fudi muito o YouTube acabou comigo nesses últimos anos então eu resolvi fazer vídeos que eu tenho muita vontade de fazer eu tava você vê eu tava meio refém do YouTube olha a merda aí eu falei quer saber vou botar uma câmera aqui vou ter papo com a Emily eu tenho muito eu tenho muita história engraçada de bastidor vi bastidores do caralho trabalhar com a Anitta é um bastidor muito engraçado eu fiz um vídeo de 18 minutos sobre todas as coisas muito engraçadas que é trabalhar com a Anitta como por exemplo só pra dar uma prévia são 18 minutos vou dar um gostinho que a grande graça é que você tá fazendo uma reunião de pauta com a Anitta e tu fala assim eu vim do CQC vim do Pânico eu sei fazer formatos mas minha cabeça ela é limitada porque eu falo assim Anitta cara essa ideia sabe que a gente podia fazer vamos chamar o David Brasil e ela fala cara não vamos chamar o Drake aí tu fica pensando o MC Drake quem é o Drake o cara do Condizilla não ela pega o telefone liga pro Drake e aí eu comecei a pensar e falei mano eu não posso ter o sucesso que essa mina tem porque eu com o Drake nos meus contatos eu ia ser um imbecil mas eu ia be bullying com o Drake cara o Drake ia fazer uma música do gemidão do Whatsapp em 3 dias porque eu ia ficar mandando gemidão eu ia mandar rola eu botaria no grupo eu, Petri e o Drake eu sei esses caras imbecils agora o Drake semana que vem falou o podcast é eu falo o Drake topa aí os caras são gente boa eu ia ser esse lugar assim tá ligado e é uma merda é uma merda porque quando você tá com a Anitta tudo reverbera pra você tudo porque cara antigamente a minha vida era o que? comediante Maurício Meirelles ali fala as merdas de repente você tá com a Anitta eu trabalhei com ela 6 semanas eu vivi 49 polêmicas caralho é que foi bem na época do Léo Dias não, qualquer época da Anitta é turbulenta porque ela é muito grande então se ela fala uma frase gente eu acho que Coca-Cola meio que me dá vontade de arrotar isso já é uma notícia no UOL e aí eu acordava eu clicava sabe quando você tem no seu Instagram assim você tem você e você tem as pessoas que tão falando de você eu clicava maluco é 90 pessoas falando Maurício Meirelles porque você começa a ser o amigo da Anitta só que eu sou uma pessoa normal então eu falo assim ah é uma merda ter filho amigo de Anitta diz crianças não devem existir e fofoquinha Manaus sabe assim o que vocês acham do comentário esse cara é um merda Inês 90 anos com um gato essas pessoas começam a entrar na minha vida me arregaçando tá ligado eu falava mano não tem nada da ver sabe quem lê o fofoquinha Manaus minha mãe então a minha mãe começa a achar que eu sou um puta psicopata por causa da visão que as pessoas tem em relação ao que é sabe assim uma doideira velho eu falei eu não quero isso parece que tu sempre cheirou cocaína é muito bom é bizarro é muito bom não deve ser um gato com um gato é bizarro tipo a Anitta te leva pro lugar que você não quer estar resumo a vovó com um gato é ruim agora é tu vai Monarch eu tô perdido a Luana mandou aqui também by the way Monarch nem guindaste vocês já me explicaram que esse nem guindaste é o meme mas eu não lembro o que ele significa nem guindaste tira ela de cima dele vai sentar tão forte que nem guindaste é entendi depende de qual Luana depende e de qual guindaste também é um guindaste é difícil tá nessa equação aí cara ela quer sentar no Monarch então pelo que eu entendi ou quer trabalhar no Monarch cara eu não sei onde tá é o Álvaro Dutra Samy de não sei onde tá mandou 300 bits nessa porra aí fala Maurício e Petri vocês são do caralho tem uma pergunta pros dois comecei a estudar stand up agora qual livro vocês recomendam putz meu curso vai assistir stand up pra caralho né eu tenho um curso disso eu vou vender o meu curso vai no meu instagram mano vende porra eu não sabia que tu tinha um curso tem um curso de criação então fala sobre esse curso aí que eu tô por fora vai no meu instagram nos destaques tá lá um curso chamado fracasso humor sucesso que é bem sobre porque eu não falo sobre técnicas de stand up tem que ser o problema não tem técnico se tu for ver comediantes tu vai ver que cada um segue um tipo de comédia eu não acredito em técnicas o setup funciona depois tem algumas ferramentas que eu posso ajudar você a fazer foi o que eu fiz e muitas das coisas que eu fiz é muito sobre gatilho mental mano como é que você pode o que eu fiz eu peguei cinco competências que eu acredito ser importantes no stand up uma delas é por exemplo você não ter vergonha então eu entrevistei uma atriz pornô pra explicar como é que a mente dela funciona pra ela abrir a cabeça dela eu falo mano se essa mina tá dando uma dica se essa mina põe dois pau na cara e não tem vergonha ela pode me ensinar muito por que eu tenho medo de subir num pau com o microfone tem alguma coisa ali que eu posso aprender e a partir dali eu comecei a chupar pau pra caralho isso que eu ia falar e ela te ensinou a chupar dois pau ao mesmo tempo mas acho que assiste as coisas que tu gosta de assistir e descubra o que você quer é e vê tenta às vezes tenta copiar um cara que tu achou legal vê o que acontece faz um show e assim tu vai tentando porque se tu for num livro de técnica tu vai acabar virando um cara sem personalidade nenhuma exatamente a primeira coisa mas vai acabar trabalhando no Zorra Total é aí são as escolhas da atravessar ou não a faixa exatamente total caralho estamos nessa né o Panta Leão menino puto mandou 300 bits falou Maurício Melhares é um cara muito gente fina vi no Instagram que ele está vindo para Cuiabá mandei uma mensagem pra ele no Instagram eu não estou sabendo tu está indo para Cuiabá agora agora está no avião agora Michael Cursor comigo foi o monarque que deve ter comprado essa passagem não fica pior fica pior e você colocou o nome dele como convidado do show hã? entrei de graça e ouvi no show ah tá isso foi no passado foi no passado ah que susto caralho falei mas eu estou indo para Cuiabá agora por isso que a Emily ligou no atendo tá o cara da TAM parado te esperando até agora acho que foi eu que errei na leitura mesmo entrei putz entrei de graça e ouvi o show da história de uma menina que foi na casa de swing e engasgou com dois caules na boca já lembrei quem foi esse cara é um fã que estava sem grana nenhuma dando uma puta dica para os caras ele estava muito sem grana ele mandou uma mensagem para mim do tipo velho puta sou muito seu fã mas não tenho dinheiro falei mas me dá seu nome que eu ponho você aí ele entrou no show e foi um dia memorável que entrou uma mina eu tenho um projeto chamado Traumas que eu entrevisto pessoas anônimas com histórias engraçadas que o Porchat agora tem um programa disso com pessoas famosas e agora eu sou a cópia do Porchat é sempre isso é e não não acho que nem foi veja Maurício Meirelles no Flau agora sim não mas até conversei com o Porchat porque as ideias são muito parecidas mesmo mas não é tão difícil chegar nessa ideia de entrevistar a história e essa menina ela tinha uma história que ela foi no swing e chupou dois pau e ela contou muito de boa e até semana passada que ela pediu para tirar o vídeo que ela falou acho que está me atrapalhando no meu trabalho eu falei nem fudendo eu ganho 4 reais de AdSense não tirei tirei na hora lógico o Pancada mandou 300 beats fui no show do Petri que o mal abriu em novembro de 2018 ah o primeiro que eu fiz aqui em São Paulo caralho satisfação total de trocar ideia com vocês e acompanhar desde o começo dos dois podcasts sabia que esse foi um dos shows mais bizarros que eu já fiz só porque tu abriu o show dele ele estava com muito medo do meu público o público do Petri me dá medo o público do Petri são vários Petrizinhos são vários caras igual o Petri com um moletom meio arrumado olhando para mim esse cara é comunista na época era assim lá vem suas piadas dele é ruim lá vem com piada ruim aí eu entrei fiz uma é ruim ruim todo mundo riu depois foi rindo aí ficou legal não mas eu gosto eu acho que o público do Petri ele se tornou um público meu até assim é tem bastante gente misturada porque a gente entrou num caminho meio de porra mas posso falar porque foi um show ruim porque naquele show eu não fui com a minha verdade ah você estava com querendo ser aceito é ali eu estava querendo ser aceito porque não é o meu público é foi o que eu fiz em todos os shows que eu abri teu eu estava assim querendo ser aceito é é uma merda isso eu me livrei disso há um pouquinho por isso que o Jesse Unique é do caralho Jesse Unique foi no show do abertura do Chris Rock ah sim só negão progressista e fez só piada de negro só piada escrota aí eu falei caralho esse cara é foda ele falou foda-se eu sou assim porque que eu vou me adaptar esse cara pra pegar um público que depois eu vou falar não fica comigo esse Jesse Unique é interessante o pessoal ver o pessoal que não conhece muita comédia pra ver onde é que vai até onde vai o limite porque o Jesse Unique ele expande o limite da comédia mas lembrando ele nunca passa do limite da lei né porque é tão bem construído exato então o cara pra ele fazer esse tipo de comédia ele tem que saber o que ele está fazendo mas ele é gringo? gringo é isso que eu acredito americano? quando você chama você já foi num show desse aí presencial já vi muita coisa que eu falei uou cara eu vi Sarah Silverman já te contei essa história né não eu fui no aliás no olha que foda cara porque muita coisa aconteceu na minha vida que eu não acredito eu fiz show no Carolines né que é uma das maiores casas da Broadway cara tu falou pra minha vida essa merda e eu fui no Carolines há sei lá 5 anos atrás eu o Patrick Maia a Emily e tal e era o show do qual o nome daquele cara que faz os roasts? Jeffrey Ross o Jeff Ross eu adoro com o Atel? o Dave Atel? não ele estava sozinho e a abertura foi a Sarah Silverman vocês conhecem a Sarah Silverman? conheço ela estava meio tipo ali e ela falou vou testar o material e o Carolines lotado eu vi a Sarah Silverman é isso que eu acho foda da comédia vai tomar no cu ela subiu no palquinho ela pegou um caderninho Sarah Silverman 40 anos de carreira Saturday Night Live foda ela pegou um caderninho aí ele falou ai eu sou a Sarah Silverman caralho a Sarah Silverman tá aqui primeira água uma merda a piada água que não funciona é uma merda uma piada horrorosa assim segunda ela falou a premissa era mais ou menos eu acho que criança tem que ser até a hora que tá fetal depois que depois que nasce é uma merda eu sou a favor não eu sou a favor de matar crianças ela falou eu sou a favor de matar crianças quando elas fazem 3 anos de idade a partir dali é uma merda tem uma premissa meio humorada mas ela falou isso eu juro pro Deus todo mundo diz assim uou e ao mesmo tempo olhando pro Patrick falando caralho isso é tão do caralho essa mina ela tá se arriscando num grau tão errado mas tão certo pro que é o que a gente acredita porque ela falou simplesmente depois ela acabou ela falou é acho que não funcionou não funcionou e toca foda e ela não pensou vou perder 90 milhões seguidores patrocindo ela falou ih caralho essas piadas talvez não seja pra esse público mas eu fiz a piada aí eu falei é do caralho e ela não desmontou isso que é o mais legal eu naquela situação eu desmontaria por isso que ela é foda e eu não sou ah aí você tá sim mas por isso que eu sou amador ainda cara tem que ter um fala aí ele sabe é que lá a cultura é muito diferente mas você tem que ter um estômago pra falar mas é a cultura cara lá eles tem essa cultura de eu vou testar esse absurdo aqui o stand up já tá muito mais desenvolvido eu concordo mas por isso que não dá pra você eu tenho um especial no Netflix caralho é uma conquista muito grande mas não significa que eu estou no grau de um cara que tem um especial no Netflix nos Estados Unidos e eu tenho que ter a humildade de entender que pra eu chegar nesse nível eu tenho que aguentar esses estômagos que a Samina aguenta que eu ainda talvez não aguente tanto mas tu tá construindo esse caminho é onde eu quero ir e eu vou ir pra cá legal eu gosto bastante agora tu lê aí a última a última é a nostalgia 4 nostalgia ele mandou 300 beats e falou só quero que o Jean explique em voz alta e clara o que é o jogo e que merda é essa que aparece do nada no fogo mas não sei o que é isso aí cara ó vou explicar o jogo por cima o jogo é uma parada que quando você entra você tá participando do jogo e o objetivo é você nunca lembrar dele se você lembra dele por algum motivo você perde e é só isso uma vez eu coloquei de zoeira a galera começou a pedir nos outros agora eu coloco foda-se tá ligado aparece um jogo aí tá ligado o jogo é tipo a Matrix perdeu perdi é isso exato por exemplo a gente tava 35 anos ganhando o jogo porque a gente nunca pensou no jogo a partir de agora a gente perdeu todo mundo aqui perdeu na live acabou de pensar no jogo perdeu podia ser verde podia ser verde é a mesma coisa é se pensou verde a gente perdeu o jogo é um jogo que ele inventou e fez as pessoas perderem é um meme é um meme o jogo é antigo isso é antigo pensa ou se você olha você automaticamente entrou no seu cérebro então você perdeu o jogo entendi tá ligado é tipo aquele tem uma mina toda gostosa levantando a saia assim aí tá escrito na tabaquinha dela assim perdeu não podia ter olhado pra lá pronto você descobre a regra depois entendi mas não tem muito objetivo não tem o objetivo é é um cacacá e melhorar o mood do chat que aí o chat vira todo perdi, perdi cacacá mas o meme deu certo a gente tá dois minutos e meio perdendo perdendo pra caralho fazendo vários ouvintes perderem também milhares de pessoas perdendo agora a gente tá então pega essa pílula vamos fazer isso virar uma pílula e joga pras pessoas só pra elas perderem bota várias vezes no instagram o mesmo vídeo esse vídeo tem que ter 12 milhões de views pra você ter certeza que 12 milhões de pessoas perderam verdade vamos fazer todo mundo perder agora vamos fazer todo mundo do mundo do mundo perder é só você compartilhar alguém faz a legenda em inglês aliás você perdeu you lost show e é isso galera muito obrigado todo mundo que acompanhou obrigado ao Maurício valeu Petri obrigado pela moral aí vocês dois vocês são fodas o papo foi muito eu ri pra caralho a gente falou mó sério eu ri pra caralho foi muito Globo News é né tem vários momentos tem um momento sério muito café com filosofia Leandro Karnal e o Cortella que tava impossível hoje os dois é hoje tava o Leandro peço desculpa aos fãs do Petri que vieram assistir só o Petri tem 5 outras edições só tem uma minha vamos fazer de novo isso aqui que foi maneiro e é mais maneiro ainda que vocês estão em São Paulo então é muito fácil agora eu vou ter duas putinhas do Flow quando o Vitor FBI não puder ver aí já sabe é isso e o Igor ligou alguém faltou lá Petri vamos lá correr a gente tem meia hora pra chegar no estúdio que a Ellen Mayer não tá pronta ainda é a mamília o cara tá puto se não falar o nome certo eu acho que ele já sabe o nome ele tá me suando esse é um bato o cara tem um puta patrocínio que você não ganhou o pior que não é que porra essa cadeira é foda é boba caralho a cada um minuto ele não porque a Ironman Lerner como é que tá aí e o e o e o Monaco que não ganhou um real nesse patrocínio ele tá ganhando dinheiro pra caralho 90 pau por mês ele com um puta carro é caralho mano é assim que as bandas brigam e quebram né exatamente um começa a fechar o contrato eu sou vocalista dessa merda eu vou ver a cadeira tá indo vamos falar como é que é o nome é Charles Charles Churchill é algumas paradas assim vou falar errado quer que eu fale o nome certo me paga porra é isso mesmo é isso aí é isso esse foi o podcast falou galera obrigado chama o táxi pra mim aí o Ellen Mayer liga pro teletáxi traz a nave traz a nave e o Uber Nave oi xa oi xa oi xa oi xa oi xa oi xa oi xa